A presidência, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Vou suspender a reunião por alguns minutos, só para a gente fazer a formação. Bom dia a todos e a todas. ...como as drogas sexuais, os estupros virtuais e as redes de violação contra crianças e adolescentes. Para isso, é necessário o esforço conjunto que envolva governos, organizações não governamentais, educadores, profissionais de saúde e segurança e a sociedade em geral. A conscientização, a educação e a implementação de políticas eficazes são pilares fundamentais para erradicar essas ameaças e construir um futuro mais seguro e protegido para gerações futuras. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet e também pela TV Assembleia. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes num bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos também com a participação do público, agora também online. Sob a presidência da deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, autora do requerimento que deu origem a esse debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Renata Ribeiro Fagundes, delegada de Polícia, chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, representando Letícia Batista Gamboa de Reis, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Primeiro Tenente PM, Marco Túlio Fernandes Alves, da Diretoria de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o Coronel PM Rodrigo Piasse do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Carlos José e Silva Fortes, Cazé Fortes, promotor de justiça especializado em direito penal e curador da infância e juventude, coordenador do Movimento Nacional Todos Contra a Pedofilia. Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI, representando a secretária de Estado, Elisabeth Jucai, Melo Jacometti. Convidamos também Felipe de Ornelas Caldas, delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia Regional de Manhoaçu. Nicole Peri Martins Lopes, delegada titular da Delegacia Especialitária de Atendimento à Mulher de Vespasiano. Eduardo Vieira Figueireiro, delegado de Polícia, chefe da Divisão de Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. José Francisco de Moura, prefeito, prefeitura municipal de Santana do Garambel. José Maria Pinto da Silva, prefeitura municipal de Rosá de Oliveira, de Limeira, prefeito. Obrigado. 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 Convidamos também Ângelo Ramalho Álvares, delegado titular da Delegacia Especializada de Apuração e de Ato Infracional. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 Podem sentar, por favor. Senhoras e senhores, com a palavra, deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção e Combate a Ocio de Crack e Outras Drogas e autora do requerimento que deu origem a esse debate. Bom dia, deputada. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, a gente agradece a Deus pela oportunidade de realizar trabalhos como esse, tão importantes para a nossa sociedade. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, das pessoas que estão nos acompanhando de forma online também, de todas as autoridades. Eu não vou nomear as autoridades, já foram nomeadas, já cumprimentei pessoalmente. Então, em nome do Dr. Cazé Fortes, cumprimentar a todos que estão aqui na mesa. A maioria dos que estão compondo a mesa são membros da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. E nós teremos um dia intenso de trabalho, por isso que vou estar encurtando a minha fala, porque o objetivo desse debate público é estarmos trazendo aqui para a Casa Legislativa pessoas que estão todos os dias lidando com essa matéria. Então, nós fizemos uma mistura da Comissão de Enfrentamento às Drogas com a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, e fizemos uma relação entre essas duas pautas, trazendo também muitas nuances do crime cibernético. e, durante o dia, nós vamos poder entender o que tudo isso tem a ver, o que uma pauta tem a ver com a outra, e eu tenho certeza que será um dia extremamente produtivo aqui na Casa Legislativa. A nossa intenção é essa mesmo, é trazermos opiniões diversas de profissionais das diversas áreas, inclusive da sociedade civil, como nós temos aqui hoje a Vanessa, representando a sociedade civil, vai falar na mesa no período da tarde, que são aquelas pessoas que estão fazendo o ativismo, estão fazendo o trabalho social, o trabalho de acolhimento, o trabalho de orientação e de forma voluntária. Então, nós queremos aprender muito aqui. São muitas coisas novas, que angustiam muito os pais, principalmente os pais de crianças e adolescentes, que não sabem lidar com essas questões da atualidade. Então, nós estamos aqui para orientar e também a principal finalidade é ajudarmos a construir legislações sólidas, firmes, consistentes, e que realmente irão impedir esses tipos de crimes, e que, quando esses crimes acontecerem, que possam estar aplicando a justiça de forma eficaz e resolutiva, que não é o que nós vemos acontecer hoje em dia. Então, muito obrigada a todos pela presença, e eu desejo um dia maravilhoso de muito debate e muito aprendizado. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, deputada. Convidamos agora para a sua breve saudação a senhora Renata Ribeiro Fagundes, delegada de Polícia, chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, representando Letícia Batista Gamboa de Reis, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Eu vou cumprimentar todos os presentes aqui, a presença da deputada Sheila, agradecer a oportunidade de, novamente, fazer parte da Frente Parlamentar e de estar aqui hoje discutindo um tema tão importante. A gente vê no nosso dia a dia do atendimento às crianças e adolescentes que os crimes, eles vêm avançando, principalmente no meio cibernético, de uma forma muito assustadora. E, se a gente não discutir e não buscar soluções, buscar orientações e formas de tratar esse assunto, tanto com as crianças quanto com os pais, a gente não vai conseguir uma devida responsabilização para esses agressores. Então, eu desejo um bom dia de trabalho a todos e espero que a gente, ao final do dia, consiga realmente encontrar soluções ou avançar no debate com relação a esse tema. Muito obrigado. Convidamos agora o primeiro tenente PM Marco Túlio Fernandes Alves, da Diretoria de Operações da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o Coronel PM Rodrigo Piascio do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Bom dia, Marco Túlio. Bom dia a todos. Para nós, da Polícia Militar, é uma satisfação muito grande estarmos hoje aqui compondo a mesa, nesse debate público tão importante. Nossos agradecimentos à deputada Sheila, na pessoa de qual nós cumprimentamos todas as autoridades aqui presentes. E a Polícia Militar conta muito com o apoio de toda a rede de enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes. E, realmente, só esse debate público para promover esse fortalecimento dessa rede, nós vamos conseguir avançar. Então, nossos agradecimentos por estarmos aqui hoje e esperamos contribuir também para avançar nesse tema. Muito obrigado. Nós registramos, agradecemos a presença de Vanessa Amaral Lima, fundadora e idealizadora do Instituto Mila, Movimento Infância Livre de Abusos. Elisandra Vicente Martins, vice-prefeita, prefeitura de Fervedouro. José Vandionísio Marcelino, vice-prefeito de Santana do Garambel. Agradecemos também Elaine Balbino de Meirelles, secretária de Desenvolvimento e Ação Social do município de Rosário de Limeira. Senhoras e senhores, convidamos agora para a sua saudação Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDESI, representando a secretária de Estado, Elizabeth Juca. Bom dia, Duílio. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham aqui presencial, virtualmente. Bom dia, deputada delegada Sheila. Quero iniciar parabenizando por essa iniciativa. E aqui, enquanto representante da CEDESI, onde, no âmbito dos direitos humanos, nós temos a Diretoria Estadual de Políticas para Criança e Adolescente, o Conselho Estadual, acompanhamos os trabalhos dos conselhos tutelares. Então, essa é uma situação que nos aflige muito, porque ela mobiliza não só gestores públicos, parlamentares, rede de enfrentamento, mas a sociedade como um todo. A desinformação se combate com informação, com conscientização. E nós acreditamos que precisamos avançar nas campanhas de conscientização, na articulação do trabalho em rede, com o trabalho das polícias, das delegacias especializadas, na responsabilização dos pais e responsáveis, mas também com a conscientização das nossas crianças e dos adolescentes que têm cada vez mais acesso às redes virtuais. E os crimes acontecem muito nesse ambiente virtual. Então, nesse sentido, estamos aqui para contribuir, para aprendermos juntos e para construirmos caminhos que tirem as nossas crianças e adolescentes desse risco. Muito obrigado. Muito obrigado, Duílio. Senhoras e senhores, nesse momento passamos a palavra ao senhor Carlos José e Silva Fortes, Casé Fortes, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, especializado em direito penal, Curador da Infância e Juventude e Coordenador do Movimento Nacional Todos Contra a Pedofilia. Vai ter 30 minutos para a sua palestra e dispensada a formalidade das saudações pessoais. Casé Fortes, por favor. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Um prazer enorme, uma honra estar aqui mais uma vez, poder conversar com todos. mesmo dispensadas as saudações, eu faço questão de cumprimentar a delegada Sheila, a nossa deputada, por inúmeros motivos, especialmente porque precisamos mesmo de parlamentares hoje em dia, especialmente, esse momento que atravessamos, especialmente, que garantam a independência e a atuação dos três poderes de forma harmônica. E a Sheila é um exemplo de parlamentar que atua dessa forma. Eu queria até, Sheila, se você me permite, lembrando do nosso hino nacional, te dedicar um pequeno pedacinho ali, aquela parte que fala assim, mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Você é esse nosso filho que não foge à luta. Então, muito obrigado pelo convite e pela sua atuação. Eu queria cumprimentar a Renata, a doutora Renata, na pessoa de quem eu cumprimento todos os amigos, colegas de trabalho da Polícia Civil, cumprimentar o senhor Tenente PM, que sempre está conosco também nessa caminhada, junto com o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil também, está a PM, eu tenho muito prazer de estar sempre junto, recentemente estive lá no Congresso Nacional do Proerte, e foi muito legal, foi muito interessante, falando sobre esse assunto aqui. Cumprimentar o senhor secretário de Estado, os prefeitos, os colegas do Ministério Público e do Poder Judiciário que estejam nos acompanhando, e um abraço especial, me permito, para os amigos aqui presentes, a Vanessa do Mila, a Ivene, a Tainara, a Tainá, desculpa, viu, muito obrigado pela presença, e a todos vocês que eu sei que estão aqui, porque são interessados nesse assunto difícil, por vezes ingrato, que é falar de crianças e adolescentes, especialmente de crimes. estão pedindo para trocar a apresentação aqui, viu, gente? mas já vou comentando que eu não posso deixar de falar isso todas as vezes que eu estive aqui nessa casa, em outros lugares, e há mais de 30 anos andando por aí falando desse assunto, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para depois ressaltar uma afirmação. eu acho isso aí, cada um sabe de si e da sua crença ou até a falta dela, todas são respeitáveis, mas para mim o mais importante na vida é Deus. Agora, depois de Deus, eu queria perguntar, já dando aqui um spoiler, especialmente para quem tem filho, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Quem são? Posso dizer que são os nossos familiares e dentro deles os filhos para quem os tem? eu acho que essa resposta eu sempre ouvi sim, em qualquer lugar do Brasil e até fora dele, porque isso é muito natural, isso é muito claro, muito óbvio. Qualquer religião, qualquer legislação, qualquer país coloca em primeiro lugar a garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ou seja, da nossa próle, dos nossos filhos. Isso é uma coisa também natural que vem da biologia. Qualquer animal morre para defender o seu filhote. Qualquer pessoa que já tentou colocar a mão no ninho de uma galinha choca, eu sempre mostro esse exemplo, bem simples, bem prosaico, sabe o que eu estou falando, ela vai morrer se for necessário para defender a sua próle, os seus filhos. A nossa lei não fala de forma diferente, pelo contrário, eu fiz questão de destacar ali um artigo da nossa Constituição, que é a nossa lei maior, e nós estamos aqui na casa do Legislativo, nós somos regidos por lei. Lei democraticamente constituída. E de todas as leis do Brasil, a mais importante é a Constituição. Qualquer lei federal, estadual, municipal, depende da sua constitucionalidade. E a nossa Constituição, nossa lei maior, somente uma vez usou a expressão que está grifada ali, absoluta prioridade. para se referir justamente à garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. É a única vez, repito, que está na Constituição essa expressão como dever do Estado, da família e da sociedade, portanto, de todo mundo, sem exceção. E o que está escrito ali é o que todo mundo sabe instintivamente, que até os animais sabem, da importância da nossa prole. Nada há de mais importante no nosso país, inclusive por lei, do que garantir o bem-estar e todos os direitos, vida, saúde, educação, convivência familiar, comunitária, etc, etc. E está ali até expresso, reparem ali, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. isso que está expresso ali, que todo mundo sabe no seu íntimo, independente de lei, é o motivo pelo qual, quando nós vemos num noticiário uma criança que foi estuprada, um menino ou uma menina que foi enganado na internet, exposto de uma forma indecente, para não dizer coisa bem pior. Por isso que toda vez que nós ouvimos esse tipo de coisa, nós sabemos desses crimes, é que... Não, eu não. Isso nos gera, via de regra, uma revolta muito grande, uma tristeza. E, às vezes, gera até sentimentos que não são sentimentos bons, não. Nos gera raiva. vontade até de vingança não são sentimentos bons. O padre Fábio de Mello costuma dizer que nós temos sentimentos que são precários, são coisas que nós sentimos e não podemos evitar. Como nós não podemos evitar sentir fome, nós não podemos evitar se revoltar diante de um crime sexual, principalmente, contra uma criança de abuso ou de exploração sexual. E essa força, que é negativa a princípio, pode ser usada para o bem e deve transformar a raiva, a revolta, em indignação, em força, para que a gente possa justamente usar essa energia positivamente para lutar contra esses crimes. é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu já falei aqui várias vezes, dei muitos exemplos de casos que eu vi ao longo de mais de 30 anos como promotor de justiça, especialmente tratando desse assunto. Mas hoje eu quero, atendendo aos assuntos a serem tratados aqui, falar dessa relação entre droga e os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que eu chamo de crimes de pedofilia. Ou seja, crimes de pedofilia, quando eu me refiro a eles, eu quero dizer os crimes que estão no Código Penal, estão no Estatuto de Crianças e Adolescentes, que são crimes de natureza sexual e que têm como vítima crianças e adolescentes. São vários tipos de crime e a gente pode dividir basicamente, só uma definição rápida aqui para a gente conversar melhor, abuso sexual e exploração sexual. Exploração sexual tem a ver com dinheiro, com lucro, com grana. Gente que usa crianças e adolescentes para ganhar dinheiro, usa o corpo delas para ganhar dinheiro. Ou seja, explorando crianças e adolescentes prostituídos, explorando pornografia infantil que é vendida na internet em grande escala e gera muito lucro. Temos produções de pornografia infantil voltadas para o mercado da internet há muito tempo e geram muito lucro no Brasil e fora dele. E o tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, todos esses são delitos de exploração sexual. E temos o abuso sexual, que está intimamente ligado. abuso sexual é melhor explicar com uma pergunta. Por que uma pessoa estupra uma criança pequena de dois anos, de quatro anos, um bebê? Às vezes, infelizmente, isso acontece mais do que a gente pensa. Faz isso porque gosta, porque sente prazer em fazer e porque não tem o mínimo escrúpulo dos males que vai causar na vida daquela criança que foi vilipendiada ali, que foi vítima desse abuso sexual. Desse tipo de assunto que nós vamos tratar aqui hoje, são vários crimes que eu chamo de crimes ligados à pedofilia ou crimes de pedofilia e eu vou tentar cumprir o meu horário, portanto, vou passar algumas partes ali bem rápido. Eu coloquei uma série ali de notícias só pra exemplificar de revistas, de jornais, internet, televisão, revistas famosas, revistas não tão famosas, jornais conhecidos ou de pequenas cidades também, podcast, internet, a toda hora que a gente entra em qualquer meio de comunicação, nós vamos saber crimes de abuso, exploração sexual contra criança e adolescente. Eu, infelizmente, posso dizer com muita tristeza que não se passa um só dia da minha vida há muitos anos, há décadas sem que eu saiba de, no mínimo, um crime de abuso e exploração sexual. Eu estive de plantão esse final de semana e foi mais um caso desses, de uma família, o próprio pai estuprando a filha de 11 anos, a mãe os pegou em flagrante durante a madrugada. Esse é um caso que aconteceu ontem. e a polícia foi chamada, compareceu e havia mandado de prisão contra a mãe e contra o pai, contra a mãe por motivos anteriores, contra o pai por motivos anteriores, desistiu o fato também ali, ambos sumiram e ficaram as três crianças ali, a de 11, a mais velha de 14 e a mais novinha de 6, abandonadas ali e a de 11 anos recentemente estuprada. e não duvido nada pela experiência que a mais velha já tenha passado por isso durante algum tempo, com certeza. Casos como esse, gente, são corriqueiros. Os senhores e as senhoras delegadas sabem disso muito bem, a polícia militar sabe disso muito bem, atende esses casos. E nós precisamos sempre falar desse assunto, reprimir esses crimes e, principalmente, preveni-los. Eu vou trazer... Bem, são mais notícias ainda, as notícias não acabam não, gente, tem toda hora, eu fui colocando aí, ficou até demais. Mas eu quero chegar a um ponto aqui das drogas. Qual a relação disso com as drogas? Nós temos aí a lei nacional que trata da repressão às drogas, que prevê lá o tráfico, a associação para o tráfico, o uso de droga, que ainda é crime. Eu falo ainda porque o tratamento dado é muito leve na legislação. Eu tenho até uma opinião particular que o tratamento dado ao uso de drogas tem que ser mais rígido ou então colocar o que já é verdade, que muita gente nem considera crime. É crime, sim, portar a droga para uso. Ainda é crime. Mas, de qualquer forma, a droga tem sido... E todo mundo aqui que trata com crime, como eu trato há muitos anos também, muitos de vocês com certeza também, sabem que uma das raízes mais profundas que sustentam a criminalidade é a droga. Ninguém tem dúvida disso. Se nós tirássemos droga, metade dos inquéritos não existiria. Porque, se não estão diretamente ligados, indiretamente estão ligados à droga. É furto por causa de droga, é roubo por causa de droga, é homicídio por causa de droga. O tráfico em si, a associação para o tráfico, armas usadas para garantir o tráfico de drogas. O uso de drogas que leva ao cometimento de crimes. Eu estou falando 50%, acho que talvez seja pouco em relação ao total dos crimes. E nós temos, só que não vou falar muito de droga, mas dessa relação com alguns crimes, mas nós, é bom lembrar que a gente tem drogas lícitas e ilícitas. As ilícitas, maconha, crack, cocaína, LSD, K9, que está aparecendo mais agora. As drogas que são usadas em festas, raves principalmente, aquelas drogas sintéticas, o êxtase e outras tantas. E temos as drogas listas, o álcool, o tabaco, os remédios. Essas drogas, tanto as listas quanto as ilícitas, são usadas também na prática de crimes sexuais contra adultos e contra crianças e adolescentes. E tem uma ligação. Vou trazer hoje alguns casos aqui especificamente ligados, fazendo essa ligação entre abuso, exploração sexual, crimes de pedofilia, ou seja, contra crianças e adolescentes e droga, principalmente. ou seja, as drogas de estupro, que vocês já ouviram falar com certeza. Principalmente se a gente trouxer aquela expressão ali, o boa noite Cinderela ou boa noite Severino. Muito usado porque é praticado tanto por homens quanto por mulheres. E os nossos adolescentes muitas vezes são vítimas desses crimes. Às vezes, sequer chegam a relatá-los. mas não é incomum, é comum que nós vejamos a pessoa vai numa festa e lá alguma coisa é colocada na bebida ou a bebida já é oferecida com alguma droga. Muito se fala também dos casos que acontecem através de aplicativos como Tinder, por exemplo, a pessoa vai lá, sai com uma pessoa, durante o encontro ela recebe lá um GHB, que é uma dessas drogas, e fica a princípio suscetível, depois ela apaga e aí acontece roubo, aí acontece até homicídio e muitas vezes estupro, inclusive de crianças, inclusive de adolescentes, portanto, nós temos que ter muito, muito cuidado e temos que prestar muita atenção, e aí vai a sugestão legislativa, porque nós já temos em todas as comarcas, as portarias judiciais que tratam da regulamentação de festas públicas, embora isso aconteça também nas festas privadas, mas é importante que nós fiscalizemos, regulentemos e principalmente as famílias, os pais, tenham muito cuidado com seus filhos, adolescentes que vão para a festa e podem voltar e nem se lembrar de que foram estuprados, às vezes, por várias pessoas, às vezes, aquele estupro é registrado, é filmado, é fotografado e é colocado na internet. Inclusive, essas drogas evoluíram com o tempo, a mais conhecida de todos é o conhecido vulgarmente como rohipnol, o nome científico, não me atrevo a falar, mas o nome fantasia principal é esse, é rohipnol, que era usado para essa forma. Hoje, já temos drogas mais modernas, que não tem cheiro, não tem gosto e é necessário uma quantidade ínfima para que a pessoa esteja suscetível a ser roubada, a ser estuprada. Existem portarias da Anvisa que dizem que esses remédios têm que ter uma coloração específica para não serem ali diluídos, mas tem também as pessoas que compram essa droga na internet e compram sem regulamentação nenhuma, portanto, indetectável no primeiro momento. Essa é uma questão que é diária e eu queria chamar a atenção. Agora, uma coisa que às vezes não é feita a ligação, mas que eu vou falar de um caso bem recente para a gente pensar a respeito disso. O estupro estimulado por drogas. Quem ouviu falar recente caso dessa chacina de três filhas, de três meninas e uma mulher, a mãe delas, lá no Mato Grosso, na cidade Sorriso? Veja o que aconteceu. E aí, eu vou falar rapidamente do caso e depois algumas reflexões. O sujeito, o autor do delito, até então, vem sendo apurado, ele já, inclusive, confessou, ele trabalhava como pedreiro numa obra e dali de onde ele estava ele observava a casa que tinha uma mulher de 46 anos, suas três filhas de 19, 13 e 10 anos, se eu não me engano. Ele passou ali vários dias planejando, premeditou. Ele é usuário de drogas, ele ficava usando a droga dele ali e pensando em invadir aquela casa. E, de fato, isso está na confissão dele, a princípio. Em determinado momento, o pai viajando a trabalho, ele é caminhoneiro, ele entrou naquela casa, agrediu todas a mãe e as filhas e estuprou três de quatro. Ele relatou que não conseguiu estuprar a quarta, que era a mais novinha, mas estuprou até a de 11 anos. Inclusive, depois que elas já estavam mortalmente feridas, ou seja, elas agonizavam enquanto ele fazia isso. Isso tudo sob efeito de droga. E ainda saiu de lá, não sei o que é que ele roubou, mas eu sei que uma coisa levou e foi encontrada entre os pertences dele, a calcinha da menina mais nova, que é uma atitude muito comum a estupradores contumazes, ou seja, levar aquele troféu. E isso, ele já estava respondendo a um processo por estupro em outra cidade e por roubo em outra cidade. Aí nós vemos vários problemas, usando droga livremente enquanto trabalhava, como ele disse, que deu a ele, eu não vou chamar isso de coragem, porque isso não é coragem, deu a ele o ímpeto, deu a ele mais força para fazer isso, não vou chamar deu coragem para fazer isso, porque isso não é coragem. Coragem é uma coisa boa. Coragem é você saber que uma coisa é ruim, ter medo e mesmo assim enfrentá-la. Isso é coragem. Então, mas a droga foi determinante para que ele tivesse essas ações. mas vejam também que ele já respondia, já tinha mandado de prisão por crime de estupro em outra cidade e estava lá tranquilo numa cidade vizinha como se nada houvesse. Já respondia a um outro processo por roubo em outra cidade e estava lá tranquilo usando droga. Não digo que ele estava trabalhando, mas estava fazendo ali cosplay de trabalho, porque o cara que está usando droga é um bandido dessa natureza. com certeza não estava trabalhando. Isso não pode ser comparado a um trabalhador de fato. E aí, eu estava comentando agora com o doutor, eu acompanhei ao longo desses mais de 30 anos de Ministério Público a decadência da nossa lei penal. Decadência sob o ponto de vista da sociedade. A falta de proteção que nós observamos hoje, que veio diminuindo a nossa proteção, que deve ser dada pela lei, diminuindo. A facilidade que se dá para qualquer bandido hoje. É muito maior do que era há 10 anos, do que era há 20 anos. E isso é uma coisa que nós precisamos constatar e lutar contra ela. Essa verdadeira bandidolatria que nós vivemos hoje em dia. Que o bandido é romantizado e o policial é tratado como se fosse ele sim um bandido o errado da situação. O policial é uma pessoa que ganha muitas vezes pouco para proteger a gente. E ele é vilipendiado de várias formas. Teve aquela infame enquete num programa de televisão. E quem você salvaria se chegasse lá? O policial ou o traficante que era atendido? E a maioria das pessoas votou para salvar ou para atender em primeiro lugar o traficante. Uma vergonha para todos nós. Uma vergonha. infelizmente essa mentalidade precisa ter mudado, mas muitas vezes a gente se preocupa com coisas bem menos importantes do que isso. De dar valor a quem nos protege, a quem garante que as pessoas de bem possam trabalhar e levar a sua vida tranquilamente. Mas estou saindo do assunto aqui, eu quero falar de um outro caso que eu conheço de muito perto, porque é da cidade onde eu trabalho. Vocês estão vendo ali uma menininha tomando cerveja, na outra foto ela está fumando, saiu na capa da revista Carta Capital há anos atrás, ainda durante a CPI da pedofilia do Senado, na qual eu tive a honra de trabalhar. Essa menininha que então tinha sete anos de idade, vivia com a mãe dela numa casa pobre, um bairro pobre, e do lado ali um senhor de uns cinquenta anos se arvorou de protetor daquela mulher que criava sozinha, uma filha de sete anos e outra de colo ainda. E ela, vamos, eu vou citar o nome dela, ela costumava ser uma boa aluna, costumava ter um bom desempenho escolar, de repente a professora notou que ela começou a ter um péssimo desempenho, começou a ter comportamento sexualizado, ela começou a fazer desenhos sexualizados, a brincadeiras sexualizadas, foi encontrada numa das vezes dentro da sala de aula simulando uma masturbação, uma menina de sete anos. Enquanto isso, na casa dela, esse senhor chegava, obrigado, esse senhor chegava na casa dela e comprava cesta básica, comprava presente, comprava brinquedo, ela quis ter aula de natação, eu falei, eu pago a aula de natação, vou levá-la e vou buscá-la, e a mãe permitindo aquilo, ela vai lá para minha casa para assistir televisão. Isso foi acontecendo, e algumas pessoas falavam, e a mãe defendia, a mãe falava assim, não, mas ele é um homem tão bom, ajuda a gente aqui. Um dia, essa criança chegou na escola, andando de uma forma meio estranha, e a professora perguntou o que estava acontecendo, ela disse, tia, eu estou menstruada. A professora pensou, mas ela tem sete anos, a tia pode olhar junto com a enfermeira aqui do colégio, e foram ver, e ela não estava menstruada, ela estava assim, machucada, machucada nos órgãos genitais, porque vinha sendo reiteradamente estuprada. E logo, lá, no bairro, pobre, pequeno, todo mundo conversa, já desconfiaram desse senhor, que já tinha uma fama para esse lado. E a professora chamou essa mãe no colégio e falou assim, olha, minha senhora, sua filha, ela foi vítima de abuso sexual, ela foi estuprada, e nós precisamos, após levá-la ao atendimento médico, chamar a polícia, levá-la na polícia, investigar esse caso. E, inclusive, existe um suspeito, não, mas ele é um homem muito bom, ele ajuda a gente lá, ele compra as coisas, leva, paga, aula, e tal. A professora teve uma atitude firme, uma atitude correta, que a gente gosta de ver e apoia, ela falou com a mãe, minha senhora, eu vou à polícia denunciar esse delito, resta saber se eu vou denunciar só o suspeito e o fato, ou vou denunciar a senhora também pela sua omissão. E foram. Aí a mãe foi. Rapidamente, foi feita uma investigação preliminar, saiu mandar de busca e apreensão, feita a busca e apreensão na casa dele, foi encontrada ampla quantidade de pornografia tradicional, digamos assim, e também uma máquina fotográfica, daquelas antigas, eletrônicas. Nessa máquina fotográfica estavam essas duas fotos e muitas outras que eu não posso mostrar aqui, porque mostrar pornografia infantil em público, só o fato de ter pornografia infantil é crime de uma lei que eu mesmo ajudei a redigir. Então, o que dá para mostrar é aquilo ali. ele tinha nessas fotos, nessa máquina, várias fotos da criança enquanto ele a estuprava. Para vocês terem uma ideia, desculpem o gesto, não é indecente, mas ao que ele remete é, ele filmava a menina enquanto fazia sexo oral. Ele desce desse lugar. Ainda tinha a pachorra de virar a câmera para si próprio. colocava a menina fazendo poses, maquiada, como se fosse, essa menininha aí, sete anos, como se fosse aquelas revistas de sacanagem, de quinta categoria, ele colocava a menina lá, ele tirou inúmeras fotos dela e, para fazer isso, ele usava drogas lícitas. Ali, álcool, dava bebida para a menina e dava cigarro para a menina. Um que a mais. E o pior, não era só ela, tinha mais duas meninas ali. Ele foi até objeto de um capítulo especial do meu livro, que chama Entrevista com o Pedófilo. Ele já preso, condenado, eu perguntei se ele queria conversar comigo, que não ia aumentar a pena dele, nem diminuir, eu só queria ouvir. E fui para lá, preparado para ficar calado e quieto, só ouvir. O que foi muito difícil. mas eu fiz, eu fiquei lá ouvindo. E ele conversou mais de três horas, foi tudo filmado, tudo relatado, com permissão dele, e publicado. O meu estagiário filmou. E o resumo dessas três horas, vocês sabem, imagine o que foi que ele falou. Resumo das três horas, evidente e por ele mesmo documentado, estupro de pelo menos três crianças. Elas que foram culpadas, porque elas queriam, elas me provocavam, elas ficavam mexendo comigo, provocando, o que eu vou fazer? Porque ele começou tímido, depois ele se soltou e eu só assim, vou falar. E ele foi falando. Teve uma hora lá que eu acho que ele ficou tão à vontade, eu que não fiquei, porque ele, virou para mim e falou assim, desculpe o que eu vou falar agora que é chulo. Doutor, como é que eu faço? Chega aquela novinha, cheirosinha, gostosinha, olha de quem que ele está falando. Uma criança de sete anos, aquela ali, pequenininha. Chega aquela novinha, gostosinha, senta no meu colo, bota a mão aqui perto do meu pau. O que é que eu vou fazer, não é doutor? Eu sou homem. Quase me deu um tapinha nas costas e ele desistiu, graças a Deus. Claro que não é homem. E eu não estou falando aqui homem macho, não. Estou falando ser humano. Porque ele era um adulto ali. Ele era a pessoa que tinha que ter juízo, digamos assim, no mínimo. Mas a gente escuta isso direto. Fala, ela que quis, ele que provocou, se referindo à vítima, à criança. E existem mesmo crianças aí de 11, 12 anos, que são, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, são, inclusive, usadas para produzir pornografia infantil, que estão assim, estão totalmente corrompidas por negligência dos pais ou total ausência, por falha nossa como sociedade, por mil estímulos errados que estão à disposição, através de música, de vídeo, de tudo. e tem aí meninas e meninos de 11 anos que estão completamente sexualizadas e abordam as pessoas. E eu já tive uma séria discussão uma vez com o sujeito, que falou assim, você fica falando negócio aí de pedofilia, de crime de pedofilia, essas meninas aí de 11, 12 anos, andam para baixo, para cima, toda maquiada, shortinho, enfiado, mexendo com a gente na rua, depois você vem falar esse negócio aí, que o que é isso aí, tem mais hora de sexo que o urubu de voo. Eu fiquei muito, eu fiquei alterado. Por quê? Se tem uma criança, sim, e tem, a culpa é nossa. Não é dela, não, ela não pode ser culpada, porque ela está, literalmente, em situação de risco, exatamente nos termos do artigo 98 do Estatuto de Criança e Adolescente, por falha do Estado, da família e da sociedade. Ela está lá, abandonada, porque se uma menina ou uma menina de 11 anos tem pai, mãe, ou uma família, de outra forma, ou tem um mínimo de educação, no sentido mais amplo da palavra, não vai estar dessa forma. E se ela está, a obrigação de uma pessoa é ajudá-la e não se aproveitar dessa situação para se satisfazer. Mas, infelizmente, a gente vê isso no dia a dia. Mas, bem, são muitos casos dessa natureza, eu quero falar também sobre outro assunto que está aqui na pauta, o estupro virtual, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia. E, para falar do estupro virtual, a gente tem que falar um pouquinho da internet, porque eu acompanhei o crescimento, o acontecimento da internet. Quando eu comecei a trabalhar no Ministério Público, a internet estava engatinhando. Hoje, sem a internet, a gente não trabalha, porque, felizmente, um grande avanço, um real avanço do processo, que foi o processo eletrônico, que a gente depende da internet e tem sido muito útil. O processo tem, de fato, se tornado mais rápido. Agora, a internet é maravilhosa, ela é ótima, como, por exemplo, no caso do processo e tantos outros. Se a gente quer saber de qualquer coisa, você procura num instantinho e já sabe. A informação ficou mais acessível, mais democrática? Excelente. É um instrumento poderosíssimo que está na mão de todo mundo aí. Qualquer celular, você tem acesso à internet. Mas é um instrumento que, pela sua força, pelo seu poder, ele tem que ser usado com educação, com critério, com cuidado. Nós temos que aprender a fazer isso. Não é censurar a internet, não. É dar educação para o uso da internet. Por exemplo, o que me permitam tratar de maneira informal? O que vocês acham? Criança deve usar a internet? É opinião. Não tem errado, é só opinião. O que vocês acham? Pode falar, gente, se vocês quiserem. Se as crianças devem. Eu vou discordar. Vou concordar, então, com quem falou sim. Porque eu acho que deve. Acho que deve, porque a internet é parte da nossa vida e vai ser cada dia mais. E quem não souber lidar com ela, está por fora. É a mesma coisa que você é analfabeto. Criança tem que usar a internet, sim. Só que precisa de duas coisas fundamentais, educação e vigilância. Você não pode simplesmente pegar e entregar um celular com acesso à internet, um tablet, sei lá o quê, na mão de uma criança e deixar para lá. Porque vai dar problema. É certo. Todo dia nós temos esse problema. Não é não, gente? Os delegados sabem bem disso. Os militares também. Vocês, com certeza. Todo dia temos esse tipo de problema. Os assédios maliciosos, a pornografia infantil, etc. Quando a gente estava trabalhando lá no início da CPI da pedofilia, eu botei isso aí só para a gente lembrar. São inúmeras redes sociais, superlegais, são excelentes, eu gosto para caramba. Eu gostava desde o Orkut. Quem lembra do Orkut? Você sabe, não é, Eveline? O pessoal tem vergonha de falar do Orkut. Mas era legal. É entrega um pouco. Mas era muito bom. Foi no Orkut que aconteceu, inclusive, a primeira operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil. E depois eu mostro melhor para vocês aqui. Voltando ao estupro virtual, vocês lembram dessa cena aí de uma novela que passou? Não lembro o nome da novela agora. Um cara se fazendo passar por uma mulher e convencendo a menina a mandar para ele fotos para um suposto concurso de modelos ou algo assim. Esse é um golpe antigo que era aplicado analogicamente e agora é facilmente aplicado através da internet. E nós temos com muita frequência. E daí vem muitos dos estupros virtuais que não passam de uma chantagem, que se traduz em uma violência para obter sexo e, portanto, estupro, principalmente quando dirigido a crianças e adolescentes. A pessoa chega lá e fala o seguinte, olha, você manda para mim uma foto, que você é muito bonita, você tem potencial, você pode ser modelo. Aí a menina às vezes fica meio, será que eu mando, que não mando? Ou o menino. Mas aí tem uns fakes, e são fakes, dois, três, que são a mesma pessoa que colocam fotos diferentes lá e entram em contato com as pessoas. Fala, pode mandar, eu já mandei, já estou até ganhando um dinheiro fazendo uns jobs aí de modelo. Não tem problema não. Aí a menina vai e manda uma foto. Ah, sua foto foi excelente, você foi aprovada, e tudo, suas medidas, etc., você está na idade certa. Beleza, agora eu preciso de foto sua nua, assim. Nua? Não vou mandar. Aí vem o pessoal de novo, se for necessário, para dar aquele apoio, aí ela manda. Isso é um dos tipos. A partir do momento que ela mandou uma foto nua, o que já se traduz num crime, em se tratando de menor de idade, ela passa a ser chantageada. Eu estive no meu gabinete conversando com uma menina, linda, por sinal, 13 anos de idade, ao lado da mãe dela, e ela simplesmente desmaiou na hora que a mãe dela, que ela soube que a mãe dela teve acesso aos vídeos que ela mandava para o cara. Ou caras, não sei. Depois foi descoberto, era uma quadrilha. que aí estavam chantageando através de uma foto. Eu vou mandar essa foto sua para todo mundo, se você não fizer para mim um vídeo assim ou assado, como, por exemplo, aquele trechinho que está ali. Manda um vídeo, está lá. Mas tem que ser grande. O vídeo, tipo mulher mesmo, ou seja, você tem que ir. Você é uma criança, mas você vai ter que se fazer de mulher. Tipo, uns quatro minutos. Quero ver você molhada. Isso aí, gente, é o mínimo. É daí para muito mais embaixo. Eles tratam as crianças. Em qualquer tipo de aplicativo, eu coloquei vários ali, no Discord, no WhatsApp, até no Facebook. Até no Instagram, que é mais difícil. isso é basicamente o estupro virtual. É uma chantagem que se faz para que uma pessoa mande para você vídeos, fotos, através da internet, por meio de chantagem. Isso é o chamado estupro virtual, que acontece aí todo dia. e como evitar isso? Educação e vigilância. Se o seu filho e a sua filha vão fatalmente acessar a internet, se você falar que não vai e não der a ele o acesso, ele vai conseguir em algum lugar, ele vai precisar ter acesso na escola. E aí fica mais desprotegido. É melhor que acesse ao seu lado. É melhor que você o ensine a acessar a internet com cuidado, com educação. Olha aí mais uma mensagem das muitas que a gente pega aí, peguei uma aleatoriamente, esse sujeito assediando a menina de 10 anos e mandando para ela ali um gráfico para que ela apontasse em que estado estava o crescimento dos pelos lubianos dela. é preciso a gente falar também de pornografia infanto-juvenil e a produção que tem uma íntima ligação com as drogas. Pornografia infantil, bem, é crime. Acho que hoje em dia todo mundo sabe disso. a lei de 2008 foi feita pela CPI da pedofilia. Tive a honra de participar da redação dessa lei, junto com várias outras pessoas, inclusive, doutor André Obaldino, que é procurador de justiça aqui de Minas Gerais, e outros juízes, promotores e delegados que trabalharam junto com o senador Magno Malta na CPI da pedofilia. E ali está a definição do que é pornografia infantil. É muito comum, por exemplo, a gente receber aí no WhatsApp, por exemplo, uma foto de uma criança sendo estuprada, ou um vídeo, e embaixo vem um texto dizendo mais ou menos assim, vamos passar isso para todo mundo, vamos passar adiante, que é para esse vagabundo ser levado às autoridades e ficar conhecido, vamos estampar a cara desse safado para todo lado. Algumas pessoas, eu acredito, até por ingenuidade, passam isso adiante pensando mesmo isso. Mas, na verdade, isso é um crime. Você ter isso é crime, você passar adiante é crime também. Jamais passe adiante esse tipo de material. Jamais conserve esse tipo de material. Se você quer denunciar, então, denuncie. Vá na Polícia Federal, vá na Polícia Civil, vá no Ministério Público, até no Conselho Tutelar, que vá encaminhar, conforme está nas atribuições do Conselho Tutelar, e faça a denúncia diretamente. Jamais passe adiante. Inclusive, se puder, esclareça os outros. Não passe isso para frente, não. Porque isso não ajuda ninguém. Isso só faz mais propaganda ainda da pornografia infantil. Isso só vilipendia mais ainda a imagem daquela criança que está sendo exposta ali. Mas, bem, como eu estava falando para vocês, foi ainda no Orkut que teve a primeira operação da Polícia Federal. E lá nós recebemos milhares de profiles, de perfis, para examinar. E vimos ali que tinha fotos, entre as fotos pesadíssimas de pornografia infantil, de estupro, etc., tinha fotos relativamente inocentes. tipo essas aí ali, as menininhas no balé, crianças dormindo, etc. Mas elas estavam lá no meio das fotos pesadas para engrossar o caos, para aumentar a quantidade de informação que ia ser comercializada. Tinha também fotos, essas aí já totalmente inadequadas, embora ainda não caracterizem pornografia infantil pela lei. São fotos que já estavam sendo expostas na internet. Por que eu estou colocando isso? Para dizer que há muito tempo que a gente sabe que tem que tomar cuidado com o que coloca na internet. Principalmente criança e adolescente que não tem filtro. Tem um período de desenvolvimento da criança que ele passa naquela parte chamada exuberância sináptica, que aprende tudo muito fácil, mas também tem uma facilidade enorme, uma ingenuidade imensa. e vão se expor de diversas maneiras. É natural, é biológico que em determinada época também, o adolescente, principalmente o adolescente do sexo feminino, queira se expor. Não há maldade nisso, é uma coisa instintiva para mostrar, olha, já estou deixando de ser criança, já estou me tornando adulto. as meninas passam por isso de uma forma mais identificável. Nós temos que tomar cuidado, porque essas fotos, embora não sejam por lei, dentro da definição de pornografia infantil, elas obviamente estimulam criminosos pedófilos, elas servem para ser vendidas nos sites de pornografia infantil, que eu vou mostrar daqui a pouco. E elas expõem as crianças de uma maneira inadequada. Olha só, esses aí já saíram do ar há muito tempo, só estou colocando como exemplo, mas são sites nos quais você entra para comprar pornografia infantil. Esse aí, por acaso, é um especializado no que chamam de novinhas, de ninfetas, de lolitas, meninas de até 12 anos de idade, entre 9 e 12 anos. Esse aí, bem pior, também já tirado do ar há muito tempo, eu coloquei ali um detalhe, e ele está bem tapado ali no que dá. Mas, de qualquer forma, é muito ofensivo, porque são sites em que você compra fotos de pornografia infantil de crianças, só crianças, e cada bloco desses aí, cada thumb desses aí, é um link que você tem acesso a um número de fotos dentro daquele tema, e os temas são temas evidentemente criminosos, de crimes de pedofilia, você vê ali, play dad, yes, é estupro pelo pai, teach me school, estupros de crianças praticadas dentro da escola, alguns eu não posso nem dizer o nome, mas a gente vê ali pela imagem o que eles significam, e a pessoa paga para ter acesso a essas fotos, e é um mercado grande, que dá lucro. Quando, ainda durante o CPI da pedofilia, nós fizemos uma viagem técnica para o Washington, para o FBI, na sessão lá que se chama Inocente Imagens, que trata de pornografia infantil, e eles nos mostraram naquela época, há quase 10 anos atrás, o dinheiro que era movimentado com pessoas comprando fotos de crianças sendo estupradas, fotos e vídeos. Tem no Instagram, não pode haver essa exibição, mas as pessoas colocam sites como esse aí, que insinuam, e você entra em contato com o dono do perfil, e aí tem acesso às fotos que são realmente explícitas. No Discord, tem aí, por exemplo, as comunidades em que trocam lá ideias e preferências do que eles preferem com pornografia infantil. O que está escrito ali, eu não posso sequer ler, vocês estão vendo por quê. Tem sempre aquele símbolo que está ali marcado com uma seta vermelha, esse símbolo é muito comum, daqui a pouco a gente fala dele, do pedobir, do ursinho pedófilo, que é muito usado na internet para indicar. Esses aí são exemplos de venda desse tipo de material pelo WhatsApp, pelo Telegram. Quando fala, é, tenho à disposição CP, CP é Child Pornography, pornografia infantil. O cara fala ali claramente, temos no Telegram também, só chama e coloca ali os links onde você vai entrar para comprar pornografia infantil. E de onde vem essa pornografia infantil? Como que esses caras conseguem tanta foto, filme de criança sendo estuprada, de bebê, de criança pequena? por exemplo, coloquei ali um exemplo da doutora Paula Mari, que é delegada de polícia, da Polícia Federal, lá do Rio, que ela mandou algumas fotos, dá para mostrar, coloquei ali, quando foi fechado um estúdio especializado na produção de pornografia infantil. Eles faziam ali até fotonovelas eróticas, entre aspas, de pornografia infantil. crianças que eram fornecidas, entre aspas, porque não é objeto para ser fornecido, às vezes pelos próprios pais, alugadas, vendidas, abordadas nas ruas, dopadas. E aí vem também o uso de vários tipos de droga. Drogas listas e ilistas, sempre listas quando usadas nesse contexto, em que as crianças eram dopadas e o que tem nessas fotos ali, não sei se aqui dá para ver direito, em algumas a gente vê no detalhe, é surreal no exato termo da palavra, ou seja, coisas que existem, mas colocadas de uma forma que nos buga a mente. De um lado está aqui objetos sexuais, que você compra em um sex shop, chicote era o mais simples, daí para baixo. Ao lado de mamadeira, de bico, de fralda. E nesse local, imaginem quantas crianças já foram estupradas bem ali. E um estupro eternizado, porque aquilo que você filma e coloca na internet nunca mais sai. Nunca mais. Não adianta alguém falar eu coloquei cinco segundos depois e apaguei. Porque já saiu, já era. Esse é só um exemplo. nós vimos um local de produção desse, bem perto de mim, inclusive, na minha comarca, num distrito de Divinópolis. A denúncia do que estava sendo produzido ali veio dos Estados Unidos, veio do ICMEC para a Polícia Federal, que chegou até o lugar. E era um sujeito que estava produzindo esse tipo de material com seus dois sobrinhos, dois meninos. Esses aí são casos mais conhecidos, notícias de aquela mãe, por exemplo, que alugava os filhos para pedófilos. Outro aqui em Camboriú, que fazia a mesma coisa. Mas não precisa ir muito longe. Eu já tive casos desses em que eu participei. A mãe devia aos traficantes e para pagá-los ela mandava que a filha dela de 11 anos fosse lá, entre aspas, servir a esses traficantes aos quais ela devia. Ou seja, as crianças são vendidas, são alugadas, são dopadas e são usadas para a produção de pornografia infantil que depois é vendida em sites como aquele ali. Isso está acontecendo, gente? Hoje, todo dia, toda hora, cada vez mais, debaixo do nariz da gente. E eu garanto, tinha muita gente que nem sabia que isso existia. mas está. E como que a gente impede isso? Claro, volta aí a minha opinião aqui, dada aqui de lado. Acho a nossa lei frouxa, mas essa é uma opinião que serve para qualquer crime. Mas, especialmente nesse caso, temos que dar educação e olhar, prestar atenção nos nossos filhos no uso da internet, porque eles vão usar e precisam usar. Mas a gente tem que cuidar para que eles usem com segurança, usem o poder familiar. Pais. Nós temos esse instrumento legal que é natural, mas que está no Código Civil, está no Estatuto do Crianos e Adolescentes, está na Constituição, que antigamente se chamava Pátria e o Poder, mais adequadamente hoje se chama Poder Familiar e que tem que ser exercido pelos pais, que é um poder e dever. Você tem o dever de cuidar dos seus filhos, você é responsável por aquilo que eles fazem, mas você também tem o poder de fiscalizá-los. não existe senha para pai e mãe de menor de idade, menor de 18 anos, não tem que falar assim, não vou te mostrar meu celular, vai mostrar o caramba. É dever dos pais olhar. Celular, plataforma de jogos, o tablet. Tem que olhar, tem que fiscalizar mesmo. De preferência, colocar ligado a conta. Tudo que o outro faz, o pai está vendo aqui. e eu já ouvi mais um casinho aqui rápido que eu participei. Um rapaz, um rapaz bonito, 20 e poucos anos, penteou o cabelo assim, tatuagem, forte, tal, pá, tirou umas fotos dele mesmo, escreveu embaixo um texto ridículo com erro de português e tudo, tipo, você é muito gata, quero ser seu crush, manda nude. Isso. E mandou para umas 30 meninas. Dessas 30, a maioria ignorou, duas responderam. Uma tinha 11 anos, a outra tinha 12. A de 12 mandou para ele uma foto, nua da cintura para cima. Se perdeu na internet essa foto. Ele imediatamente espalhou para todo lado. E essas fotos acabam indo também para esses sites para serem vendidas, porque tem gente que fica aí à caça dessas fotos que vazam para comercializá-las. Há de 11 anos, desse mesmo caso, pegou, foi para o banheiro com o celular dela e tirou um monte de fotos, mas ela tirou fotos de tudo quanto é jeito que vocês pensarem, nua. 11 anos. E mandou para o cara que espalhou para todo lado. Aí eu fui, depois ele foi processado, foi condenado e etc. mas as fotos estão lá do mesmo jeito, as meninas estão sofrendo até hoje. Tem gente lucrando com as fotos delas até hoje. Já foi. E aí eu conversei com a mãe dessa de 11 anos, porque o pai não foi, embora eu tenha chamado também. O pai, o pai, eu nem sei se ele sabe que ela tem celular, não sei o quê, infelizmente, temos isso. negligência que chama. Uma forma muito grave de violência porque abre as portas para outras. E a mãe? Ah, eu dei a ela o celular porque ela disse que todas tinham, que só ela não tinha, então eu dei e falei, a senhora deu, explicou como é que usa, olha o celular. Ah, não, nem põe uma mão, porque ela não deixa, eu não sei a senha que ela colocou lá, eu também não sei mexer direito com essas coisas. e nem olho. Já está para concluir, não vou demorar, não. Aí, falou assim, ela tem a privacidade dela, eu falei, 11 anos de idade? Não. 11 anos de idade tem poder familiar, tem sua obrigação de fiscalizar, que vem antes dessa privacidade. Gente, está na hora de eu concluir, eu vou andar mais rápido aqui, quem viu esse filme aí? Se não viram, eu sei que viu, Vanessa, mas quem não viu, recomendo, ele fala, vocês também, ele fala exatamente do rapto de crianças para serem levadas à prostituição. É um filme bom, é divertido, assim, não sei se é maneira de dizer, um filme grave desses, mas ele é de aventura, é policial, é drama. Então, vale a pena ver porque você se entretém. Mas é um assunto muito sério, porque o que está retratado ali é exatamente o que acontece. E não é só para a prostituição que levam as crianças, levam também para a produção de pornografia infantil. crianças são raptadas. Existem até manuais para isso, gente. Olha aqui, foi manual para pedófilos, disponível na internet. Existem piadinhas de mau gosto com isso. Existem até esse cara aí que publicou uma receita de iogurte para crianças cariocas, como ele chamou, que era uma receita que você misturava, fazia um frozen iogurte com vodka e não sei mais o que lá, que era para dopar as crianças. Ele disse que, através desse frozen iogurte, ele estuprou diversas meninas que ele queria e chegou a publicar a foto da próxima vítima. Felizmente, foi impedido de fazer isso e foi preso pelo que já tinha feito. Mas, a cara de pau, o assinte, é tanto que publicam até receitas na internet. E aí, as crianças são dopadas, são estupradas, são filmadas, são fotografadas e vendidas várias vezes, como diz lá no filme. Droga, eu vendo uma vez. Criança, eu vendo um monte de vezes e lucro muito mais. Como eu disse, esse aí é o ursinho pedófilo. O ursinho pedófilo é um símbolo de pornografia infantil e de pedofilia, de crime de pedofilia. Usado muito na internet, nos sites especializados. Ele está sempre ligado a temas infantis, piadinhas de mau gosto. E ele já é bem conhecido há bastante anos, muitos anos, nos meios pedófilos. Inclusive, essas pessoas que têm esses encontros no Discord, na Deep Web, etc., têm seus códigos próprios, eu coloquei ali os mais clássicos. também realizam o grooming, isso aí é um símbolo do grooming, que é o assédio malicioso, a pessoa que entra em contato com uma criança, com um adolescente, se fazendo passar também por uma criança e adolescente para, a partir dali, realizar um abuso, pedir foto, marcar encontro, etc. Esse é um caso também lá de Divinópolis, está documentado ali, não vou ter tempo de falar hoje. Mas eu quero dizer a vocês que é um comportamento já há muitos anos conhecido, que segue até um esquema mais ou menos previsto. A pessoa vai procurar as crianças e adolescentes, o primeiro passo ali, a seleção da vítima, é escolher crianças e adolescentes que usam a internet sem qualquer supervisão e educação. São, evidentemente, vítimas mais suscetíveis. Se o cara descobre que a mãe está ali, o pai está ali, olhando toda hora, como no caso que acabou de passar ali, que foi Divinópolis, que o pai descobriu, ele logo desiste. Por quê? Criminoso e pedófilo, gente, é essencialmente covarde. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo, pode ser religioso, não ter religião, pode ser rico, pobre, estudado, não estudado, simpático, esquisito. É covarde. Sempre é. Essa é a característica marcante. Eu já recebi ameaça, tudo quanto foi coisa, no tempo de promotora, e nunca recebi ameaça de criminoso e pedófilo, porque são todos uns covardes. Porque todos eles morrem de medo. Por isso mesmo gostam de ficar com crianças, porque naquela situação eles se sentem mais poderosos. Por isso que é muito importante a gente se manifestar, a gente estar de olho, e mais do que isso, a gente se manifestar ostensivamente. É dizer o seguinte, eu estou tomando conta e eu estou tomando conta mesmo. Saiba que eu estou tomando conta. Se eu uso uma camisa dessa, todos contra pedofilia, carinho de verdade, faça bonito, você está dando um recado. Você está dizendo o seguinte, as crianças que estão aqui à minha volta, os jovens que estão aqui à minha volta, eles não estão largados, não. Eles não vão ser suas vítimas impunemente. Eu estou olhando. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou professor. Essas crianças que estão aqui à minha volta, elas não estão fáceis para você. Se você fizer aqui, vai ter consequência. Porque a gente está educando, a gente está vigiando. Essa é a principal mensagem que eu queria passar, não vou poder falar com vocês agora, da Deep Web, mas só saibam que aquele que está marcado ali, é o maior site de pornografia infantil do mundo. Onion Paddle Video Archive. Ele já foi aberto e várias vezes fechado, pela Interpol, pela FBI, pela Polícia Federal Brasileira, e volta sempre. Tem milhões de imagens de tudo que você pensar de horrível em termos de pornografia infantil. Só para terminar aqui, eu quero dizer para vocês também, já estou encerrando, viu, gente? Só dois minutinhos. que vocês precisam saber que existe um ativismo pró-crime de pedofilia. Existe gente, como tem aqui a Ivene, a Vanessa, a Kécia, e tantas, a Sheila, principalmente, e todo mundo que está aqui, que luta para proteger as crianças, tem gente organizada que está aí atuando para tornar legal o sexo com crianças. A NAMBLA é a maior organização conhecida do mundo no ativismo pró-perdofilia. Ela é sediada nos Estados Unidos. Lá, isso não é crime, você se manifestar dessa forma. Aqui no Brasil, o simples fato de você estimular isso já seria crime de apologia ao crime. Mas, lá não é. Então, eles têm encontros, eles têm sites, eles têm revistas pregando, provando, por meio de técnicos, de psicólogos, de médicos, de sociólogos, de advogados, que a criança tem sua liberdade sexual e, mesmo que ela tenha dois anos de idade, ela pode ter relação sexual. Parece um absurdo? Tem muitas publicações, sites e gente atuando nisso aí. E eu só falei da Nambla, tem dezenas dessas conhecidas, porque tem aquelas que atuam também de forma escondida. Eles têm seus símbolos próprios ali, estão os principais símbolos usados por pedófilos ativistas. Têm, assim, as suas subdivisões conforme o gosto de cada um. E, por último, só falar aqui da prevenção, gente. Eu vou pular essa parte, mas uma coisa é importante falar. Temos que estar atentos a dois tipos de sinais. Porque a criança não fala que está sofrendo abuso, que está sendo assediado. Dificilmente fala. Porque não sabe, porque tem medo, porque não reconhece aquilo como abuso. Numa audiência, eu ouvi de uma menina de sete anos, cujo padrasto a obrigava a fazer sexo oral e foi pego em flagrante. E ela, dizendo para mim, para a juíza e para o psicólogo, ela nos contou aquilo de uma forma muito tranquila, como se fosse nada. E, vendo o nosso espanto, ela falou assim, mas todo pai não faz isso com a filha? Ela achava que era normal. E muita gente passa anos achando que é, porque não tem parâmetro para dizer que é errado. Então, a gente tem que estar de olho nos sinais físicos, que são mais fáceis de identificar, feridas em órgãos genitais, etc. por sinais comportamentais, aqueles sinais comuns a traumas, mas principalmente o comportamento sexualizado precoce, como, por exemplo, aquela professora observou na sala de aula, naquele caso que eu contei no início, vocês lembram? E, às vezes, até por desenhos. Aí a gente vê vários desenhos feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Vejam ali um destaque especial para o órgão sexual masculino, nesses casos. Às vezes, o desenho é mais sutil, como aquele boneco que dá um destaque para o zíper. A criança tinha trauma de zíper, porque ela ouviu o barulho de zíper e sabia que, quando ela ouvia aquele barulho, ela estava prestes a ser abusada. Tem desenhos que, inclusive, são bem grotescos e de tão explícitos. Mas a gente pode observar. Isso aí são... Todos os desenhos de crianças sofreram abuso, esse aí foi livre, foi liberto do abuso e se desenhou ali como ele se sentia. Essa menininha escreveu uma carta contando que ela sofria abuso do pai e do avô e que não queria mais fazer exame, porque ela não aguentava mais, porque isso é outra violência também. Às vezes, a pessoa passa por um abuso, por uma exploração sexual e ainda tem que se submeter a vários exames, interrogatórios. Para isso, fica a sugestão aqui, Sheila, mais uma vez, já te passei oficialmente, do que é usado em muitas cidades, inclusive em Divinópolis, do protocolo de atendimento de vítimas de violência sexual, para que a vítima não tenha que ser várias vezes interrogada, não tenha que ser várias vezes ouvida. Felizmente, hoje em dia, já temos uma lei que trata disso, da qual eu não vou ter tempo de falar, ela estaria aqui agora. Eu já vou encerrando, porque eu já passei muito do tempo, mas eu só quero perguntar se... Sheila, podemos gravar um videozinho? Aquele, no final aqui? Não, por favor, participa. Sexta-feira, nós participamos de um painel organizado pela Nação Conservadora e falávamos sobre isso, sobre a disponibilidade de salas de depoimento especializado. eu até, através de emendas, consegui viabilizar algumas e a Polícia Civil colocou como meta estratégica, nós inauguramos uma em Divinópolis, só que eu acho que esse trabalho de consciência de ação, doutor, e o senhor pode até protagonizar, isso precisa ser feito também na própria justiça, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, porque nós temos visto uma resistência muito grande, nós sabemos que a demanda é enorme, a demanda é gigante, é de outros trabalhos, mas, como o senhor falou, é prioridade absoluta. Então, nós temos visto resistência, muitas vezes, para não cumprir a lei, tem alguns magistrados que tomaram para si, não, eu vou fazer os depoimentos, só que demora um ano, dois anos para ouvir uma criança. Entendeu? Então, assim, enquanto essa oitiva não é feita, nem o autor, o acusado, pode ser ouvido. Então, nós temos tido esse entrado, foi muito importante o senhor ter tocado nesse assunto, porque acho que é um dos pontos para a gente trabalhar aqui nesse debate público. Eu vejo na prática com alguns colegas que uma dificuldade se enfrenta, essa, você está falando, que ela é gerada por uma outra dificuldade, que é o tempo, às vezes, a falta de estrutura, que eu sei que você trabalha muito nisso, tem exemplo, dentro de casa, Divinópolis, e também no tempo que se gasta, um monte de audiência, e, às vezes, inventam mais. Então, eu fico aqui uma sugestão, já tinha conversado com alguns colegas, não só do Ministério Público, mas também psicólogos, assistentes sociais, da gente fazer uma espécie de protocolo para a realização dessa audiência dentro de um determinado espaço de tempo, porque, às vezes, uma audiência dessa leva o dia inteiro, e muitos magistrados são, acho que, ficam resistentes por conta disso. Mas, bem, gente, eu já vou encerrar aqui, quero só falar mais duas coisas. Primeiro, perguntar se vocês querem gravar um videozinho, se eu sempre gravo aqui, nós já gravamos algumas vezes, só dura 10 segundos, eu vou falar aqui onde nós estamos e pedir, se vocês puderem, falar todos contra pedofilia. No caso aí, pedofilia, crimes de pedofilia, abuso, exploração sexual. E convidá-los para conhecer, eu tenho um canal do YouTube há um tempão, meu canal é horrível, ninguém escreve nele, não vai de jeito nenhum. Por quê? Primeiro que eu não entendo tanto disso, segundo que, eu fiquei sabendo já tem algum tempo, que tudo que eu falo o YouTube proíbe. E eu tenho que falar, eu tenho que falar abuso, exploração, crime, estupro, etc., e vou continuar falando, não é monetizado mesmo, senão não tem o que falar, se o objetivo é esse. Então, o único jeito que eu tenho de chamar as pessoas para participar é assim, se puder, participa aí para dar uma força, por favor, chama a pessoa para participar para a gente difundir. Lá tem umas coisas muito chatas, mas tem umas coisas muito boas também, tem ali palestras, tem explicação sobre cada um dos crimes de pedofilia. Tem um livro, o livro, estou fazendo uma atualização, o livro está meio antigo e está muito caro na internet, o meu livro, que a Ivênia está falando aqui. Está caro para caramba. Então, convidar vocês a participarem das redes sociais, que são minhas, mas, na verdade, nem sou eu que mexo muito, às vezes, o pessoal que nos ajuda nesse movimento Todos Contra Pedofilia, que tem justamente o objetivo de levar informações para que nós possamos executar, botar em prática, a prevenção dos crimes de abuso exploração sexual. Fica aí o convite para vocês e todos vão estar lá, porque eu vou colocar esse videozinho lá, é claro. Aí a gente realiza caminhadas, a Sheila participa, tem muita gente que também participou, foi muito legal. Bem, aí são só fotos e imagens dos eventos de Todos Contra Pedofilia. vão gravar nosso vídeo, que eu já estrapolei o tempo. É o seguinte, vamos combinar, por favor, se vocês quiserem ficar em pé, acho que fica mais legal. Pode? Aí eu vou filmar daqui mesmo. Eu vou falar aqui onde nós estamos. Deixa eu chegar para cá. Eu vou falar aqui, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aí aponto assim para vocês, aí todo mundo fala todos contra pedofilia. Combinado? E depois, se vocês quiserem fazer o favor de, não é aplaudir a mim, não, é aplaudir o sistema em si, fazer um barulho, pode associar de tudo. Não sei se pode. Mas é para fazer um barulhinho, para dar tempo de eu fazer assim e filmar todo mundo. Dura só 10 segundos. Combinado, gente? Então tá. Vamos ao Jogra que é todo dia! Muito obrigado, Jogra. Muito obrigado, Cazé Fortes. Bom, muito bem. Daremos início, então, à fase de exposições da primeira mesa de trabalho sobre os perigos e consequências reais do mundo virtual. Sob a presidência da deputada delegada Sheila, presidente da... Ah, pois não. Agradecemos a presença dos convidados da mesa de abertura que nesse momento se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos e também convido a todos os integrantes para tomarem assenso nos lugares reservados. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sob a presidência da deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas e autora do requerimento que deu origem a debate, contamos agora com a participação dos expositores Felipe de Ornelas Caldas delegado de Polícia Civil titular da Delegacia Regional de Manhoaçu Ângelo Ramalho Álvares delegado titular da Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional Debatedoras Renata Ribeiro Fagundes delegada de Polícia Chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e à Adolescente Nicole Perim Martins Lopes delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano Vamos então senhoras e senhores iniciando a fase de exposições da primeira mesa de trabalho com a palavra senhor Felipe de Ornelas Caldas delegado de Polícia Civil titular da Delegacia Regional de Manhoaçu que terá 20 minutos para sua apresentação dispensada a formalidade das saudações pessoais com a palavra então Felipe de Ornelas Caldas bom dia bom dia a todos o áudio está bom aí beleza doutora Sheila eu agradeço o nome da senhora essa oportunidade é um prazer muito grande estar aqui hoje com todos os senhores e senhoras ao longo desse ano nós assumimos essa missão aqui de fazer parte dessa frente parlamentar todos contra a pedofilia e estivemos aqui nesse ano tomando posse foi uma cerimônia muito marcante e hoje estamos aqui dando continuidade aos trabalhos dessa frente parlamentar cumprimento a doutora Renata que está representando a chefia da polícia civil em nome do qual eu cumprimento todo mundo da mesa e aqui da plateia essa plateia é composta de membros de várias organizações a gente vê aqui a sociedade civil muito bem representada isso nos enche de orgulho várias sociedades civis de combate à pedofilia de prevenção a essa causa tão importante deixa eu arrumar o microfone aqui mais alto porque enquanto nós enquanto Ministério Público enquanto Polícia a gente atua quando o caldo já entornou na maioria das vezes não é doutora Sheila não é doutora Nicole quando o caldo já entornou quando o que a gente mais temia acontece a gente age então a gente precisa muito dessas organizações que as senhoras e senhores fazem parte de forma preventiva ali no chão da fábrica junto com as crianças e adolescentes protegendo fazendo um trabalho preventivo a gente faz um trabalho preventivo como hoje aqui debatendo trazendo debates e soluções mas na maioria das vezes a gente atua depois que o crime já ocorreu então quero parabenizar a presença de todos vocês aqui agradecer e continuar esse trabalho bonito de vocês aí com as nossas crianças e adolescentes tá bom? muito obrigado eu quero falar um pouquinho sobre esses doutor Cazé né teve aqui agora e mostrou como é a triste realidade dos crimes de pedofilia ele mostrou muito bem que esses crimes ocorrem através da internet tudo que ele mostrou que 99% foi através da internet então é meu papel aqui agora meu doutor Ângelo Ramalho meu colega meu colega aqui de disposição é mostrar um pouquinho pra vocês desses crimes que acontecem no meio virtual por isso o tema perigos e consequências reais do mundo virtual porque muito embora nós falemos de mundo virtual as consequências são reais né deixando marcas indeléveis na vida de todo mundo então já começando a falar e a gente tem que usar nosso tempo aí de maneira mais possível e o que acontece vamos lá essa sociedade mudou completamente doutor Cazé nos disse que há 30 anos atrás quando ele começou no Ministério Público a internet estava engatinhando engatinhando sim no Brasil nós quase não tínhamos internet há 30 anos atrás nós todos aqui presentes nessa sala e quem está em casa acompanhando sabe que há 30 anos atrás a internet era incipiente no Brasil então nós acompanhamos essa evolução e como foi dada essa evolução o que mais o que mais fez com que essa sociedade mudasse completamente são as chamadas tecnologias de informação e comunicação essa tecnologia de informação e comunicação alterou todo o modo da gente viver nós passamos grande tempo do nosso grande parte do nosso tempo através da internet a gente hoje se relaciona na internet trabalhando estudando conversando tudo hoje através do celular compramos e vendemos a internet não é assim? e sim existe um sociólogo muito antigo o pessoal estuda a sociologia chamado Emil Durkheim Durkheim falava o seguinte onde existe sociedade existe crime é inevitável falamos em sociedade falamos em crime é assim a história da humanidade doutora Sheila e se hoje nós temos uma nova sociedade nós temos que admitir que nós temos novos tipos de crimes sociedade mudou os crimes também mudaram olha lá se onde a sociedade há crime nessa nova sociedade também é inevitável que nós possamos concluir que há também novas modalidades criminosas e essa internet muitas das vezes ela é o próprio objeto do crime nós estamos falando de crimes cibernéticos próprios uma terminologia bem própria do direito penal como estamos falando de crimes cibernéticos próprios estamos falando quando a própria internet é o objeto do crime os hackers estão invadindo os dados estão invadindo informações mas muitas das vezes e é o nosso tema que hoje doutora Renata é a internet como meio para os criminosos cometam crimes e nesse tema de hoje nessa nosso painel de hoje nós estamos falando de criminosos usando a internet usando os computadores como meio para atingirem esses crimes que nós tanto queremos proteger que são os crimes de pedofilia mas falando rapidamente se estamos falando desses crimes de pedofilia através da internet eles não surgiram de uma hora para a outra não foi assim chegamos aqui hoje pronto já temos crimes cibernéticos cometidos de pedofilia através da internet houve uma evolução natural e os criminosos foram acompanhando essa evolução natural nós temos aí não podemos falar em crimes cibernéticos sem falarmos dos surgimentos de computadores surgimento de computadores tal qual conhecemos microcomputadores remonta da década de 60 nos Estados Unidos claro depois disso nós temos o primeiro crime cibernético datado de 1964 em Massachusetts na faculdade de Massachusetts depois nós temos crimes cibernéticos remontados em 1978 na Universidade de Oxford também estudantes depois nós temos em 1980 já um criminoso despontando no crime cibernético chamado John Draper ele conseguiu enganar a rede telefônica dos Estados Unidos então os primeiros crimes cibernéticos surgindo no Brasil nós estávamos ainda na datilografia nessa época em 1980 nós estávamos com máquina na datilografia nos Estados Unidos já estavam crimes cibernéticos acontecendo depois Robert Morris em 1988 ele criou um vírus para infectar as redes a rede mundial de computadores para mostrar a vulnerabilidade dos computadores e das redes e a rede mundial de computadores nesse momento o Brasil aqui quase chegando a internet a internet discada estava quase chegando aqui no Brasil 1990 também Kevin Mitnick também o famoso hacker profissional também já ficou famoso nos Estados Unidos cometendo crimes cibernéticos Kevin Poulsen em 1990 também foi condenado a 4 anos de prisão já por crime cibernético nos Estados Unidos aí chega no Brasil Minas Gerais em 1997 um site com sexo explícito é retirado do ar pela justiça o responsável possuía apenas 15 anos de idade o próprio autor do ato infracional possuía 15 anos de idade já estava cometendo crime cibernético de pedofilia inclusive aqui em Minas Gerais em 1997 está certo? também ele era um analista de sistemas e curiosamente foi condenado a prestar serviço lá na nossa academia de polícia na Acadepol em 1997 ele foi condenado a prestar serviços lá depois dessa condenação em 2017 agora dando um salto nós tivemos aí um crime cibernético que atingiu o mundo inteiro um vírus chamado WannaCry infectou e sequestrou dados de milhões de computadores no mundo afora exigindo recompensa para devolver os dados agora falando desse custo do crime cibernético gente se a sociedade mudou os criminosos observaram que é muito é muito vantajoso o cometimento de crimes cibernéticos no Brasil e no mundo se há bem pouco tempo quando nós começamos nossa carreira doutora Nicole havia aqueles roubos de banco todos os dias acontecendo os criminosos observaram que é muito melhor é muito menos risco para a sua integridade física e vou falar em volume de dinheiro é muito melhor ele acessar os bancos de forma virtual e sacar o dinheiro as contas correntes de todos os senhores aqui da minha da sua de todo mundo é muito mais proveitoso esse tipo de crimes o dinheiro é o mesmo o dinheiro não tem cheiro e de forma cibernética então falando em dados de prejuízo que esses crimes estão causando no Brasil olha para vocês verem em 2011 e 2012 foram 15 bilhões de reais de prejuízo cometido por crime cibernético só no Brasil em 2012 foram 40 bilhões de reais o Brasil é o quarto maior alvo de crackers em ataques de pishing do mundo figurando entre os 5 países que mais tiveram empresas hackeadas com 38 milhões de usuários hackeados nós estamos falando de 38 milhões na população de 220 200 como a sociedade mudou completamente e é urgente que nós passemos a observar essa nova realidade falando especificamente da pedofilia olha que dado importantíssimo a polícia federal mensura que a cada 10 hackeos 8 vivem no Brasil e 2 terços das páginas de pedofilia do mundo tem origem no Brasil a cada 3 páginas de pedofilia que existem no mundo duas delas estão sediadas no Brasil então olha a importância desse novo debate aqui hoje desse debate proporcionado pela doutora Sheila que nos reúne aqui para nos alertar que aqui no Brasil onde nós trabalhamos atuamos e vivemos com nossas crianças vocês trabalhando diretamente com elas e nós enquanto polícia fazendo tudo o que podemos para reprimir dois a cada três dessas páginas estão aqui no Brasil tá certo gente em 2019 no período pré-covid nós tivemos 15 bilhões de tentativas de ataques cibernétricos já pensaram o que é 15 bilhões de tentativas de ataques enquanto estamos aqui conversando os bancos existe uma rede de analistas que estão trabalhando o tempo todo evitando ataques o Brasil no exército marinha aeronáutica tem uma equipe de analistas que está o tempo todo nos defendentes de ataques cibernéticos foram 15 bilhões de tentativas então é muito sério isso 15 bilhões de ataques de crimes que estão tentando ser cometidos o tempo todo então o mundo virtual a guerra que acontece no mundo virtual é muito maior do que pensamos falando ainda desse curso do crime cibernéticos olha que interessante começou a pandemia em 2020 só no período num recorte de março a maio três meses durante a pandemia a busca por nossas informações bancárias na chamada dark web cresceu 108% isso reforma o que eu estou falando o que os criminosos acompanham a evolução da sociedade se no período pandêmico a nossa sociedade também mudou completamente nós passamos a fazer tudo de dentro de casa passamos a fazer tudo pela internet as crianças foram para dentro de casa assistir aula pelo computador nós vamos trabalhar pelo computador as compras e vendas foram feitas pelos computadores ainda mais os bandidos perceberam isso rapidamente se adaptaram rapidamente e as buscas por nossas informações bancárias cresceram 108% o número de buscas diárias por nossas informações eram de 9 milhões passou a 19 milhões durante a pandemia a pandemia começou na dark web quando eu falei de dark web o doutor Cazé falou rapidamente no finalzinho teve que parar porque o tempo dele estava acabando nós temos a internet navegável que é a internet que todos nós aqui usamos e abaixo dela existe a deep web que é uma internet profunda que está abaixo da camada que nós navegamos que é uma camada de internet onde os bandidos atuam sem deixar rastro de ser identificado eles atuam de forma anônima através de provedores não rastreáveis e ainda existe a dark web que é abaixo da deep web que é uma internet sombria negra onde tudo de imaginário de crime acontece lá existe se a pessoa quiser o criminoso comprar o rim ele compra se ele quiser leiloar a virgindade de uma criança de 8 anos ele compra através de um leilão a virgindade de uma criança de 8 anos ele compra um coração ele compra na dark web fazem de tudo quiser comprar o seu cartão de crédito ele entra lá tem a relação do cartão de crédito ele escolhe qual que ele quer ele compra 5 e vai comprar os analistas os bancários estão lá tentando bloquear essas compras porque comprar ele compra na dark web tem a relação porque o criminoso vende esse cartão de crédito ele mesmo usa porque ele não tem tempo de usar todos lá ele tem milhões ele tem milhões de cartão de crédito à disposição de todo mundo para comprar então a guerra que se trava nesse mundo gente virtual é impressionante e temos que estar preparados e eu trato muito da necessidade da nossa legislação acompanhar essa mudança abrupta que a sociedade passa por conta dessa tecnologia de informação e comunicação eu passei rapidamente o histórico aqui desde 1960 quando a internet começa mas assim os bandidos acompanham rapidamente a nova legislação não acompanha não acompanha na segunda parte da minha fala o doutor Ângelo vai falar daqui a pouco sobre casos concretos eu falo de crimes da tipificação penal como o nosso ordenamento jurídico doutora Renata trata os crimes cibernéticos do Brasil mas não são suficientes não são suficientes para acompanhar essa onda de ataques quando eu trago dados para vocês é para a gente ter a noção do que estamos falando mais dados olha aí segundo a Febraban o número de fishings pescarias pescarias nas nossas senhas nos nossos dados cresceu 70% no pós-covid por que no pós-covid? repito gente o mundo mudou no pós-covid alguns dados alguns das nossas rotinas vieram para não voltar mais quando as pessoas passaram a trabalhar no home office e não voltaram mais no pré-covid quando as pessoas passaram a relacionar mais com outras pessoas namorar comprar e vender através das redes sociais da internet de lá pra cá o aumento dessa busca por nossos dados cresceu 70% segundo a Federação de Bancos eles estão antenados para isso tanto os analistas bancários quanto a Federação de Bancos faltam a gente observar isso e tomar as nossas atitudes de prevenção e também de legislação específica vou pular isso aqui antes do Dr. Angelo falar quanto tempo eu tenho três minutos quero só falar com vocês o seguinte essa mudança que eu falo com vocês da sociedade se a sociedade mudou de forma tão abrupta a gente tem que começar a pensar por que a sociedade mudou completamente foi a internet que fez com que a sociedade mudasse ou a sociedade mudou tanto que fez com que os crimes cibernéticos encontrasse um ambiente perfeito para que eles se proliferasse a indagação que eu trago doutora Sheila o que veio primeiro o ovo ou a galinha tem um sociólogo o zumbum que trata sobre a sociedade líquida a sociedade líquida é a sociedade fluida essa sociedade imediatista nós acordamos de manhã com uma certeza absoluta de informação seja no fake news chegue na rede social, que as verdades são passadas com uma certeza absoluta, que nos faz até duvidar das certezas que nós tínhamos na noite anterior. Chega na hora do almoço, aquela informação que era absoluta, já passa a ser uma dúvida. Chega à noite, aquela, essa notícia já é uma notícia, ah, não, era falsa, nada daquilo é verdade. É assim que nós vivemos hoje. É muito rápido, é muito imediato. A gente não tem compromisso com a veracidade das informações. Nós queremos ver o circo pegar fogo. Nós queremos ver a notícia rodar nos grupos e voltar de outra maneira para mim. Nós não queremos saber se é verdade ou mentira. Nós queremos ver a notícia circular no mundo afora. Nós queremos ter conversa na hora do almoço. Na hora do almoço, não, ninguém almoça junto mais. Manda notícias um pelo outro pela internet, pelos grupos de trabalho, grupo de familiar, grupo de futebol, grupo de tudo. E nessa sociedade líquida, volátil, que tudo muda muito rápido, os relacionamentos mudam no trabalho, na amizade, no namoro, no casamento, nas amizades das nossas crianças, adolescentes, tudo muda, tudo é muito fluido. Fica essa pergunta. Os crimes cibernéticos são fruto dessa nova sociedade de informação, dessa sociedade pós-moderna? Ou for essa sociedade de informação rápida, imediatista, volátil, que criou, que propiciou, que proporcionou o surgimento desses novos crimes cibernéticos que estamos vivendo? E essa nova liquidez, essa volatilidade que eu falo, bagunçou a nossa vida toda. Traz muito benefício, como o doutor Cazé nos diz, mas também bagunça todas as nossas estruturas sociais. E, como eu disse no começo hoje, Durkheim já nos disse que onde há sociedade, há crime, os bandidos também, os criminosos também observam que onde há uma nova sociedade, também vamos ter novos crimes. Também outro sociólogo, Ulrich Beck, fala da sociedade de risco. A sociedade de risco, segundo Beck, ele gera uma nova forma de capitalismo, uma nova forma de economia, uma nova forma de ordem global, uma nova sociedade, uma nova forma de vida pessoal. E, o mais importante, essa nova configuração faz com que os riscos, que ele elenca os riscos dessa nova sociedade, sejam democráticos. Gente, a internet faz com que todos nós sejamos iguais. O pobre, o rico, o cara que tem um cargo elevado, mulher, homem, independente da fortuna ou não. Todos estamos expostos aos riscos da internet de forma democrática. A internet nos iguala. De que maneira? Nos expondo aos mesmos riscos. E esses riscos nos tornam transparentes. Já passaram para pensar que nós estamos transparentes? Tudo que você faz na internet hoje, você preenche planilha. Vai fazer isso? Preenche a planilha. Preenche os dados. Você coloca lá telefone, endereço, grupo sanguíneo, toda hora eles pedem os seus dados o tempo todo e você preenche o tempo todo. Depois você estranha como as pessoas, você recebe propaganda, você recebe, você vai numa loja e já tem todos os seus dados. Claro que tem. Você passou uma vida inteira se expondo, se tornando transparente, nas redes sociais, com fotografias, com fotos da sua vida, no dia a dia, nas lojas de roupas, você vai comprar um chinelo. Você preenche o dado. É assim o tempo todo. E esses dados não somem. Esses dados estão aí sendo utilizados na hora certa, pela pessoa certa, a seu favor ou contra você, se for necessário. Então, nós estamos transparentes, temos que repensar essas situações no dia a dia. Então, para finalizar aqui, eu passei dois minutinhos, o doutor Ângelo vai falar. Eu quero deixar um recado que o direito penal deve acompanhar essa mudança. O direito penal deve acompanhar, primeiro, perceber que nós estamos vivendo uma nova sociedade. Sociedade essa em que o virtual e o real se entrelaçam. Não existe uma vida desassociada da outra. Vamos admitir. Nós trabalhamos, relacionamos, de forma afetiva inclusive, de forma laborativa, inclusive, pelas redes sociais, pela internet. Vamos admitir isso. E, com isso, nós nos expomos cada vez mais. Nos expomos aos riscos. E esses riscos, como disse, são democráticos. O que cabe ao direito penal? Acompanhar essa mudança, acompanhar essa alteração da sociedade. Que é, inclusive, o papel do direito penal. O direito penal sempre acompanha a sociedade para depois criar as tipificações penais para nos proteger. O direito penal não antecede os fatos. Então, cabe ao direito penal essa missão. E o que cabe a todos nós aqui hoje, enquanto polícia, enquanto Ministério Público, enquanto deputado, enquanto sociedade civil. A prevenção, como diz o doutor Cazé, a vigília e a educação. Vigiar e educar as nossas crianças e adolescentes para que não sejam, para que sejam menos transparentes, para que sejam menos vulneráveis, para que sejam menos expostos, porque expostos estamos todos. Menos expostos a essas novas criminalidades. Está certo? A esses novos crimes, por exemplo, o que o doutor Ângelo Ramalho vai falar agora para vocês de um caso concreto que nós estamos sujeitos. Está certo? Esse é o meu recado. Fica a dica para vocês. Estou sempre à disposição. Sou delegado regional lá em Manhoaçu, mas estudo muito sobre crimes cibernéticos. Também sobre a pedofilia relacionada a esses crimes cibernéticos. Está certo? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe de Ornelas Caldas. Muito bem, senhoras e senhores. Com a palavra agora, senhor Ângelo Ramalho Álvares, delegado titular da Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional. O senhor terá também 20 minutos para a sua apresentação. Pessoal, bom dia a todos, todos que estão aqui presentes, todos que estão me assistindo de forma virtual. É um prazer enorme estar aqui no Parlamento, nesse local de destaque, ao lado de pessoas tão gabaritadas, de uma plateia também tão atuante na defesa das nossas crianças, das nossas mulheres, das menores, que infelizmente têm sido constantemente abusadas. Eu quero deixar aqui também um elogio ao jovem deputado, presidente dessa casa, o deputado Tadeu, expoente lá do norte de Minas, onde eu iniciei a minha carreira em 2009 como delegado de polícia. Quero fazer referência aqui também à pessoa do doutor Cazé, promotor de justiça. É um prazer enorme estar aqui ao lado do senhor, complementar aquilo que o senhor, de forma brilhante, deu uma aula aqui sobre essas questões desses abusos sexuais infantis. Quero fazer referência também à doutora Renata, que está representando a nossa chefe de polícia. A doutora Renata é a minha atual chefe, é uma das delegadas que mais atua defendendo as mulheres, defendendo as crianças, é aquela chefe que atua na ponta, que faz a busca e apreensão, que realiza as prisões. É um prazer também fazer parte do seu time. A doutora Nicole, grande referência, o doutor Felipe deu uma aula aqui também sobre as questões digitais tão modernas, tão atuais. E a nossa deputada, a deputada Sheila. Eu não posso deixar aqui, ô deputada, de agradecer o seu convite, de mostrar o quanto, o quanto eu te admiro. A senhora é mulher, foi ter filho, teve três ao mesmo tempo. Onde a senhora passa, a senhora leva a luz. A senhora é referência dentro da nossa instituição, fora da nossa instituição, lá nos municípios onde a senhora atuou como delegada de polícia e hoje aqui também na Assembleia. A senhora foi investigadora de polícia, inspetora de polícia, lá no meu estado, Natal, Rio de Janeiro, atuou na delegacia de homicídios, lá na Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias. Então, eu sei, deputado, o quanto foi difícil para a senhora, o quanto que a senhora trouxe de experiência, de bagagem, para ser delegada aqui em Minas e de estar hoje onde a senhora está, defendendo aí as nossas crianças, defendendo aí as nossas mulheres. Parabéns para a senhora. Pessoal, eu vou ser breve, eu vou falar sobre casos concretos, que eu participei investigando, que eu participei cumprindo busca e apreensão, que eu participei prendendo esses indivíduos, senhores. Então, vamos lá. Quem aqui está presente aqui, essa plateia tão qualificada, quem aqui tem filho menor que navega na internet? Pode levantar a mão, lá no alto. Senhores, de vocês que estão com a mão levantada, quem os filhos já está em idade escolar, sabe ler e escrever, mantém a mão levantada, por favor. De vocês, quem de vocês não conhece, nunca escutou falar a plataforma Discord, mantém, por favor, a mão levantada. Então, senhores, a minha fala aqui vai ser mais como desabafo. Prestem atenção na realidade da casa de vocês, nos filhos de vocês, senhores. Porque o Discord, essa plataforma hoje, tão popular entre os jovens, que o doutor Cazé trouxe ali o símbolo dela, essa plataforma, ela existe praticamente em todos os países. Os jovens que estão frequentando a escola, eles estão dentro do Discord. E o caso que eu participei investigando, senhores, a gente pôde observar grupos de pessoas muito ruins nessa plataforma, que eles faziam coisas horríveis, senhores. E eles faziam isso, esses autores, estando em casa, na segurança do lar deles. E essas vítimas, senhores, menores de idade, de 11, de 12, de 13 anos, elas também estavam em casa, na segurança do lar. Muitas das vezes, dentro do seu quarto, com os pais em casa. Então, vamos prestar atenção nos nossos filhos. O que o doutor Cazé falou aqui, que a gente precisa vigiar, que a gente precisa acompanhar. E isso, senhores, é real. Tá certo? Então, vamos lá. O caso que eu apurei, tratava-se do Discord. O Discord, para quem não conhece, é uma plataforma. Ele serve para que se converse, serve para que se faça parte de um grupo, que é um servidor, que é um canal, ou como esses usuários costumam se denominar panelas. Lá eles trocam arquivos, lá eles fazem ligações de vídeo. E o que ocorria nessa situação que a gente apurou? Menores de idade, geralmente com uma fobia social, o que significa isso? Aquela menor que não consegue se relacionar tão bem no mundo físico, nem na escola, nem com os familiares, nem no local onde ela mora. Então, na internet, ela navega, ela se sente acolhida. Só que o que ocorreu em casos nesse do Discord? Essas vítimas, elas estavam lá navegando nessas panelas em busca de conteúdo educacional, às vezes relacionado a determinado jogo. Mas elas, essas vítimas, elas eram abordadas por esses predadores digitais, por esses abusadores da internet, senhores. Eles conversavam com essas vítimas, vítimas com essa fobia social. Então, eles se aproximavam dela. Muitas das vezes, senhores, acontecia o que a gente chama hoje de cibernamoro, que é tão comum, muito comum. E essa vítima, ela se expunha para esse agressor, porque ela não sabia que ele era agressor. Ele conseguiu, de alguma forma, passar um alento para ela. E, às vezes, ela passava um conteúdo íntimo de nudez para esse agressor. No caso específico que eu atuei, a menina tinha 13 anos. Ela era de um estado do sul. E esse agressor, um dos agressores estava aqui em Minas, menor de idade. Senhores, essa menina, depois que ela trocou esse conteúdo sensível com esse agressor, esse agressor passou a fazer uma dominação psicológica tão grande nela, que ela própria fazia uma violência física e uma violência sexual nela. E mais do que isso, senhores, ela passou a ser obrigada a abrir a câmera dela, do computador dela, ela estando em casa, fazendo coisas horríveis, não só mais para esse abusador, mas para todos os outros comparsas que faziam parte daquela panela do Discord, daquele grupo, senhores. Essa menina, ela sofria esse abuso sexual, esse abuso físico, vários dias, senhores. Não foi só um. A gente conseguiu identificar, pelo menos, 30 dias que tinha um horário certo para que ela fosse para o quarto, que ela abrisse a câmera dela e que ela fizesse essa transmissão do que ela fazia em casa, porque ela estava sofrendo aquela violência psicológica, para o seu abusador e para esses outros agressores. Senhores, essa menina, senhores, imaginem, e ela lá com a câmera dela aberta, esses indivíduos mandavam que ela pegasse uma escova de cabelo e enfiasse na boca, senhores, até quase ela vomitar. Que essa escova de cabelo também, que ela introduzisse no ânus, na vagina, e eles faziam uma contagem regressiva para que ela iniciasse esses atos. Sob pena deles comunicarem aos pais dela, divulgando aquele conteúdo que eles já tinham dela, cada vez passavam a ter mais conteúdo, aos familiares, às pessoas próximas, aos estudantes, amigos, que frequentavam mesmo a escola dela. Então, ela se subjugava, ela se submetia e ela fazia esse tipo de conduta, senhores. Então, essa menina, olha só, ela escreveu no antebraço dela o nome desse grupo que ela estava ali sendo subjugada, dessa panela do discórdia. E ela começou a fazer isso com canivete. Só que o canivete estava sem corte suficiente. Então, esses agressores, já experientes, senhores, rindo dela, mandaram que ela pegasse um apontador, com aquele canivete, soltasse a lâmina do apontador, e aí ela escreveu no braço, mais forte, mais fundo, o nome da panela que estava ali subjugando ela. Eles mandaram, senhores, que ela fizesse ato sexual com o cachorrinho dela que apareceu no quarto, que o cachorrinho lambesse as partes íntimas dela, que ela, da mesma forma que o cachorro, pedindo que ela raspasse uma sobrancelha, pediram que ela cortasse o próprio clitóris. Então, olha só, senhores, esse tipo de violência é um tipo de violência que está aí, acessível a qualquer um que acessa a internet. E a gente está falando de uma plataforma que é usada por menores, que é uma plataforma que está na Surface, está disponível facilmente para qualquer um que tenha um smartphone, que tenha um computador, que navegue na internet. A gente não está falando aqui da Deep ou da Dark Web, que é muito mais difícil de se navegar, é muito mais difícil de conseguir um equipamento tecnológico que propicie ali uma navegação rápida. A gente está falando isso, senhores, da Surface, está certo? Então, fica aqui o meu alerta. A gente precisa levar luz a essa escuridão que a internet hoje propicia aos nossos jovens. A internet, senhores, sem supervisão, ela traz muitos mais perigos do que se aquele menor de idade estivesse na rua brincando. Antigamente, a gente falava assim, não, meu filho está em casa, ele não está nem brincando na rua, ele está seguro. Senhores, hoje, os nossos filhos estão brincando na internet e eles estão muito mais sujeitos a perigos do que se eles estivessem na rua, senhores. Então, é o meu alento. Essas vítimas, que são muitas vítimas, infelizmente, a gente tem esse problema tomando uma proporção ainda muito maior, porque o que a gente vê na internet é o que existia ali, um pouquinho localizado, na internet se potencializa. Esses jovens, senhores, esses autores, eles sozinhos, eles não teriam coragem de obrigar uma menina a fazer aquilo ali, o que ela faz na frente da tela. Mas esse autor, na internet, ele consegue outros comparsas. Esses conteúdos de ódio que hoje tem na internet, disponíveis aí a qualquer um, fazem com que eles se unam, senhores. É como se o mal se agregasse ali. E a gente precisa combater esse mal, senhores. A gente precisa levar luz a essa escuridão. A gente precisa mostrar, igual o doutor Cazé falou, que tem uma rede de proteção do bem, senhores. E essa rede são vocês, são as pessoas que estão em casa, escutando a gente. Senhores, é esse time fenomenal que tem aqui. Porque essas pessoas, o que eles fazem no dia a dia, esse nível de informação que é passado, essa experiência que a gente atua na prática, o que a gente vê, o que a gente pode compartilhar com vocês, faz com que vocês sejam multiplicadores, que você olhe os seus filhos, senhores. Na terça-feira agora, eu tive novamente um cumprimento de mandato de busca e apreensão, com a realização de prisão de um desses autores. O que eles fazem? Também através do discórdia. Compartilham pornografia infantil. Eles também fomentam a prática de crimes de ódio, relacionados a grupos extremistas, ataques a unidades acadêmicas, creches. Então, assim, são pessoas ruins, muito ruins. Então, a gente precisa olhar o que os nossos jovens fazem. Se esse jovem menor de idade, se ele faz uso de computador dentro do quarto dele, e toda vez que um gestor, um pai, um parente, chega próximo, ele fica chateado, fala assim, olha, a minha privacidade está sendo abalada, eu tenho direito à minha privacidade. Senhores, eu sou até radical, como o doutor Cazé falou. Menor de idade, senhores, entre a privacidade deles e a segurança dele e da nossa família, senhores, não tem que se falar em privacidade. Não tem, senhores. A gente precisa falar não. A gente precisa colocar limites. Os nossos jovens, hoje, não têm limite, senhores. E a internet, ela fomenta isso. Porque, na internet, esses conteúdos de extrema violência estão lá disponíveis. Quem é que faz esse controle, senhores? Quem? Quem consegue? Olha como é que a tecnologia avança tão rápido. O doutor Filipe falou aqui da dificuldade do legislador de conseguir acompanhar essas modificações. Doutor Cazé participou da elaboração legislativa na época de uma mudança no ECA, muito bem feita, por sinal, que é contemporânea, mas que a gente precisa olhar para as novas ferramentas, senhores. As novas ferramentas, as big techs, elas têm um poder sobre a gente, sobre a nossa sociedade, muito grande. E eles não estão preocupados, senhores, com o que os nossos jovens estão vendo ou fazendo. Não estão. E eu falo isso porque eu tenho filho, senhores. Eu tenho uma filhinha, coisa mais linda, indefesa. Parece com a mãe, senhores, linda. E eu olho para ela, depois de ter cumprido aí, busca e apreensão, prisão, vendo esses conteúdos de ódio, de pedofilia, pornografia infantil, eu penso assim, o que vai ser dela quando ela crescer nesse mundo perdido? Mas eu penso também que tem mulheres fortes, senhores, determinadas, guerreiras, cheias de virtudes, como as senhoras que estão aqui obtendo esse conteúdo, como essa mesa brilhante que está aqui, doutora Nicole, doutora Sheila, doutora Renata, minha esposa. Senhores, a gente precisa reverter esse jogo. A gente precisa trazer os jovens para a gente. Porque se a gente não fizer isso, senhores, quem vai fazer pela gente? Então, preste atenção no que seus filhos fazem. Procurem adquirir conhecimento. Porque você tem que saber alguma coisa para você passar para os seus filhos. Você tem que falar minimamente a linguagem deles. Então, procurem saber o que é o discórdia, senhores. Procurem saber o que é o discórdia. Porque, se você não souber, tire o computador dele antes que seja tarde. Porque ele pode ser vítima ou ele pode ser autor. E uma vítima dessa, que está sendo mutilada na frente de várias pessoas durante vários dias dentro da sua casa, como é que você trabalha essa informação dentro de você, senhores? Como? Como? Então, fiquem atentos, senhores. E eu vou trazer também aqui, ainda dentro do tema, porque, muitas das vezes, a gente fala dessa violência física ali, que ocorre fisicamente, mesmo que transmitida pela internet. Mas, hoje, senhores, a gente tem uma situação também, por conta da tecnologia, que é surreal, senhores, que é a inteligência artificial editando ali um corpo nu, um filme pornográfico, como se fosse uma menor de idade. tão somente porque foi possível obter uma imagem, uma fotografia dela, senhores. Então, por inteligência artificial, pelo uso de aplicativos, senhores, que está disponível para qualquer um de forma gratuita, com tutorial no YouTube, você consegue obter uma fotografia de uma menor de idade e colocar, por inteligência artificial, num corpo nu. E divulgar na escola dela, senhores. Colocar ela ali num filme pornográfico. E divulgar para os familiares dela. Colocar, inclusive, o contato do telefone dela para poder aumentar o dano causado, senhores. Então, olha que absurdo. A gente vive numa sociedade que a gente acredita no que a gente vê. E você vê um filme daquele... Eu, recentemente, agora, participei também de uma investigação que indivíduo menor de idade, senhores, concomitante também com uma investigação lá no Rio de Janeiro, esse indivíduo, ele pegou, fez isso com colegas de escola, senhores. Uma escola boa. Uma escola boa. E causou um mal enorme para aquelas famílias, pelo menos dez, dez meninas. Porque quem olha, a tecnologia hoje é tão boa. Tão boa, senhores. Tão boa mesmo que você não consegue identificar se aquele vídeo, se aquela foto modificada, se ela é real ou se ela é fake. E como é que a gente protege os nossos filhos de uma situação dessa? Como, senhores? Como? Como que você fala para o jovem, para esse jovem, não expor uma fotografia dele na internet? Não tem como, senhores. Então, a gente precisa, juntos, a gente precisa, senhores, de fato, fazer uma meia-culpa, olhar para o lado, ver o caminho que a gente quer seguir. Se é o caminho da luz ou se é o caminho das trevas, senhores? E o caminho da escuridão, hoje, está disponível para qualquer um na internet. Tudo bem? É o que eu queria falar para vocês. Eu me coloco à disposição com a delegacia que eu atuo. Participei já de várias situações envolvendo esses crimes que perpassam no ambiente cibernético. Muitas das vezes, em cooperação com a Polícia Federal, muitas das vezes, com o próprio Ministério Público. Então, a gente luta, senhores. Mas a gente precisa de mais pessoas próximas da gente. Mais pessoas com a gente. Vocês precisam ser multiplicadores do bem. Porque eu não sei aonde a tecnologia, senhores. Aonde essa facilidade de acesso a esses conteúdos de violência, de ódio, isso vai fazer com que os nossos filhos se tornem. O que vai ocorrer com as nossas famílias, senhores? Então, vamos ser guerreiros. Vamos ser vigilantes. Vamos buscar educação digital mínima, senhores. Vamos buscar ética do uso da internet. Vamos, senhores, fazer corpo aos parlamentares que nos defendem para que, cada vez mais, essas plataformas, elas sejam parceiras da Polícia, do Judiciário, do Ministério Público, e não da forma com que a gente vê hoje. Eles distantes. Senhores, eu já li uma reportagem dizendo que um programador de uma plataforma dessa, ele fala que ele não deixa o próprio filho fazer uso dela. Por que, senhores? Porque não é um local seguro. Porque, se fosse seguro, possivelmente, ele deixaria o filho fazer uso. Então, senhores, a gente não pode olhar isso com ar de naturalidade. Não pode, senhores. A gente precisa exigir que eles tragam segurança para essa navegação. Que os nossos filhos, que não têm maturidade, muitas das vezes, estão lá expostos fazendo esse tipo de navegação. Então, estou concluindo aqui a minha fala. Muito obrigado. Vou estar disponível para perguntas também, para o debate. Parabéns para os senhores estarem aqui. Parabéns aos presentes nessa mesa. Vida longa à nossa deputada, na defesa da nossa sociedade, das nossas crianças, das nossas mulheres. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria de agradecer demais e parabenizar aos expositores, doutor Filipe, doutor Ângelo. As colocações são irretocáveis. Nós que estamos atuando nessa área há tantos anos, a gente aprende muito e se assusta muito com o que vem acontecendo cada dia mais. e a gente costuma falar que hoje, é até um jargão, as pessoas falam, o crime organizado, ele tem armamentos melhores do que a própria polícia. E aqui hoje, nós estamos para concluir que esses criminosos que atuam na internet, eles fazem parte do crime organizado, obviamente, ganham muito dinheiro com isso e estão, sim, muito mais armados do que a polícia. Eu não falo de armas de fogo, mas armas piores. E nós precisamos buscar esse armamento compatível com o que eles estão fazendo para que a gente possa atuar de forma eficaz. Eu acho que é esse o tom aqui do nosso debate. Nós temos aqui as duas debatedoras, doutora Nicole e doutora Renata, que atuam lá na ponta também, fazendo o trabalho diuturnamente, atendendo essas demandas. E nós precisamos também ouvir delas quais são as necessidades, quais são as dificuldades que vocês encontram. E também dos expositores, o que nós precisamos? Nós precisamos de projetos para que esses projetos sejam apresentados. Qual o tipo de tecnologia que nós precisamos para buscar esses recursos? Qual a dificuldade? O quanto isso demora hoje sem os equipamentos necessários? Porque o problema já foi posto aqui. Eu não vou dizer que o problema nós já conhecemos, porque a maioria das pessoas não conhecem esse problema. A verdade é essa. Não conhecem a profundidade do problema. Então, não posso nem dizer que o problema já conhecemos. Mas foi exposto aqui de forma muito clara, muito precisa e eficiente. Agora, nós precisamos buscar mecanismos para enfrentar isso, com bastante propriedade. Muito obrigado. Vamos iniciar, então, a participação das nossas debatedoras da primeira mesa. Com a palavra, a senhora Renata Ribeiro Fagundes, delegada de Polícia-Chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. A senhora terá 15 minutos para a sua apresentação. Novamente, bom dia a todos. Quero parabenizar os delegados doutor Filipe e doutor Ângelo pela excelente apresentação. Doutor Cazé, como sempre, já tive a oportunidade de ver algumas explanações, mas acho que a cada palestra eu fico mais chocada com os casos que o senhor apresenta, e apesar de a gente estar lidando todos os dias com essas situações. E eu acho que, como o doutor Ângelo e o doutor Filipe falaram, acho que o nosso maior desafio, quando a gente está na ponta, é realmente conseguir enquadrar essas condutas, essas situações praticadas em fatos típicos, para que a gente possa responsabilizar esses agressores. E eu sempre lembro de uma vez que a deputada Sheila, ela contou lá na DEPCA de um caso que ela atuou, e que a dificuldade que ela teve era um caso de uma criança que estava sendo, de um adolescente, que estava sendo aliciado pela internet, mas não dava para poder enquadrar no 241D ali, porque ele fala só de criança. E aí a gente tem que ficar fazendo, às vezes, algumas manobras jurídicas para a gente conseguir enquadrar e conseguir uma responsabilização, e até mesmo um flagrante. E eu atuei num caso que a menina foi aliciada na internet por um líder religioso que era amigo, a família frequentava ali aquela igreja, e ele tinha uma influência sobre aquela menina, e com 14 anos ela estava grávida. E a mãe, assim, não, mas ela só sai de casa para ir até a igreja, a gente só convive com poucas pessoas, como que ela apareceu grávida com 14 anos, e aí a gente foi mexer nos dispositivos informáticos daquela menina, que a mãe cedeu para a gente poder ver. E a gente viu que, desde os 13 anos de idade, ele praticava esse aliciamento com ela. Só que, 13 anos de idade, ela já não era mais criança, ela era adolescente. E, segundo ela, tinha tido relações sexuais quando já tinha 14 anos, não se enquadraria ali naquela situação de estupro de vulnerável. E a gente fica pensando o que eu vou colocar ali? Eu vou deixar simplesmente essa menina que sofreu exploração sexual, foi violada ali por uma pessoa que seria, assim, além de um líder religioso, uma referência ali na família dela. E aí a gente colocou como um estupro virtual. Não existe essa prática, não existe o tipo penal de estupro virtual, mas, como o doutor Cazé até explicou muito bem aqui, ele pedia para ela fazer coisas na internet, para ela poder se tocar e mandar um vídeo. E ela tinha menos de 14 anos quando isso acontecia, então, a gente classificou isso como um estupro de vulnerável virtual. E a gente indiciou ele nesse sentido e o Ministério Público recebeu a denúncia também nesse sentido. Então, por mais que a gente ainda não tenha os tipos específicos, quando a gente está na ponta, a gente tem que trabalhar nesse sentido. A gente não pode deixar essa pessoa sair impune dessa situação. A gente tem os desafios que estão sendo trazidos pela realidade virtual, pela inteligência artificial. Esse caso que o doutor Ângelo mencionou aqui, de uma escola de Belo Horizonte, esse adolescente, ele pegou o rosto das meninas e uma das mães foi conversar com a gente e ela falou, olha, e não é nem que minha filha se expõe, porque a minha filha não tem Instagram, não tem TikTok, ela não tem nenhuma rede social. Ele pegou uma foto do WhatsApp dela e pegou o rosto dessa menina e colocou o corpo dela. Então, não existia nem essa exposição. E, quando isso foi divulgado, a maioria das meninas não queria contar para as mães. Essa mãe me relatou, falou, olha, minha filha, a gente tem um diálogo muito aberto. Então, no dia que ela viu essa publicação da foto dela, ela, de pronto, ela veio me mostrar e falando, olha, e ela não pensou em ser repreendida porque ela sabia que aquela ali não era uma foto dela. Mas as outras meninas, elas tinham tanto medo de contar para as mães e serem repreendidas do tipo, ah, mas você se expõe na rede social, será que não é você mesmo nessa foto? Não. E elas nem contaram. E, com isso, a gente vê que quantas meninas não devem passar por situações semelhantes, como casos graves, como o doutor Ângelo mencionou, e não contam para os pais porque têm medo de ser repreendidas, passam por situação de violência porque, talvez, para elas, é melhor passar por aquela situação de violência do que ser exposta para o pai e para a mãe porque estava fazendo uma situação errada. e, com isso, eu quero trazer essa reflexão que foi tão falada aqui, da importância de a gente ter essa vigilância, de a gente ter esse cuidado e de deixar bem claro para a criança e para o adolescente que eles têm que ter ali uma referência. Errar, todo mundo vai errar, quando a gente é criança e adolescente, é a nossa hora de errar mesmo, a gente está aprendendo, são seres humanos em desenvolvimento. e, você criando essa relação de proximidade com o seu filho, ele sabe que, talvez, pode ter acontecido alguma coisa de ruim, alguma coisa errada, mas que você está ali exatamente para poder ensinar o que é certo e para poder protegê-lo desse tipo de situação. Acho que fica essa reflexão no que diz respeito à responsabilização dessas condutas criminosas que a gente precisa de ter um tipo penal específico que acompanhe essa evolução da criminalidade e que a gente tenha como pais que a gente se responsabilize. Acho que foi o doutor Ângelo, não sei se foi o doutor Filipe, que falou que é difícil a gente falar não para os filhos da gente. Às vezes, a gente ter que impor limite é difícil, mas é melhor que o limite venha de casa do que o limite seja imposto depois pelo Estado por uma prática de um ato infracional, por uma responsabilização por um ato infracional desse adolescente. É isso. Obrigada. Pois não. Muito obrigado, doutora Renata Ribeiro Fagundes. Alguma consideração? Ele está desligado. Está desligado. Então, exatamente sobre isso que ela disse específico desse crime, não tinha como enquadrar, porque ele era adolescente e não criança. Eu, com a ajuda da doutora Sheila, a gente até propôs para a doutora Sheila, começou a mexer lá na Câmara Federal um projeto de lei para abarcar situações, não só essa, como outras, que a legislação brasileira é insuficiente. Estou até lançando um livro também agora sobre isso, sobre essa insuficiência da legislação brasileira nos crimes cibernéticos. E esse que ela disse, é interessante, é que mudou a idade, não é mais, não tem como a gente mais tipificá-lo. E a gente consegue, no direito comparado, essa tipificação. No direito penal americano é chamado de child grooming, esse tipo de crime. Na Espanha, é o crime de embarcamento. E é o crime exatamente desse aliciamento com adolescentes. Aqui no Brasil, com 12 anos, cessa. E a senhora teve que fazer essa ginástica para tentar um enquadramento penal. e a gente não sabe o que vai dar para frente. Então, a gente tem que, por várias frentes, a tipificação, são vários crimes que a gente tem, que eu estudei, que precisam, várias condutas, desculpa, várias condutas que são necessárias de tipificação penal para a perfeita proteção da sociedade civil e, especificamente, das nossas crianças. Então, perfeita a colocação da doutora Renata nesse sentido. Obrigado. Então, doutor Felipe, ele relembrando aqui essa situação, a frente parlamentar na legislatura passada, um dos grandes avanços foi justamente esse. Nós conseguimos ali protagonizar e opinar muito, tirando as ideias pessoal da frente, o relatório de vários crimes que envolvem abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que estavam tramitando na Câmara Federal, na época, deputado federal, Charles Evangelista, que foi o relator indicado pelo presidente da Câmara. Eles fizeram, conseguimos pressionar tanto que eles fizeram um compilado de tudo que estava tramitando parado há muito tempo, puseram na CCJ e foi feito esse relatório e uma das correções é essa e várias outras. foram aprovadas. Foi aprovado esse relatório na Câmara dos Deputados. Ele aumenta a pena de vários crimes praticados, de abuso e exploração praticados contra crianças e adolescentes, torna hediondas, várias outras condutas que hoje não são consideradas. Só que isso, infelizmente, está parado já há bastante tempo no Senado Federal. Agora, precisamos pressionar muito o Senado para que isso seja pautado. Gente, não é algo tão complexo de ser pautado assim. É absoluta prioridade. A Constituição Federal está dizendo isso. E cadê a prioridade? Aqui na Casa também já está tramitando um projeto de lei da minha autoria onde nós pretendemos proibir, pelo menos, principalmente através de multas, a existência desses aplicativos aqui no nosso Estado que criam Deep Web, Deep Nudes, que são essa transformação das imagens em imagens de pornografia infantil, está tramitando aqui na Casa e também o deputado, o delegado federal, que é deputado federal, Marcelo Freitas, abraçou essa proposta e apresentou já na Câmara Federal a nível nacional esse projeto de lei mais aprimorado, trazendo pena, penalidades e tudo, porque é competência federal, a gente coloca aqui mais para levantar a pauta, mas a competência é federal, mas é tudo muito difícil, muito vagaroso, por isso que a gente precisa dessa união de esforço para a gente estar pressionando, as nossas legislações penais, elas simplesmente não andam, não andam, o nosso Código Penal é de 1940, e o nosso Código de Processo Penal já perdi as contas de quantos anos que está tramitando lá, a senhora sabe mais ou menos, doutor Cazé? Há muitos, agora tem um projeto de reforma do Código de Processo Penal, sei lá, já está beirando há 20 anos, já é velho o projeto, então, são situações realmente muito difíceis para a gente. Apoiando o que falou o doutor Renato, o doutor Ângelo e a doutora Sheila também, no caso da simulação, o Renato estava lembrando muito bem, para maior de idade, maior de 18 anos, não tem uma lei específica, na lei da pornografia infantil tem a simulação, mas só para menores de 18 anos. Agora, no caso do grooming, do assédio, é só criança. Eu lembro que na época que foi proposto isso, a nossa proposta inicial era pelo menos 16 anos. Já ia melhorar, não ia resolver não, mas já ia melhorar. Mas o argumento foi, não estou dizendo que eu concordo não, estou só contando, o argumento lá foi que a criança não saberia ainda se defender lá do assédio virtual. Aí eu falava assim, mas gente, mas tem adulto que não sabe se defender. Então, precisa andar, engraçado que trata de tanto assunto que não é prioridade. Muito obrigado. Vamos prosseguir então com a participação agora da senhora Nicole Perin Martins Lopes, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano. Bom dia a todos. Cumprimento a todos da mesa através da nossa deputada, delegada Sheila. Agradeço a presença de todos aqui, principalmente, estão sempre presentes aqui o pessoal de Vespasiano, que é onde eu atuo, o GECRIVA, que é um grande parceiro na proteção da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar está aqui também. E é muito bom a gente atuar numa cidade que está preocupada com a proteção das crianças. Já é uma coisa tão difícil para a gente, a gente fica de mãos atadas em várias oportunidades, mas a gente atuar ao lado de pessoas comprometidas faz realmente toda a diferença. na última sexta-feira eu estive ao lado da deputada, delegada Sheila e da doutora Renata. Nós participamos também de um painel de debate no Congresso da Nação Conservadora. Foi extremamente enriquecedor e, naquela ocasião, a gente estava conversando sobre o perfil do pedófilo. E o que a gente tem para falar, o que a gente comentou lá, é que eles não têm um perfil. o que ele não é, é aquela imagem que a gente passa de, tipo, o homem do saco, uma pessoa brava, ríspida, grosseira, pelo contrário. O pedófilo, ele é uma pessoa extremamente agradável, extremamente simpática, que entende dos gostos das crianças, que se aproxima das crianças cada vez mais e tende a estar cada vez mais perto dela. Inclusive, a maior parte dos abusos, nós sabemos que mais de 70% dos abusos são praticados por pessoas de dentro de casa, porque o pedófilo, ele tende a procurar suas vítimas dentro da sua rede de atuação, da sua rede de convivência. E as pessoas, elas tendem a desacreditar na palavra da criança. Muitas mães, a gente vê que muitas mães demoram a procurar ajuda ou não procuram ajuda, porque eles acreditam que, pelas crianças mentirem, diante de situações banais do dia a dia, aquelas situações facilitadoras, eles tendem a acreditar que a criança está mentindo sobre aquele assunto. Mas existem pesquisas, já está posto, que as crianças, elas só conseguem falar de acordo com a experiência que elas já viveram. Elas podem até preencher aquelas lacunas mentais, são as falsas lacunas, eles podem preencher com alguns detalhes, mas ela só vai falar de alguma situação a que ela já esteve exposta. Então, se uma criança de cinco anos de idade vier com um relato nesse sentido, certamente ela foi exposta a alguma situação daquele tipo. E, como foi dito aqui, o doutor Cazé falou, está no livro dele, que as crianças, elas apresentam sinais visíveis e invisíveis e cabe a nós, pais e responsáveis, a gente está prestando atenção nesses sinais. As crianças, dificilmente elas vão chegar e vão falar que elas foram abusadas. Há pouco tempo, a gente teve um caso lá na delegacia que a criança, ela falou, ela pegou, ela tinha um diário mágico e ela escreveu no diário meu pai transa comigo. E a mãe, fazendo o papel de mãe dela, como nós falamos, vigiando, observando a filha, foi ver o que estava no diário e, imediatamente, ela procurou ajuda. Nesse caso, o pai confessou e está preso. Mas, a gente tem que observar todos os sinais que os nossos filhos dão. Não necessariamente eles vão chegar e eles vão falar com a gente alguma coisa que aconteceu, mas eles vão dar muitos sinais. Eles vão mudar o seu comportamento. A gente observa muito a mudança de vestimenta na criança, principalmente as meninas, tendem a usar roupas mais largas para tentar esconder o corpinho delas. A gente percebe que a criança, ela passa a ser uma criança mais triste, mais brava, mais nervosa. Então, a gente tem que observar, na verdade, todo o contexto, todo o conjunto de sinais. Não é apenas um sinal que vai determinar que alguma coisa aconteceu. Mas, o nosso papel de pais e responsáveis é a gente ter um canal aberto com essas crianças, com nossos filhos, criar uma relação de confiança e acreditar no relato delas. muitas vezes, as mães têm, os pais, os responsáveis, têm mania de perguntar mas você tem certeza que isso aconteceu? Mas, será que foi isso mesmo? Você entendeu? Foi isso mesmo que aconteceu? Então, o nosso papel não é esse, não é de questionar, é de acolher, é de cuidar dos nossos filhos. E, como foi dito aqui, não só na questão dos crimes virtuais, mas na questão dos crimes presenciais também, é o mesmo papel dos pais. A gente tem que ter o mesmo papel em relação a qualquer tipo de crime. primeiro é orientação e educação. A gente tem que trazer informação para as nossas crianças, a gente tem que orientar elas, a gente tem que estar ao lado delas todo o tempo, observando o que elas estão fazendo e, caso aconteça algum crime, o nosso papel é acolher e procurar justiça. Como eu até comentei lá no dia, nesse congresso, há pouco tempo teve uma audiência pública aqui e a Damares, ela trouxe um relato extremamente emocionante e ela contando dos anos que ela sofreu de abuso sexual por um amigo da família e ela fala que ela deu diversos sinais, mas que ninguém enxergou, que o pai não enxergou, que a mãe não enxergou, que a professora não enxergou e ela fala que se alguém tivesse percebido isso e dado um abraço nela, que a vida dela não teria sido tão difícil. Então, o apelo que eu faço aqui hoje é para que a gente observe nossas crianças, que a gente esteja de olho nelas e que a gente seja o abraço que elas tanto esperam. Obrigada. Eu acho que, só para que a gente possa montar depois uma estratégia de trabalho e encaminhamento do nosso debate nesse painel, eu gostaria de saber dos senhores, de forma resumida, se os senhores sentem necessidade de mais instrumentos para trabalhar, instrumentos de tecnologia. Quais são os principais? Qual a dificuldade? Nós sabemos que hoje aqui no Estado, basicamente, nós temos esse trabalho de investigação de crimes cibernéticos muito focado só em Belo Horizonte. Não é que é focado, Belo Horizonte atende o Estado inteiro, mas muito, como se diz, muito centralizado aqui em Belo Horizonte e que a demanda é muito grande, obviamente, e que as respostas demoram. Por exemplo, o pedido de uma quebra de sigilo de dados telemáticos, de um tablet, de um computador lá em Fervedouro, onde a nossa vice-prefeita Elisandra atua lá muito bem. Quanto tempo será que esse pedido, que essa resposta, que esse laudo, que essas informações vão demorar para retornar até Fervedouro? Quanto tempo mais? Então, nós precisamos de recursos, nós precisamos de investimento nessas questões, nós precisamos das armas, das mesmas armas que os criminosos, pelo menos, ou melhores. Precisamos inverter essa situação. E nós sabemos que esses recursos, eles estão disponíveis em vários lugares. Por exemplo, não só aqui, através das emendas parlamentares, o próprio governo, mas também nós temos órgãos que investem na segurança pública, como o Ministério Público, não é, doutor Cazé? Lá eu estive com o doutor Jarbas essa semana, e lá eles têm alguns fundos para estar patrocinando projetos. Então, nós precisamos de bons projetos nessa área, que eu acho fundamental para estar apresentando e liberando esses recursos. Nós temos o próprio Poder Judiciário também, e nós temos o Tribunal de Contas, e nós temos vários órgãos que existem fundos que são oriundos, muitas vezes, de multas, de termos de ajustamento de condutos, que nós podemos construir bons projetos para estar canalizando esse recurso para esse tipo de demanda. E nós vamos precisar da opinião dos senhores, do apoio, para estar realizando esse tipo de trabalho. Eu gostaria que os senhores pontuassem rapidamente se essa é realmente uma realidade e o que nós precisamos. Doutor, exatamente esse é o ponto. A gente precisa de recursos, recursos tecnológicos e humanos. E eu vi a senhora postando esse projeto com o doutor Jarbas, chefe do Ministério Público, dessa implementação, a senhora está com a ideia de difusão da Delegacia de Crimes Cibernéticos no interior. Isso seria fantástico, porque a gente precisa de um efetivo. o que é efetivo? Pessoas dedicadas a isso. Todo dia chegam demandas de pessoas, meu Instagram foi hackeado, é uma venda de carro no Mercado Livre e tal. A gente precisa de pessoas que vão se dedicar exclusivamente a esse tipo de crime. Belo Horizonte não dá conta do Estado inteiro. Nem de Belo Horizonte inteiro a gente consegue dar, quiçá, o Estado inteiro. Então, não precisamos de delegacias especializadas, porque lá nós vamos ter, se Deus quiser, recursos tecnológicos, os programas que vão quebrar os celulares, quebrar os dados, a senha, são programas caros, a gente sabe que são. Lá no Sul consegui comprar com parceria com o Poder Judiciário, 120 mil reais, um programa que concorre com o Celebrite. Aí vai ver, só quebra até o iPhone 5, porque o do iPhone 5 ao 10 é 500 mil reais. Eu gastei 120, achei que estava fazendo um negoção. Aí do iPhone 10 para cima, 1 milhão e meio de reais. O mesmo programa te vende. 13, 14, é 5 milhões e 800 mil. Eu fiz... 5 milhões. Então, gente, nós estamos engatinhando, nós estamos engatinhando nisso. Os recursos são escassos. Além desses programas, a gente precisa de pessoas dedicadas para poder estar analisando esses dados. Então, doutora, por favor, a senhora é a voz que nós precisamos. tem um pouquinho da chave do cofre? Talvez tenha a chave do cofre, não sei. Um pouquinho. Vamos correr atrás. Mas é a nossa voz para conseguir os recursos humanos e tecnológicos para que nós possamos, de fato, enfrentar essa nova modalidade de crimes e novos criminosos, que são os crimes cibernéticos. Doutora, posso... Doutor, quer dizer... O senhor quer falar? É só uma sugestão prática. E aí eu coloco aqui a apreciação dos doutores, especialmente, porque estão trabalhando na investigação. Porque, via de regra, o Ministério Público recebe essas investigações. E esses programas são caríssimos. Nós tentamos comprar também. E são importantes, são importantíssimos. Mas talvez não tenhamos condição de ter o ideal desses programas. Mas é uma coisa que é difícil também, mas que talvez possa ser mais acessível, é capacitação de certas pessoas para colher provas desse tipo de crime. Porque, às vezes, é possível colher provas com o computador. Às vezes, nesses golpes aplicados através, por exemplo, de venda de veículos e tal, e mesmo crimes de pedofilia, faltam, às vezes, coisas que são um pouco mais acessíveis. Ou seja, um computador ali com uma boa internet, dedicado, e, principalmente, uma pessoa que entenda um pouquinho, que saiba, como diz o Felipe, o que é o discorde, saiba mexer nessas redes sociais. Então, fica aí uma pequena sugestão. Talvez reunir delegacias centrais, das delegacias regionais, e um curso de capacitação para um funcionário dedicado a isso. sei que não é fácil, não, difícil para caramba, sei, conseguir mais uma pessoa, ainda mais uma pessoa que seja qualificada para tanto. Mas, talvez, fosse mais acessível... Várias pessoas em vários núcleos. É, cada delegacia regional ter essa pessoa com esse conhecimento, conhecer a rede social, saber lidar, saber como é que funciona o YouTube, como é que funciona o Instagram, como é que funciona o discorde. E, ali, às vezes, ela tendo esse conhecimento, com um simples computador, ela pode obter provas e imprimi-las ou gravá-las para o processo eletrônico. Então, fica uma pequena sugestão aqui, um pouco mais acessível do que o que precisamos também. Vamos chegar lá. Exatamente, doutor Caser. Eu estou me recordando aqui da fala da doutora Marix, que é juíza, aqui em Belo Horizonte, na vara da infância e juventude também, e ela, uma conversa informal comigo, ela demonstrou uma insatisfação muito grande, uma tristeza, uma frustração por ter muitas vezes que absorver criminosos por falta de prova. As provas não chegaram no tempo necessário, e os advogados ficam em cima. Ou, então, aqueles presos em flagrante, não conseguiu comprovar de forma veemente, passou o prazo da prisão, ter que colocar o criminoso na rua para voltar a delinquir, porque não tem a resposta que tanto precisa, e o Ministério Público fazendo as cotas, solicitando as degravações, as quebras de sigilos, e isso não chega. Então, eu acho que é uma angústia muito grande, inclusive, para os profissionais, imagina, para as famílias. Pessoal, deputada, a sua ideia de descentralizar esse tipo de investigação é brilhante. Eu tenho certeza que a Polícia Civil vai acatar isso, porque ela fez isso com o nosso laboratório de lavagem de dinheiro. Então, recentemente, a nossa CIP, que é a nossa Superintendência de Inteligência, ela criou esse laboratório, e eu tenho certeza que esse laboratório vai se multiplicar no que diz respeito a investigação de crimes cibernéticos para o interior. E aí, só uma ressalva, que o doutor Cazé falou, das nossas leis frouxas. Todas as vezes que eu fui cumprir mandado de busca e apreensão, quando se tratava de um caso que deixava vestígios na internet, a gente tomou cuidado de ir sempre com alguém técnico. Sabe por quê? Porque se a gente faz aquele trabalho ali em campo, operando, prendendo, recuperando aqueles materiais ali de acesso à internet, e se a gente não faz bem feito, depois isso aí é invalidado na justiça. então, a qualificação é muito importante. E outra ressalva aqui também, aqui para a reflexão. As tecnologias hoje disponíveis, que estão sempre em modificação, sempre avançando, exemplo aí das nossas redes sociais que estão disponíveis. Hoje, quando a gente viaja para determinado local e faz uma pesquisa, a gente é bombardeado com informações direcionadas à pesquisa que a gente fez. Então, não dá para a gente investigar no linguajar policial na unha, ficar procurando na Deep Web algum caso de pedofilia, pornografia infantil. Isso é muito difícil. A gente precisa de tecnologia e a gente precisa que as redes sociais, senhores, que são riquíssimas, que têm ideias brilhantes, por isso que elas são tão prósperas, que elas investam dinheiro na segurança e que elas sejam parceiras da polícia, sejam parceiras do Ministério Público e da Justiça, porque a internet é muito vasta, senhores. A quantidade de pessoas que navegam na internet hoje é enorme. Então, investigar na unha é difícil. A gente faz? Faz. Mas a gente precisa de tecnologia e a gente precisa experimentar as tecnologias, porque a gente precisa trazer isso para a polícia de forma sedimentada, porque o Estado é burocrático. E, às vezes, a gente traz essa tecnologia e essa tecnologia já está ultrapassada. Então, é muito importante, de fato, esse diálogo, esse debate, para que a gente seja eficiente, para que a gente ganhe esse jogo aí, que é um jogo bastante difícil. Obrigada, doutor. Muito bom. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença dos convidados da primeira mesa de trabalho. Nesse momento, nós faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas para dar continuidade à segunda mesa de trabalho, que vai debater a atuação técnico-científica das investigações dos narcóticos e das violências sexuais. E também, para a terceira mesa de trabalho, às 16 horas, que vai debater o papel da sociedade civil frente às questões das drogas e das violências sexuais que vitimizam nossas crianças e adolescentes. Então, ótimo almoço para todos. Retornaremos às 14 horas. Obrigado. Os trabalhos dessa comissão estão suspensos até às 14 horas. Obrigada a todos. A gente estava sem energia elétrica. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso debate público da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, em parceria com a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Falar sobre os desafios contemporâneos, explorando a complexidade das drogas sexuais. Hoje, pela manhã, o doutor Cazé Fortes fez uma fala superimportante da questão das drogas sexuais também, estupros virtuais e de redes de violação contra crianças e adolescentes. Ok. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Neste momento, daremos início, então, à fase de exposições da segunda mesa de trabalho sobre a atuação técnico-científica nas investigações dos narcóticos e das violências sexuais. Sob a presidência da deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas e também autora do requerimento que deu origem a esse debate, nós convidamos para compor a mesa como expositores, Sandro Cruz Chaves, perito criminal, toxicologista, chefe da divisão de laboratórios do Instituto Médico Legal, doutor André Roquete, em lar. Elisa da Cunha Teixeira, médica legista, ginecologista, chefe do Serviço de Sexologia Forense do Instituto Médico Legal, doutor André Roquete, em lar. Debatedores, Gerson Coelho Cavalcante Júnior, membro titular, conselheiro fiscal e assessor de relações político-institucionais da Associação Mineira de Medicina Legal, AMML. Eduardo Vieira Figueiredo, delegado de Polícia, chefe da divisão de Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. Eduardo Vieira Figueiredo, delegado de Polícia, do terceiro DEPIFRA de ICTRAM. Senhoras e senhores, para a abertura, então, dessa mesa, nossa segunda mesa, passamos a palavra para Elisa da Cunha Teixeira, médica legista, ginecologista, chefe do Serviço de Sexologia Forense do Instituto Médico Legal, doutor André Roquete, em lar. A senhora terá 15 minutos para a sua exposição. A senhora terá 15 minutos, 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 para a sua abertura, Boa tarde, cumprimento a deputada delegada Sheila, em nome da qual cumprimento todos os outros, a mesa, todos os presentes. Queria agradecer o convite, participar desse debate, um assunto de extrema importância. E estou aqui representando a Medicina Legal, a equipe de sexologia do Instituto Médico Legal, e vou falar um pouquinho sobre o atendimento às vítimas de violência sexual no Estado de Minas. Antes de abordar o Estado de Minas, vou começar falando um pouquinho do atendimento, um contexto brasileiro. A gente sabe que o impacto da violência sexual é muito importante para a repercussão na saúde física daquela vítima, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, indesejada, saúde mental daquela vítima, isso sem falar na repercussão para toda a sociedade. A sensação de insegurança, de medo, e que quanto mais rápido e quanto melhor a gente conduza essas vítimas de violência sexual, esse atendimento melhora o nosso resultado, minimizando, assim, os danos, tanto para a vítima quanto para toda a sociedade. Então, fica uma dúvida principal de para onde encaminhar essas vítimas, quando a gente consegue identificar uma violência sexual, para onde encaminhar? E aqui, apesar de estar representando a segurança pública e saber da importância de uma denúncia precoce, a gente tem que ficar claro, tem que ficar claro para todos que a assistência à saúde daquela vítima é prioritária, e ela deve ser garantida antes de qualquer providência legal e até mesmo independente dessa providência. Então, sempre, o primeiro atendimento, o primeiro encaminhamento é uma instituição de saúde. Temos que lembrar que a atenção às pessoas em situação de violência sexual não pode ser uma ação isolada. Então, a importância dessas discussões, desses debates, para que a gente possa formar realmente uma rede de enfrentamento à violência. com ações e iniciativas intersetoriais que, junto, possam abordar essa violência que tem uma magnitude tão importante na repercussão da vítima e de toda a sociedade. Um dos grandes desafios para enfrentar a violência é essa articulação dos serviços, dos órgãos, das instituições, exige do Estado políticas e ações integradas. A gente tem que lembrar que, quando uma vítima sofre uma violência sexual, ela precisa de dois atendimentos diferentes, um médico assistencial, para minimizar aqueles danos próprios para ela, e uma outra assistência pericial, policial, que possa retirar um suspeito, um culpado da sociedade. A gente conhece um fluxo complicado até o IML, para as providências legais, um retardo, às vezes, na informação, tanto da parte assistencial, dependendo da demora da vítima, quanto na parte investigativa. A gente tem urgência para esse atendimento nas duas áreas. E a gente sabe que, frequentemente, as vítimas não procuram um primeiro atendimento policial, mas sim uma assistência médica. Então, é necessário que todos os envolvidos nessa rede de enfrentamento saibam o real dever de cada um, o papel de cada um nesse enfrentamento, para dar um devido encaminhamento para aquela vítima, para que a gente possa otimizar esse resultado, minimizando os danos. A possibilidade de coleta de vestígios aqui para investigação criminal, ela diminui com o passar do tempo. E também, para a própria saúde da vítima, a possibilidade de proflaxias, tanto de doenças quanto de gravidez, também diminui com o passar do tempo. Então, nós temos dois atendimentos necessários, num curto espaço de tempo, que é o ideal, as primeiras 72 horas do atendimento. Então, para isso, foi montado um protocolo, onde Minas Gerais é pioneiro no Brasil, que é o protocolo de atendimento humanizado à vítima de violência sexual. E onde humanizar aqui, a gente está considerando que é ofertar um atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos, com acolhimento, com condições de trabalho, para a gente dar um melhor encaminhamento para aquela vítima. Queremos o quê com esse protocolo? Ampliar o acesso das mulheres. A gente sabe que é um tipo de violência que é capaz de inverter os papéis, e a própria vítima é que se sente a culpada. E aí leva um problema muito grande de subnotificação, por medo, por vergonha. essa vítima não procura o atendimento. A gente tem uma estatística de uma em cada dez vítimas de violência procuram alguma assistência. Então, é muito importante que a gente consiga dar esse primeiro acolhimento à vítima, sem julgamento, com respeito, com acolhimento, para que ela, naquele primeiro atendimento, seja encorajada a dar encaminhamento ao processo todo. Então, com isso, a gente tem uma ideal o quê? Assistência integral, com foco na saúde como prioridade, mas sem perder o tempo ideal para a coleta de vestígios, para subsidiar uma boa investigação criminal. Então, aqui está lá o Estado de Minas Gerais, dividido em regiões, onde a gente sabe, vou até voltar aqui. Eu deixei destacado aí, em vermelhinho, os hospitais de referência, onde a vítima recebe um atendimento, e os postos de medicina legal. O que a gente tenta fazer é descentralizar o atendimento, onde a vítima tenha mais acesso fácil, rápido, a um ambiente de saúde para procurar um auxílio. Também um atendimento digno, humanizado, relosolutivo, mais ágil, com menos exposição, contribui, então, o quê? Para diminuir a vitimização secundária. Aquela paciente, quando ela recebe um único atendimento, onde é possível fazer a assistência, a sua saúde e a investigação policial, no mesmo momento, a gente tira dela esses dois caminhos diferentes a ser percorrido, que é muito penoso, é muito desgastante para uma vítima que já está aí vulnerável, abalada aí com a violência sofrida. E o último ponto, então, desse projeto é estratégias para a gente garantir a coleta precoce de evidências para subsidiar uma investigação criminal naquele primeiro atendimento. Então, não é nada de um novo serviço, mas simplesmente uma concepção nova de trabalho que integra a assistência à sua saúde com a assistência jurídica que ela precisa naquele momento. Então, o protocolo fala sobre um exame emergencial, integral e multidisciplinar das vítimas em hospitais referenciados pela equipe multiprofissional e pelo médico plantonista, onde ela vai receber um tratamento adequado das suas lesões, proflaxia de doenças, de gravidez, acompanhamento da sua saúde mental e, naquele mesmo momento, ser oferecida àquela vítima a possibilidade de coleta de vestígios para investigação policial. A gente tem que lembrar que o exame da criança difere substancialmente do exame da mulher adulta. A gente sabe que, na criança, muitas vezes, a violência sexual não vai deixar marcas, não vai deixar vestígios. Então, a gente vai ter que recorrer a várias outras tentativas para poder investigar e dar uma continuidade nessa investigação. É um protocolo que encontra-se todo em consonância com normativas federais, estaduais, são leis, decretos e portarias. Ele já está funcionando em Minas Gerais desde 2015, com uma grande expansão de cinco anos para cá. E, para essa implantação, a gente precisou, então, de um acordo de cooperação técnica que legitimou a implantação do protocolo no Estado de Minas Gerais, assinado pela Polícia Civil e Secretaria Estadual de Saúde. Precisamos do credenciamento dos hospitais. Quem vão ser aqueles hospitais que serão a porta de entrada para essas vítimas? Então, temos a deliberação aqui da Secretaria Estadual de Saúde, 4.062, que é de 2022, que cita aqui o credenciamento de 109 hospitais de referência no Estado. Então, nós temos, pelo menos, um hospital de referência em cada micro região para fazer esse atendimento inicial, emergencial e integral àquelas vítimas de violência sexual. Em Belo Horizonte, a gente conta com o Hospital das Clínicas da UFMG, o Hospital Júlia Kubitschek, o Hospital Risoleta Tolentino Neves, a maternidade Odete Valadares e o Hospital Adlon Berens, que hoje atende 70% dos casos de violência sexual em Belo Horizonte e região metropolitana. No Estado de Minas Gerais, dos 109 hospitais de referência que já estão credenciados para essa forma de atendimento, temos hoje 47 hospitais já trabalhando no modelo de atendimento humanizado, ou seja, unindo a assistência com a investigação policial em um mesmo atendimento. E esses 47 parece pouco, mas é um processo que a gente vai aos poucos, porque isso precisa de treinamento adequado da equipe, de capacitações para que o procedimento seja feito de forma correta. Para isso, o IML montou um kit padrão de coleta de vestígios, que é distribuído para todo o Estado de Minas, para que haja essa coleta de material, para que a gente possa subsidiar a investigação policial com a materialidade e até a autoria do crime, e coletados naquele primeiro atendimento, que é o momento ideal. O kit contém todo o material necessário para essa coleta, e ele é distribuído pelo Instituto Médico Legal, pela polícia, para todos os hospitais credenciados do Estado de Minas Gerais. Lá nós vamos fazer a análise do material, dos vestígios coletados naquela vítima, para que a gente possa dar um melhor encaminhamento para as investigações. A capacitação dos profissionais é muito importante, igual eu falei, ela vem ocorrendo aos poucos, mensalmente, são capacitações que unem a Secretaria Estadual de Saúde e a Polícia Civil de Minas Gerais para dar um treinamento completo para a equipe. A gente conta com o apoio da Cadepol na elaboração de cursos de capacitação disponibilizados para toda a equipe do Estado todo. CRM também, como um grande parceiro na divulgação das informações. E também é importante que toda a população tenha em mente esse para onde encaminhar, como funciona, como é direcionado o protocolo, disponibilização acessível de informações, onde a gente conta com cartilhas, com webinários, na parceria aqui de vários órgãos do governo, participando junto nessa rede de enfrentamento à violência. A gente tem em torno de 4 mil perícias realizadas por ano em suspeitas de violência sexual. Dessas 4 mil, em torno de mil perícias necessitam de coleta de vestígios para que a gente possa dar um melhor encaminhamento. Então, lembrando ainda da grande subnotificação dessa violência, a gente tem que entender que é um problema grave. Não só um problema da segurança pública, mas um problema de saúde pública. Eu vou encerrar a minha apresentação. Tentei voltar mais para a parte prática e técnica e objetiva da medicina legal, do encaminhamento da vítima que gera muita dúvida. E eu espero ter ficado claro isso. Saúde em primeiro lugar e a investigação, que também é de extrema importância, ela vem depois. Teria ainda muito assunto para a gente abordar como a prevenção, identificação desses casos de violência, mas, da minha parte, vou me encerrar aqui e estou à disposição para tirar aqui qualquer dúvida que tenha surgido. Obrigada. Muito obrigada, doutora Elisa. Depois, no momento do debate, eu também tenho umas dúvidas. Algumas dúvidas de ordem prática, igual eu assustou, não é, gente, esses dados da subnotificação. A cada dez vítimas, uma procura atendimento médico e o atendimento médico é o mais importante. Então, uma, e será porque, talvez, a pessoa deixe de procurar o atendimento médico porque ela sabe que ela vai ter que contar que foi vítima de abuso e isso vai gerar uma demanda policial? É uma situação complicada que precisa ser coacionada. Também, o médico não pode deixar de noticar um crime grave e de ação pública é incondicionado. Então, são coisas que depois a gente vai falar sobre isso. Ok, muito obrigado. Dando continuidade, então, vamos ouvir agora o senhor Sandro Cruz Chaves, perito criminal, toxicologista, chefe da divisão de laboratórios do Instituto Médico Legal, doutor André Roquete, em LAR. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada delegada Sheila, em nome de que eu cumprimento toda a mesa e os participantes. Vamos falar um pouco sobre drogas facilitadoras de crime. Nós chamamos de forma genérica todas as substâncias químicas que podem ser utilizadas para facilitar algum tipo de crime, seja ele um crime sexual, mas pode também ser um crime, por exemplo, de patrimônio, um roubo, um furto. Aqui a gente vai dar um enfoque mais nas drogas facilitadoras de crimes sexuais. Bem, vou falar um pouco sobre o laboratório lá do IML, do Instituto Médico Legal Dr. André Roquette, que nós temos tanto o Laboratório de Toxicologia Forense, que realiza essas análises químicas toxicológicas nas matrizes biológicas de vítimas de crimes sexuais, e o Laboratório de Anatomia Patológica Forense. Como a doutora Elisa falou, vestígios coletados das vítimas de violência sexual são encaminhados para a nossa divisão de laboratório e lá, por exemplo, no Laboratório de Anatomia Patológica Forense, é feita a pesquisa de espermatozoide nos SOABs coletados das vítimas, por exemplo. Enquanto no Laboratório de Toxicologia Forense, nós podemos fazer uma detecção, por exemplo, de drogas facilitadoras de crimes sexuais. As chamadas drogas do estupro ou drogas facilitadoras de crimes sexuais podem ser diversos tipos de drogas. Pode ser tanto drogas de abuso, cocaína, enfim, o álcool, etanol, mas especificamente algumas drogas podem ser utilizadas com, vamos dizer, maior recorrência que são os depressores do sistema nervoso central. O intuito, na verdade, do agressor é sempre que a vítima fique de uma determinada forma que ela não seja capaz de discernir, de falar, de conseguir dar um consentimento de forma adequada para ele conseguir perpetuar o crime sexual. Então, uma das drogas mais utilizadas são da classe dos bens diazepínicos, por exemplo, que são, por exemplo, diazepam, midazolam, o clonazepam, que nós conhecemos como rivotril, essas drogas que a gente conhece claramente que são depressoras do sistema nervoso central. Então, tem uma série de substâncias químicas que pertence à classe dos bens diazepínicos que podem ser usados. Tem umas novas drogas, por exemplo, o GHB. O GHB, pessoal, é um neurotransmissor endógeno nosso. nós produzimos o GHB, só que também ele é utilizado como droga de abuso. Ele é uma droga extremamente fácil, entre aspas, de administrar, porque ela é na forma líquida, então, é facilmente colocada, por exemplo, em drinks, em bebidas alcoólicas, e o GHB não tem tanto gosto, não tem um gosto tão forte. a vítima muitas vezes não consegue discernir se a bebida dela está ou não com um tipo de substância química. E pelo GHB ser um neurotransmissor endógeno, ser uma substância química que nós já produzimos, ela é automaticamente identificada na urina, por exemplo, ou no sangue. Para nós detectarmos GHB externo, a gente chama de exógeno, uma substância que foi propositalmente administrada por uma vítima de violência sexual, por exemplo, nós temos que quantificar o GHB para saber se ele está acima do nível endógeno ou abaixo do nível endógeno, para a gente saber se foi realmente uma droga que foi colocada ou se é um neurotransmissor nosso. uma vez que a droga foi administrada por uma vítima, ela pode ser distribuída, desculpa, ela pode ser distribuída pelo corpo e alcançar concentrações sanguíneas, o que a gente pode detectar no sangue, mas é mais importante que a gente colete a urina. Por quê? Porque a vítima ela continua, como a doutora Elisa comentou, muitas vezes a vítima vai recorrer ao, por exemplo, uma unidade de saúde algumas horas depois. Se ela for vítima, por exemplo, de uma droga depressora do sistema nervoso central, ela vai acordar algumas horas depois, ela não vai entender muito bem o que aconteceu, vai estar um pouco desnorteada e, enquanto isso, a droga está sendo metabolizada. Então, muitas vezes, a substância química já decaiu do corpo, do sangue, e a gente só consegue encontrar ela na urina, por exemplo. Então, é muito importante que, às vezes, os profissionais da saúde ou os médicos legistas ou as autoridades policiais encaminhem essa vítima para coletar a urina e a gente consegue detectar na urina até cinco a dez dias depois de ser administrado. Então, a gente, dependendo da substância, nós conseguimos detectar, por exemplo, o Rivotril, clonazepam, dependendo da dose, nós conseguimos detectar até seis a sete dias após a administração, a exposição da vítima àquela substância química. Então, é muito importante que colete-se a matriz, que a gente chama, correta, para a gente poder materializar de forma inequívoca que aquela vítima foi exposta àquela substância química. Aqui é um quadro que mostra as janelas de detecção, porque a gente, lá no nosso laboratório, a gente faz uma análise química das matrizes biológicas, das amostras biológicas da vítima. Então, o sangue, primeiro, você vê que a gente consegue detectar até um, dois dias depois de ser administrado. Saliva, da mesma forma. A urina, a gente consegue detectar entre algumas horas após a exposição, até uma semana ou duas semanas após a exposição. E, óbvio, a matriz cabelo, que é uma matriz de larga janela, a gente consegue detectar depois de 15 dias, que é quando a droga começa a sair, depois do bulbo capilar, até anos, se a gente consegue detectar. A gente faz uma análise de triagem, é uma análise mais rápida, depois a gente faz uma análise cromatográfica para confirmar de forma inequívoca que aquela substância realmente foi encontrada naquela matriz biológica, confirmando que aquela substância, que aquela vítima foi exposta àquela substância química. Aqui eu estou trazendo alguns dados estatísticos do nosso laboratório, mostrando que mesmo na análise de dosagem de etanol em sangue, a gente pode fazer também análise em urina ou morvitro, mas é importante, muitos casos, o caso que ficou emblemático agora, daquela vítima que foi deixada pelo Uber, ela estava visivelmente alcoolizada, e foi muito importante que seja feita a análise de teor alcoólico, naquele caso, e mesmo algumas horas depois, a análise de teor alcoólico foi importante, mesmo o álcool sendo uma substância que sai rapidamente do corpo. Exames toxicológicos por tipo, nós fazemos exames em sangue, urina, tecidos e outros, por exemplo, o morvitro, a gente tem notado um aumento expressivo no número de exames toxicológicos, e aqui mostrando que 280 amostras de casos envolvendo violência sexual com uso de substâncias foram reportadas só esse ano no nosso laboratório. Apesar de ser dentro de todo o escopo que nós fazemos lá no nosso laboratório, violência sexual ainda não ser a grande porcentagem, quase 300 casos no ano de vítimas de violência sexual com exposição a drogas de abuso ou drogas facilitadoras de crime, é um número, lembrando que a gente é um dado subestimado, além de ser subestimado o próprio dado da violência sexual, muitas vezes não é coletada uma matriz biológica para poder fazer uma análise toxicológica devida para a gente poder detectar de forma inequívoca que foi feito, que a vítima foi exposta. Aqui, análises quantitativas de cocaína que nós podemos estabelecer também e análise de voláteis. Análise de voláteis tem sido uma análise extremamente importante, é uma substância de uso relativamente corriqueiro, que é o loló, o cheirinho da loló, lança perfume, mas que tem sido usado também de forma extremamente elevada por nossas crianças, adolescentes. A gente tem visto um aumento substancial de casos positivos para sangue, matrizes biológicas desses casos envolvendo lança perfume. É isso, só queria falar rapidamente sobre como nós fazemos essas detecções e quais os tipos de drogas, como que essas drogas facilitadoras são detectadas no nosso laboratório e a importância delas no caso da investigação. Obrigado. Parabéns, doutor Sandro, pelas colocações. eu gostaria de fazer um comentário. Eu estive acompanhada inclusive pela equipe da TV Assembleia e por outros integrantes da Comissão de Prevenção de Crack e Outras Drogas fazendo uma visita ao setor de perícia, não no IML, na perícia no Instituto de Criminalística. Ui, riu da minha cabeça. Eu estive lá fazendo essa visita. Eu sou delegada de Polícia de Carreira, tenho aí, entre o período que eu fui inspetora de Polícia no Rio de Janeiro e delegada aqui, eu já tenho mais de 22 anos, quase 23 anos. Eu nunca tinha entrado no Instituto de Criminalística para saber como é que funciona. E eu acredito que essa é a realidade da maioria dos profissionais, principalmente aqueles que estão no interior. e eu falo que eu fiquei assustada com o que eu vi. É muito trabalho, é muita coisa diferente que tem, é muita informação que a gente não domina. Nós fomos porque a comissão estava muito preocupada com essa questão crescente do fentanil aqui no Brasil. Quem já teve oportunidade de viajar para o exterior, principalmente Estados Unidos, é aterrorizante e o que está acontecendo lá em relação ao uso e o consumo dessa droga. É aterrorizante, é horrível. Eu fiquei preocupada quando foi noticiado por todo lado que pela primeira vez teria sido feita uma apreensão de fentanil no Brasil, foi em Minas Gerais, ali em Montes Claros. E quando eu cheguei lá na perícia, eu soube que nada a ver. Eles já têm mais de 100 espécies de drogas apreendidas à base de fentanil catalogadas. Mais de 100, isso aqui em Minas Gerais. Olha só, o abismo de distância entre a realidade e a informação que chega até a gente. É um negócio bastante complexo, é muito organizado, apesar das dificuldades técnicas, das dificuldades de logística. A gente sabe que são equipamentos caríssimos que são necessários. O objetivo de a gente ter convidado o pessoal da perícia para estar aqui presente, também o pessoal do IML, é para mostrar o valor do trabalho deles, como isso é importante para a investigação, e para que a gente consiga também fomentar melhorias no investimento de recursos para que isso seja ampliado cada vez mais. E é muito importante também o trabalho de integração até com os demais profissionais da polícia civil, principalmente os delegados de polícia que atuam ali na ponta, porque existe um leque muito grande de possibilidades, de quesitos para a gente fazer em uma investigação, de pedidos, de hipóteses, de solicitação, que muitas vezes a gente não sabe nem que o nosso setor de perícia tem qualificação técnica para estar fazendo e dando essas respostas para a gente. Então, isso é extremamente importante. E esse dado que a doutora falou, a doutora Elisa, que aproximadamente a cada dez vítimas apenas uma é alcançada pelo setor médico, é um dado também preocupante. Eu já acompanhei várias vezes, lá em Juiz de Fora mesmo, lá tem o hospital de pronto-socorro, que foi um dos primeiros lugares onde eu soube da implantação desse protocolo, é um protocolo fantástico, porque ele ajuda a impedir a revitimização daquela pessoa que já passou por abuso sexual. Então, ela não precisa ser atendida pelo médico legista no IML, que ela vai ser ali, de uma certa forma, como se dizia, vai ser exposta novamente. É médico, é médico, mas ela vai ser uma pessoa que já foi tocada indevidamente, que está assustada, traumatizada, qualquer pessoa que chega perto para tocar, está tocando nela. Então, é algo muito traumatizante. Então, ela teria que passar antigamente pelo médico legista e só depois passar por um atendimento médico, sendo que o atendimento médico tem que ser prioridade, até para evitar doenças, uma série de medicações que essa pessoa recebe, orientações, atendimentos mesmo, de saúde, porque muitas vezes a pessoa pode estar machucada, principalmente nos casos de crianças e adolescentes. Então, essa pessoa vai ser, vai passar por esse procedimento uma vez só, por um profissional só, não tem necessidade. Só que o pessoal da perícia sabe do que a polícia precisa de vestígio. eles fazem um kit, um kit completo. Eu podia até ter trazido para mostrar, é legal. É um kit completo que vem ali até com, eu não sei como chama, suave, lâminas, para poder colher. Aí já tem orientação da coleta do exame de urina, da coleta disso, daquilo, de vários materiais. Então, é superimportante esse protocolo. Então, vocês estão de parabéns. a gente vai começar aqui os nossos debates, as colocações. Doutor Eduardo, nós temos dois colegas aqui. É o Tiago, eu estou sem óculos. É, de drogas. Eu gostaria de convidar o senhor para fazer parte aqui da nossa mesa, doutor Tiago, para colaborar com o nosso debate, porque o chefe do departamento de drogas está aqui conosco. O outro doutor é o investigador Rodrigo, que é um especialista. O investigador Rodrigo também, que é especialista nessa área, pode fazer parte conosco aqui também. Vai enriquecer nosso debate. É o Rodrigo Pascoal. Muito obrigado. E, na sequência, então, deputada, nós teremos a participação do senhor Gerson Coelho Cavalcante Júnior, membro titular, conselheiro fiscal e assessor de relações político-institucionais da Associação Mineira de Medicina Legal, AMML, que terá 15 minutos para a sua exposição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero, inicialmente, agradecer à deputada Sheila, à delegada Sheila, pelo convite, à nossa amiga, à deputada Sheila, que todos sabem que é delegada de Polícia de Carreira, é uma apoiadora número um, entusiasta das causas da segurança pública, em especial das questões pertinentes à Polícia Civil, à investigação criminal, à própria Superintendência de Polícia Técnica Científica. Nós tivemos o prazer de acompanhá-la nessa visita que ela falou ao Instituto de Criminalística, onde ela pôde conhecer o laboratório de química lá, porque tem duas questões distintas. tem a parte toxicológica da amostra biológica, que o doutor Sandro falou aqui, que é feita no Instituto Médico Legal do doutor André Roquette, que ele apresentou com brilhantismo, e tem a parte da análise da droga. A droga, ela é apreendida, então tem que ser feita uma análise daquela substância para ver de que se trata, e tem os equipamentos específicos, é um estudo bem específico para determinar de qual droga é foi esse laboratório que a doutora Sheila conheceu. Quero agradecer também, não sei se ele está aqui ainda, o doutor Elcio, que trabalha no gabinete com a doutora Sheila, chefe de gabinete dela, pelo nosso amigo, também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. Então, essas duas apresentações, tanto da doutora Elisa, que falou da parte da sexologia, que é a responsável pelo nosso serviço de sexologia, que é referência não só no Estado todo, como ela apresentou, mas em nível nacional, a gente tem reconhecimento a nível nacional nesse trabalho que a gente desenvolve na questão da violência sexual, que por motivos óbvios, é uma questão que causa repugnância, que chama a nossa atenção e que precisa de uma medida, uma pronta resposta das autoridades, da polícia científica, para tentar elucidar essa problemática. E a questão, como eu falei, da toxicológica, que grande parte desses crimes aí, dessa violência sexual, tem a questão toxicológica envolvida, que é alguma droga de abuso, alguma substância intencionalmente colocada na bebida da vítima, alguma coisa assim, para facilitar esse abuso sexual. Então, isso tudo, a gente tem que ficar muito atento com essas questões. E o que é importante a gente destacar? A gente entende a preocupação da sociedade, a nossa preocupação em dar uma pronta resposta dessas questões, mas vocês já puderam notar que é uma questão pormenorizada. Infelizmente, tem questões, tem casos que a gente não consegue dar uma resposta de um dia para o outro, ou em questão de uma semana para a outra, porque demanda estudo toxicológico, demanda estudo de lâmina, demanda pesquisa de esperma, demanda confrontação de DNA, do DNA encontrado com o DNA do suposto agressor. Então, por mais que a sociedade precise de uma resposta, nem sempre a gente consegue dar uma resposta no tempo de poucos dias. Às vezes demora algumas semanas, mas a resposta, ela vem, a equipe é extremamente qualificada nesse sentido, isso aí eu posso atestar para os senhores, e a gente tenta auxiliar a investigação, tanto na questão da materialidade da violência, quanto na doutoria, porque quando a gente encontra DNA e consegue confrontar com o suposto agressor, a gente dá resposta quanto à doutoria também daquele crime. Então, isso é muito importante. E, além dessa compreensão de que às vezes demora tempo, outra coisa que eu gostaria de ressaltar, e já vou até pedir para a doutora Elisa depois explicar um pouco melhor, essa questão da prevenção, que a gente atua na questão da prevenção da violência sexual. Esse evento é um claro exemplo disso, que a gente está esclarecendo a sociedade, os atores interessados, os responsáveis, as autoridades responsáveis de qual que é a nossa atuação, qual que é o nosso trabalho, esclarecer e tentar evitar que a ocorrência disso aí é recorrência desse tipo de crime. Então, basicamente, é isso a mensagem que eu queria deixar em nome do Instituto Médico Legal doutor André Roquette, da própria Superintendência de Polícia Técnica Científica, já deixou um abraço do nosso superintendente aqui, a doutora Sheila, doutor Tales, deixou um abraço para a senhora e colocar à disposição dos senhores para a gente debater essa questão que é tão premente, tão preocupante, que a gente quer minorar ao máximo a ocorrência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gerson. Ele estava me falando aqui para ilustrar, o doutor Felipe Ornelas, acho que deu uma saída, ele estava aqui, até falou na parte da manhã, participou conosco na parte da manhã, ele é delegado regional e manhã às ruas, passaram um aperto lá e foi um trabalho pericial que salvou. Teve um episódio, uma moça, uma jovem, com um senhor mais velho cara com muita, muita grana, sabe, da alta sociedade, não é doutor Felipe, contando para eles, ilustrando aquele caso lá de Manhã Sul, que a gente fez até contato com o doutor Tales, e eu sei que essa moça, ela morreu, e parece que ela caiu, foi lançada de uma altura não muito alta, um metro e meio de altura na estrada. E, assim, a suspeita, a primeira suspeita é que o senhor que estava com ela a teria jogado daquela altura e, por conta disso, ela teria morrido. Então, a vida do doutor Felipe virou um inferno, ele ficou famoso mundialmente. Eram, assim, pessoas com não sei quantos milhões de seguidores cobrando, cobrando uma atitude dele, em relação à prisão preventiva do senhor que estava junto com a jovem. Isso. E depois a perícia detectou que, na verdade, foi uma overdose, mas com mais de 11 substâncias diferentes dentro do organismo dela. É. Foi isso mesmo. Isso. Olha só. Então, assim, é o trabalho lá do setor de perícia que deram prioridade. Eu liguei o doutor Thais e falei, doutor Thais, salve o doutor Felipe, porque estão cabando com a raça dele aí no mundo inteiro. Era gente famosa. Aí eles foram, agilizaram o máximo, porque a gente sabe que ela era blogueira, porque a gente sabe que tem os protocolos, não tem jeito, às vezes a substância demanda ali. um período de tempo para ela dar a resposta após receber algum produto químico, algum aparelho. Mas, mesmo assim, foi tudo muito rápido e solucionou o problema. Não foi nada disso. Foi a farra deles lá mesmo e ela acabou. Acho que a queda foi devido à overdose lá de cima. Então, é um trabalho extremamente importante. Vamos dar continuidade, então, no nosso debate público, segunda mesa, agora com a participação do delegado de polícia, Eduardo Vieira Figueiredo, terceira, Depifra Deictra. Boa tarde. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Queria aqui agradecer à doutora Sheila pelo convite. Doutora, é uma honra estar aqui, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar todos os presentes. falar um pouco da questão da violência sexual contra a criança e adolescente. Realmente, eu tenho um prazer de poder enfrentar esse tema. Já estive à frente da Divisão de Proteção à Criança e Adolescente. E eu falo que esse tema, doutora, é um tema que, uma vez que você ataca ele, que você enfrenta ele, você carrega ele para o resto da sua vida. porque você vê que se não existissem atores em prol das crianças, leia-se Estado, leia-se sociedade civil organizada, leia-se toda a população em geral, não tem o que fazer. Essas crianças, são pessoas vulneráveis que precisam dos órgãos públicos, das pessoas, de quem quer que seja, para ser por elas, para defendê-las e defender os direitos delas e aqui, no caso, a dignidade sexual. Acho que, só fazendo uma breve introdução, muitas pessoas estão aqui, às vezes a gente não tem muito conhecimento da parte legal, então, a Constituição Federal, ela prevê, como competência da Polícia Civil, a apuração de crimes, no âmbito estadual, e alguns desses crimes são os crimes que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, no caso aqui, que é o tema aqui do nosso debate. importante frisar que esses crimes, diferente de tantos outros crimes que nós enfrentamos na Polícia Civil, você pega a questão, por exemplo, na parte de trânsito, furto de veículo, você tem ali um crime, um furto de veículo, por exemplo, é um crime que acontece às claras, na luz do dia, muitas vezes, com muitas testemunhas, enfim. E quando nós trazemos essa concepção para a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, por exemplo, a gente está falando de crimes que ocorrem às escondidas. Muitas e muitas vezes, a gente pode dizer que, na grande maioria das vezes, não existe testemunha. Existe o abusador, o autor daquele crime, e aquela criança, adolescente e vítima, por consequência da sua situação, ela não vai ter como oferecer resistência, se defender. E esse é o grande desafio da parte investigativa, que é onde eu queria chegar, que exige da polícia civil e da sua equipe de investigação, e leia-se, a equipe de investigação, o delegado de polícia, o perito criminal, o médico legista, o escrivão de polícia, o investigador de polícia. São essas carreiras que integram uma equipe de investigação coordenada pelo delegado, que vai, então, desenvolver todo o aspecto investigativo, vai coletar todas as informações relacionadas àquele fato, para, então, reunir informações suficientes, definir e demonstrar a materialidade do crime, que é onde eu vou atacar aqui um pouco do tema, que passa muito pelo lado da perícia, que tanto a perícia realizada pelo Instituto Médico Legal, através dos seus médicos legistas, tanto também realizada no Instituto Criminalístico, realizada pelos peritos criminais, e, posteriormente, a indicação da autoria deletiva nos termos técnicos da lei. Bom, e daí surge um grande desafio. Como comprovar indícios suficientes de autoria através de um crime que, muitas vezes, não se tem nenhuma testemunha, não se tem uma filmagem? Como fazer isso? Esse é um grande desafio que a polícia vem desenvolvendo na fase pré-processual, a polícia investigativa, a polícia civil, e, inclusive, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, na fase processual. Enfim, é importante a gente destacar aqui, e aí fazendo um paralelo com a parte técnica, puramente científica, com a parte subjetiva da investigação, é que, na maioria dos casos, nós vamos ter, pelo menos, um relato de uma testemunha indireta, ou seja, aquela vítima, aquela criança, contou um relato para a mãe, para o pai, para o tio, para o cuidador. Em alguns casos, através de uma cautelar, você pode ter ali a informação prestada pela criança e pelo adolescente. Só que, uma parte importantíssima dessa investigação, ela vai convergir com o aspecto da perícia criminal. E por quê? Tudo bem que, pelo Poder Judiciário, os tribunais superiores, já se entende que existe um valor maior na prova para a palavra da vítima, mas existe uma importância muito grande também daquele relato, tanto da vítima quanto da testemunha, ele ter uma concordância com o laudo pericial. E daí também vem a parte importante, e a doutora Sheila frisou bem, da sinergia da equipe de investigação. Porque, ao mesmo tempo que o delegado vai encaminhar a vítima para que seja feito com todos os cuidados devidos, com todo o respeito devido à dignidade da pessoa humana, para a perícia, e a perícia ali vai produzir um laudo, é importante para o delegado e para o perito criminal essa comunicação. Porque o delegado, ele tem um relato muitas vezes do todo, e é importante ele levar isso para o perito, para o perito poder, na técnica pericial e na avaliação que ele for fazer, não só aí da parte de DNA, mas também na parte de lesões corporais e daí por diante, para ele poder entender o contexto do exame que ele está fazendo. Isso traz uma completude ainda maior para os trabalhos periciais e para o retorno daquela peça informativa, técnica, no caso, uma prova técnica ou laudo pericial, para dentro dos próprios autos e isso com toda certeza vai influenciar no convencimento do delegado de polícia na hora dele poder então ali se decidir pelo pedido de uma prisão preventiva, no caso aí de abusos sexuais que eu entendo como necessários para fazer cessar essas práticas deletivas que atentam quanto à dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, doutora Sheila, a senhora disse bem a questão dos quesitos quantas e quantas vezes não só em situações que eu já trabalhei relacionadas à infância mas em todas a importância desse contato do delegado com o médico legista com o perito criminal na hora de até de poder passar o contexto da investigação e também de saber formular um quesito para aquilo que ele precisa porque muitas vezes o delegado de polícia ele quer falar algo mas tecnicamente ele não consegue alcançar o perito criminal com a linguagem que deveria ser feita. Então, esse contato essa relação da equipe de investigação como um todo e que eu vejo na polícia civil isso acontecendo em grande parte das investigações isso faz diferença para a gente ter uma investigação robusta sabe com laudos periciais conectados com a investigação como um todo para trazer ali o convencimento jurídico de uma prisão e de um indiciamento por parte da polícia civil através do delegado de polícia. Eu estava elencando aqui dentro desse aspecto técnico pericial o quão importante é a perícia no aspecto investigativo como um todo então a gente está tratando aqui também de estupros virtuais a importância da perícia atuar para a localização do IP daquele telefone para a gente poder trabalhar a autoria de onde que saiu daquele telefone se é mesmo daquele investigado que estava ali praticando atos que poderiam ser enquadrados como atos libidinosos virtuais e aí então ter o encaixe o enquadramento no crime em específico as provas de vídeos a gente tem aí quantos casos de vítimas que graças a Deus pela questão da disseminação do conteúdo digital do acesso ao celular e infelizmente por outro lado elas acabam tendo que filmar muitas vezes o próprio abuso e aí essa prova ela vai ser submetida para a perícia e a perícia vai avaliar o conteúdo dessa prova a fidedignidade dessa prova e vai descrever isso em um laudo técnico que tem muito valor tanto na fase investigativa tanto na fase processual enfim são algumas considerações iniciais que eu queria trazer porque eu considero que que não tem como nós desassociarmos as provas relacionadas à investigação mas sem sombra de dúvida a prova técnica pericial ela se mostra como uma prova vital principalmente nos crimes de violência sexual que a gente está trabalhando aqui no caso de crianças e adolescentes muito obrigado muito obrigado doutor Eduardo fez uma explanação muito didática não é doutor? explicando como é que funciona mesmo o nosso trabalho tudo é interligado não somos carreiras distintas um tempo atrás eu fui procurada por um o pai de uma vítima até compreendo o desespero dele uma adolescente uma garotinha de 12 anos e assim ela acabou sendo eu vou falar abusada porque menor de 14 anos é abuso sempre nas escadarias de um shopping por um outro adolescente de 16 anos e assim o pai estava muito revoltado com aquela situação o pessoal também é gente de muita condição financeira a família do adolescente então eles acabaram por expor essa adolescente através das redes sociais falando que ela era uma mentirosa que ela já tinha se relacionado com outras pessoas como se retirasse ali a natureza do abuso se isso for verdade se isso fosse ou se for verdade foi o que o doutor casais planou aqui que hoje a tendência das pessoas muitas vezes é falar que a vítima que vítima nada 11 anos está lá com shortinho lá em cima já ficou com fulano ciclano ela é uma vítima ela é duplamente vítima ela é vítima por estar numa situação dessa de vulnerabilidade e ela é vítima porque uma pessoa sem escrúpulos está abusando da situação de vulnerabilidade dela não tem esse direito é crime ninguém pode se relacionar com ninguém menor de 14 anos não pode só para fazer um adendo a gente tem a súmula 593 do STJ ou seja foi pacificado pelos tribunais superiores que o consentimento de uma vítima no caso menor de 14 anos não exclui em hipótese alguma o crime então ainda que seja com o consentimento dessa vítima menor de 14 anos ainda assim nós teremos o crime e isso porque pelo aspecto como a doutora Sheila bem disse aqui do discernimento da pessoa com base na idade daquela adolescente então daquela criança adolescente então isso é muito importante porque quando nós temos um entendimento simulado por tribunal superior que é o caso aqui o STJ todos os outros juízes eles precisam seguir esse entendimento dos tribunais superiores então isso é muito importante para uniformizar decisões judiciais que vão trazer condenação para aquelas pessoas que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes até 14 anos exatamente criança e adolescente ela não se prostitui ela é abusada sempre sempre e aí na questão do pai ele veio me procurar porque ele queria que eu que eu fizesse alguma intervenção junto à chefia da polícia civil para punir ele ficou chateado porque a médica legista durante o exame perguntou para a filha dele se ela já tinha se relacionado sexualmente com outra pessoa quantas vezes se foi se aquele relacionamento aconteceu se aquela relação aconteceu com o consentimento dela então ele ficou muito revoltado falou que aquilo foi uma ofensa que ele não poderia que ela não poderia perguntar isso para a criança e tal e foi muito difícil a gente explicar que precisa que a médica ela é uma policial além de ser médico acredito que eu falo o trabalho ele é integrado ela é uma policial ela precisa dessas informações até para poder modular a questão do atendimento de saúde de prevenção à gravidez e várias outras coisas também e essas informações são importantes elas precisam constar no laudo como não perguntar independente se estavam falando isso se não estavam precisa perguntar até porque tem a questão de rompimento de imen de interpretar os achados então ela precisa perguntar é um trabalho o médico legista o perito criminal eles são policiais civis eles fazem concurso para a polícia civil passam pelo treinamento na academia de polícia e tem arma inclusive não é doutor é uma médica armada ela é uma policial um médico então somos todos policiais civis então assim já pegando esse gancho nós estamos aqui com o doutor Tiago que hoje ele chefia o departamento antidrogas aqui do estado de Minas Gerais o DENARC também nós estamos aqui com o investigador do DENARC eu gostaria que o senhor falasse com a gente um pouquinho sobre essa importância do serviço integrado sobre essa preocupação também com as novas modalidades de substâncias entorpecentes porque antigamente a gente era mais fácil cocaína depois veio o crack depois não tem tanto tempo assim cocaína hoje é uma infinidade tão grande de substâncias que muitas vezes o policial olha para aquilo e fala acho que isso é droga mas o que é isso não sei e a gente não pode nem colocar a mão em nada mais já tivemos o exemplo lá em Vite Fora de um colega que foi que foi colocar a mão achou brilhante e colorido o colega foi colocar aquilo na mão e teve inclusive uma convulsão então assim são novidades são coisas que vem acontecendo que não aconteceu há bem pouco tempo atrás então como o senhor vê essa situação qual que é a importância desse trabalho integrado para a gente boa tarde doutora Cheira demais colegas da polícia civil todos presentes bom tema assim totalmente pertinente eu vou replicar aqui estou vendo a finalidade do debate debater os desafios legislativos as perspectivas sociais e soluções necessárias para enfrentar ameaças com drogas sexuais estupros e etc então debater desafios legislativos a gente está num debate aí uma votação pelo nosso supremo tribunal acerca da não de liberação mas de não criminalização do uso de droga e assim eu acho que é um ponto que a gente como sociedade organizada todos nós independente de que sermos polícia ou não que é um um debate um local propício a casa legislativa de entender realmente o que a gente quer enquanto sociedade com a não criminalização do uso de droga então o enfoque a gente trabalha no combate ao tráfico de drogas e aí todos perguntam por que combater por que criminalizar cocaína maconha outros tipos de drogas e a gente vê que não só a conduta do tráfico de uma capacidade extremamente lesiva e ela é ainda mais acrescentada ela é majorada quando a gente se trata quando as drogas são utilizadas para o cometimento de outros crimes como foi falado aqui não só para os crimes patrimoniais e pior ainda para crimes sexuais então a gente está vendo a gravidade disso ao ponto que essas condutas graves que a gente vem acontecendo de crimes sexuais e por outro lado uma certa glamorização do uso de drogas e aí vem o que a senhora falou diversos tipos de drogas o nosso perito vai saber muito mais com relação às drogas sintéticas que vem aumentando cada vez mais diversos tipos de drogas em busca de uma entre aspas melhor onda em busca de tentar disfarçar de não ser que essa droga seja localizada pela polícia que ela não possa ser periciada identificada como droga então isso realmente é um desafio para a polícia constantemente a gente recebe questionamentos no departamento existe uma droga que não tem como o cachorro não cheira que a droga que a perícia não identifica isso o nosso perito está aqui praticamente muito difícil de acontecer é um tipo de droga que é previsto na portaria da Anvisa como droga na portaria 344 ela é identificada sim pelo nosso atitude criminalística a gente consegue fazer esse combate então queria fazer esse apontamento com base no debate que está aqui na reflexão sobre isso a gente não vive mais aquela questão a prender o traficante que está com tanto de papelote numa boca de fumo ou de cocaína de crack maconha então a coisa vem bem mais do que além disso e esse são esse é o nosso desafio com relação as drogas sintéticas o nosso departamento a gente constantemente está apreendendo diversos outros tipos a ketamina por exemplo como foi citado que é uma droga utilizada para os fins sexuais tanto como forma recreativa mas com fins de praticar crimes então constantemente a gente está aprendendo quantidades de ketaminas cogumelos ainda na sexta-feira nós apreendemos uma residência aqui na capital mais de 300 pés de maconha e aí vem um outro discurso um falso discurso o próprio indivíduo que foi preso ele falou que ele plantava aquela droga para fins medicinais e aí apresentou uma ordem uma decisão judicial que não embarcava a conduta dele ele foi autuado em flagrante então é um outro lado que eu vejo junto com a glamorização da droga é para fins medicinais existe para fins medicinais desde que tem um médico que prescreveu a Anvisa autorizou e aí dentro da limitação que a lei permite e se não for dentro dessa limitação é sim o trafo de drogas então é o discurso o cuidado que a gente tem que ter com esse discurso de uso de drogas e o nosso departamento atento a isso e constantemente fazendo diversos tipos de apreensões com esses todos os tipos de droga o fentanil está aí eu pelo que eu não entendo na capital ainda não é um problema como tem acontecido em outros estados e a gente está atento aí a toda essa evolução o investigador Rodrigo aqui tem muitos anos trabalhando lá no departamento ele é também responsável pelo setor de prevenção das drogas então a gente trabalha não somente a repressão mas esse viés também Rodrigo alguma vez você já é um especialista nisso que eu sei já está há bastante tempo e essa super maconha isso é maconha ou não é é fácil identificar por exemplo eu fico preocupado com o pessoal do interior com essa questão de identificar o que é droga o que não é na hora de ratificar também o auto de prisão em flagrante a dificuldade para poder detectar naquele momento que tem que detectar no laudo prévio para poder fazer auto de prisão em flagrante como que isso funciona boa tarde boa tarde a todos os presentes boa tarde deputada delegada Sheila agradeço a oportunidade de falar sobre um tema extremamente importante não só para nós policiais servidores públicos mas para toda a sociedade tanto mineira quanto no Brasil e até mesmo no mundo as drogas de uma forma em geral nos traz muitas reflexões e muitas preocupações do impacto nefasto que elas provocam realmente em termos de dependência em termos nas famílias e na saúde da própria sociedade hoje nós estamos lidando com as drogas sintéticas de uma maneira geral eu chamo que a nova fronteira das drogas infelizmente a química vem se desenvolvendo laboratórios clandestinos espalhados pelo mundo estão imbuídos nesta missão nefasta de desenvolver substâncias que podem ser vamos dizer assim ofertadas de acordo com o menu de acordo com a vontade do próprio usuário o usuário determina ali quais são os efeitos quais são os prazeres efêmeros que eles poderiam vir a sentir e essas drogas que estão aí sendo ofertadas podem suprir esta necessidade então é uma nova fronteira de enfrentamento daí a importância da participação em toda a sociedade especialmente dentro do eixo de prevenção o eixo de prevenção ela é extremamente importante porque leva em especial para o jovem o conhecimento para que este jovem possa efetivamente tomar decisões responsáveis sobre esse risco que eles se encontram independente da classe social independente de onde eles se encontram no ambiente familiar do ambiente educacional nas escolas na própria rua no bairro onde ele reside o risco está ali e ele precisa criar mecanismos de autoproteção daí a importância especialmente da família da escola da própria sociedade do próprio Estado de orientar este jovem no sentido de fazê-lo não se sentir atraído por essas substâncias que podem vir a trazer efeitos terríveis na parte da experimentação até mesmo na evolução dessa dependência que porventura ele poderia vir a sofrer que é uma doença já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde então é importante realmente essa discussão as drogas hoje elas estão sendo ofertadas e são utilizadas para as práticas criminais de crimes sexuais de crimes patrimoniais muitas vezes o jovem ele se torna dependente e para que ele possa ali fazer frente a sua dependência e ter o dinheiro para adquirir drogas ele pode vir a cometer crimes então é necessário entender todo esse contexto trazer também para a discussão a própria saúde pública no contexto do tratamento das comunidades terapêuticas das clínicas de recuperação então eu acredito que o departamento estadual de combate ao narcotráfico está sensível a todas essa complexidade e nós estamos realmente com uma visão muito sistêmica e muito focada especialmente não só na repressão qualificada no sentido da nossa competência da nossa atribuição princípio que é reprimir de forma qualificada o narcotráfico na identificação das lideranças negativas dos principais líderes no combate ao enriquecimento ilícito a lavagem de capitais mas também temos um outro eixo que também é de extrema relevância que é o eixo de prevenção de levar ali o conhecimento aos jovens nas escolas através de palestras de aproximando fazendo realmente uma polícia verdadeiramente comunitária no sentido de aproximar a polícia da comunidade de forma instrutiva para que essa instrução possa servir de proteção a todos esses jovens e com relação a super maconha é uma substância sintética que realmente é de difícil identificação porque ela pode estar diluída em pequenos pedaços de papel no guardanapo e pode ter ali uma dificuldade maior de ser identificada especialmente nos ambientes de presídio isso aí ela nasceu de forma muito mais intensa nos presídios de outros estados e isso está chegando no nosso estado com muita evidência talvez a própria perícia pode falar em termos quantitativos mas é uma realidade nós já aprendemos na Nudenark uma quantidade bem substancial dessa substância e cabe realmente uma vigilância severa por parte de toda a sociedade e da polícia também muito obrigado muito obrigada Rodrigo colocar um pouco da experiência de vocês para a gente poder fechar a mesa eu gostaria que o que o Thiago falasse com a gente um pouquinho sobre o desafio do trabalho deles lá no dia a dia porque nós sabemos tem aumentado muito as espécies de drogas os tipos e os equipamentos para poder estar identificando cada uma delas se isso é um dificultador o tempo que leva para poder a mais para poder estar identificando catalogando essas substâncias o doutor Gerson também se quiser pode falar com a gente porque a gente sabe porque há pouco tempo atrás tinha ali a gente sabe que para cada tipo identificar cada tipo de substância tem um tipo de equipamento diferente trabalham-se lá com softwares com essas coisas que custam caro cromatógrafos é assim por alto como é que funciona isso e a dificuldade que vocês passam com isso como o doutor Gerson falou a gente tem dois laboratórios grandes laboratórios na política civil hoje o laboratório de toxicologia forense que fica no Instituto Médico Legal e o laboratório de química forense que fica no Instituto de Criminalística o laboratório de toxicologia forense trabalha hoje com análise de substâncias químicas em matrizes biológicas sangue plasma urina a nossa o nosso objetivo é tentar detectar por exemplo se uma pessoa morreu de overdose de cocaína como o doutor precisou da nossa contribuição para poder quantificar quanto de cocaína tinha no sangue de uma pessoa e aí com essa quantificação a gente conseguiu saber se ela tinha morrido de overdose a gente fez uma interpretação do dado analítico a gente hoje no laboratório de toxicologia a gente tem uma quantidade de equipamentos bastante robusta vários cromatógrafos cromatógrafos gasosos cromatógrafos líquidos porém a gente às vezes tem que sempre caminhar na perspectiva de novas metodologias como eu comentei do GHB o GHB é uma substância relativamente antiga todo mundo já sabia do GHB é um composto endógeno nosso só que não usava como droga exatamente e a toxicologia foi desenvolvendo ao ponto da gente conseguir quantificar o GHB quantificar na urina quantificar no sangue para poder entender se era nosso ou se era uma exposição exógena essa metodologia por exemplo é uma metodologia super difícil hoje por exemplo nós não ainda contamos com análise de cabelo análise de cabelo é uma análise extremamente complexa de fazer a gente precisa lavar o cabelo para ter certeza por exemplo que a substância química não foi impregnada de fora para dentro ela veio realmente do bulbo capilar para dentro do cabelo não por exemplo uma pessoa que o namorado usa maconha usa cocaína passa a mão todo dia no cabelo da namorada vai impregnando de fora para dentro então a metodologia requer uma lavagem específica para a gente ter certeza que a substância encontrada foi incorporada pelo sangue da vítima e lá no laboratório de química forense a gente conta também com muitos cromatógrafos o desafio das novas substâncias psicoativas das NPS como o doutor expressou muito bem realmente todos os dias praticamente existe uma nova substância química se você troca um nitrogênio um hidrogênio de lugar numa molécula é uma nova substância química a Anvisa tem um grupo constantemente se reúne um colegiado que se reúne para atualizar a portaria 344 como o doutor citou essa portaria cita nominalmente todas as substâncias que são proscritas no Brasil que são proibidas e aí chegou um ponto doutora que estava tão difícil colocar os nomes que a gente que a Anvisa criou simplesmente um grupo de substâncias ela colocou olha todas as substâncias que se parecem com isso é proibido ela chegou nesse ponto como os canabinoides sintéticos a super maconha na verdade são canabinoides não ela pode ser incorporada em uma erva inerte então eles pegam como se fosse orégano e borrifa a substância nessa erva inerte então parece que é a cannabis a planta cannabis sativa mas é uma erva inerte borrifada com uma substância qualquer coisa com um capim por exemplo exato mas na verdade é uma droga sintética diluída em água borrifada em uma uma erva inerte ou em papel demorou-se descobrir eles entravam nos presídios porque eles borrifavam num papel e ia como se fosse um caderno só que todas as folhas estavam borrifadas com esse canabinoide sintético que são as drogas K enfim e aí essas drogas K a Anvisa teve que fazer isso ela colocou um grupo de substâncias ela falou todas as moléculas que pareçam com isso agora é proibido no Brasil ao invés de citar nominalmente é isso mesmo eu fui lá parecia um sei lá uma cozinha de um restaurante gigante tá desligado não ligou só complementando doutora Sheila o que o doutor Sandro falou então dá pra perceber a complexidade dessa identificação das drogas nesse trabalho integrado da investigação que começa lá sob a coordenação do delegado de polícia da investigação então quando há uma apreensão de drogas a primeira etapa é a análise preliminar da droga a análise preliminar ela é meio que instantânea é um reagente que você pinga mas ela não tem uma pesquisa tão grande basicamente maconha cocaína que você consegue identificar naquela análise preliminar não detectada uma dessas drogas aí sim tem que ter uma análise mais aprofundada estou falando da parte da substância já vem se for positivo também vem pra cá pro laboratório a gente tem laboratório de química forense que é onde a doutora Sheila visitou instituto criminalístico que aí vai fazer essa análise pormenorizada pra ver se tem essas drogas sintéticas pra ver se tem a presença de outras drogas isso na parte do material da substância e na parte da matriz biológica entra a parte toxicológica que o santo falou que tem essa pesquisa também pormenorizada o desafio da polícia civil é estar sempre um passo à frente da criminalidade eles estão avançando lá nessas pesquisas nefastas nessas substâncias nefastas e a gente tem que cada vez mais se aprimorar na identificação delas é esse o nosso esforço o nosso trabalho é isso aí gente parabéns pelo trabalho de todos e agora pra gente fechar mesmo eu acho que tem um ponto que é super importante pra conhecimento de todos nós até porque é um orgulho pro estado de Minas Gerais eu gostaria que a doutora Elisa comentasse com a gente um pouquinho sobre o trabalho do banco de DNA aqui do estado de Minas Gerais Boa tarde então quando a gente faz a coleta de vestígios em vítimas de violência sexual nosso intuito ali é conseguir extrair ali alguma secreção do corpo daquela vítima que nos leve àquele agressor então com isso a gente tenta fazer pesquisa de espermatozoide de esperma que vão poder auxiliar a autoridade policial na materialidade do crime mas o nosso ideal o nosso ponto que a gente sempre quer chegar é na autoria a gente a ideia é conseguir extrair ali o DNA do agressor naquele corpo da vítima onde a gente consegue então realmente auxiliar da madeira adequada na investigação por isso a urgência nessa coleta de vestígios esse protocolo para a gente coletar o vestígio a vítima receber o atendimento o mais rápido possível com essa coleta porque está ali preservado esse material e encaminhar então para o exame de DNA então a gente tem que lembrar que o exame de DNA é um exame comparativo a gente precisa daquela amostra recolhida do corpo da vítima e comparar com a amostra de um suspeito e muitas vezes a gente não tem esse suspeito ou não tem essa amostra do suspeito então a ideia é que todo esse material recolhido ele vá para um banco de dados o que a gente usa é o CODES é um banco de dados americano e nesse banco de dados ele combina então é um software que combina a ciência forense com a investigação onde vai ficar armazenado ali aquele perfil de DNA que até então a gente não sabe de quem é aquele DNA mas ele está ali guardado naquele banco de dados e oportunamente a hora que outro material for inserido ali que der coincidência com aquele material a gente consegue então identificar aquele suspeito essas coincidências são muito importantes a gente tem um banco de dados muito robusto em Minas Gerais Minas Gerais ganhou como maior quantidade de material inseridos de condenados os condenados que são obrigados a fornecer seu material de DNA e ficam ali no banco para serem correlacionados com aqueles vestígios que estão inseridos de 2015 até agora nós tivemos em torno de 200 casos de match coincidências a gente chama de coincidências nesse banco de dados sendo 55 delas de vestígios de violência sexual então isso é muito importante para auxiliar nas investigações do crime essas coincidências elas podem ser tanto de vestígios com vestígios por exemplo o vestígio de uma vítima que é inserido dá coincidência com o vestígio de outra vítima então a gente não sabe quem é o agressor mas a gente sabe que aquele agressor é o mesmo agressor daquelas vítimas e isso auxilia demais na investigação ou pode ser um match uma coincidência também com o material que já está inserido num banco de dados então a gente tem caso já do protocolo de coleta nesses kits fornecidos pela polícia com match nós temos um caso recente com match de três vítimas uma acolhida em Belo Horizonte no hospital de Lomberes uma em Passos e uma no Rio de Janeiro porque esse banco de dados pode ser compartilhado entre os estados então a gente descobriu um mesmo agressor para três vítimas baseado num banco de dados então uma coisa fantástica a ideia é que sempre que tem a coleta de vestígios seja inserido a gente está agora nessa fase a parte de inserção de condenados foi muito bem feita muito produtiva em Minas Gerais e agora estamos numa fase de inserção maior dos vestígios para que a gente possa ter possibilidade dessas coincidências e possibilidade de retirar um agressor da sociedade muito obrigada doutora Elisa não é à toa que o estado de Minas Gerais é considerado o estado mais seguro do Brasil não é à toa que apesar de a gente saber que aqui ainda existe o narcotráfico e todas as mazelas nós a polícia tem total domínio do território mineiro total eu acho que não existe nenhum lugar no estado de Minas Gerais onde a polícia vai falar lá a polícia não entra ou precisa de um arsenal de guerra para entrar em determinado lugar não não temos nós temos aqui o domínio do território temos profissionais de excelência que trabalham mesmo com dedicação isso faz toda a diferença o nosso setor de perícia também é um exemplo para todo o Brasil tendo trabalhado nos últimos anos avançou demais essa questão do banco de DNA gente isso aí é extremamente importante agora também com a questão do instituto de identificação as nossas carteiras de identidade digitalizadas porque antigamente pouco adiantava a gente fazer coleta de impressão digital das pessoas para praticamente nada então hoje não hoje a gente já cresceu evoluiu muito e a gente nós vamos continuar assim então mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação dessa mesa que foi tão importante para a nossa discussão e enriqueceu tanto o nosso debate tá bom muito obrigada gente muito obrigado a todos que participaram da nossa segunda mesa de trabalho por gentileza podem se posicionar no local indicado pelo nosso cerimonial por gentileza e vamos iniciar então a fase de exposições da terceira mesa de trabalho que vai debater o papel da sociedade civil frente às questões das drogas e das violências sexuais que vitimizam nossas crianças e adolescentes vamos dar sequência ao nosso debate público sob a presidência da deputada delegada Sheila presidente da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas autora do requerimento que deu origem a esse debate nós vamos convidar agora para tomar assento os seguintes convidados ou melhor nossas convidadas expositoras da terceira mesa Vanessa Amaral Lima fundadora e idealizadora do Instituto Mila Movimento Infância Livre de Abusos Bem-vinda Vanessa Convidamos Thais Cristine Gomes de Aquiles psicóloga especializada em psicoeducação que promove saúde mental qualidade de vida e conscientização dos fatores de risco e de proteção nos direitos das crianças e adolescentes Daiane Dias Costa empreendedora social fundadora e idealizadora dos projetos Banho Solidário e Rede Solidária BH Sabrina de Mello Fernandes Marques coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio para a região central de Minas Gerais Vamos iniciar então senhoras e senhores a nossa terceira mesa de trabalho passando a palavra para a senhora Vanessa Amaral Lima Instituto Mila Você tem 15 minutos Vanessa Boa tarde seja bem-vinda Boa tarde a todos Oi Boa tarde a todos Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui até esse momento e agradecer principalmente a deputada delegada Sheila pela oportunidade de estarmos aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho da sociedade civil e dizer que não sei se todos todos aqui presentes estavam desde o início que nós vimos aqui várias autoridades falando sobre esse tema de maneira excelente e eu sinto falta de ver o engajamento da sociedade civil nesse tema tão delicado e tão importante e é por isso que nós estamos aqui para representar e trazer luz para esse problema para essa conscientização porque infelizmente como a delegada Sheila até pontuou aqui um pouco mais cedo a gente a gente vê a glamourização de algumas situações e a gente vê que isso está caminhando para uma situação onde a principal vítima é a criança e o adolescente então hoje nós temos aí o aumento do uso das telas por crianças cada vez mais cedo é muito comum a gente estar ou num restaurante ou qualquer outro lugar e os pais até para terem um pouco de sossego pegam os celulares entregam para essas crianças sem nenhum controle e isso tem gerado uma série de problemas nós que estamos engajados nesse assunto a gente vê o quão isso tem sido prejudicial para as crianças para a criação do caráter dessas crianças a gente vê adolescentes que os pais sequer sabem onde vão com quem estão e que horas voltam e infelizmente isso acontece e o final disso a gente sabe o que vai ser então eu quero pedir as pessoas que sejam um pouco mais engajadas nessas causas porque eu tive a curiosidade aqui durante o evento hoje de acessar em alguns momentos a transmissão no youtube e o que eu vi foi as vezes 14 pessoas assistindo 10 pessoas assistindo então a gente percebe que não existe um interesse da sociedade civil que quer sempre jogar a culpa nas autoridades porque não fazem determinada coisa ou ah mas isso não é o papel da meu fazer o papel é de todos nós nós principalmente sociedade civil os profissionais aqui estão para cumprir a lei mas nós temos obrigação de prevenir de trabalhar para a prevenção sobre isso e como é que a gente faz isso através da conscientização porque é muito fácil as pessoas acharem que só acontece na casa do vizinho não o abuso ele está dentro de todas as casas ele está mais próximo do que a gente imagina então eu peço a vocês que abram o olhar para esse assunto porque as redes sociais hoje claro como o doutor casé falou mais cedo a gente não pode proibir uma criança de usar a tecnologia porém esse uso deve ser consciente a criança precisa ser preparada para usar aquela ferramenta que muitas vezes vai deixá-la exposta a muitos perigos e nós estamos vendo aí nós estamos vendo aí o aumento dos casos e eu me pergunto todos os dias se isso realmente está aumentando ou se é porque a gente está tendo mais acesso às formas de comunicação porque hoje não tem um dia que a gente não passa e que você não veja duas três quatro notícias sobre violência sexual praticada contra crianças adolescentes violência contra a mulher todos os dias a gente vê um ou dois casos aí sendo noticiados fora aqueles que nós também não sabemos que acontecem então eu queria aproveitar a oportunidade já que nós estamos falando aqui sobre as redes sociais sobre a questão das drogas do quão nefasto isso é para as crianças para os adolescentes que estão sendo expostos a isso a todos os instantes eu gostaria de pedir permissão aqui a delegada deputada Sheila para ler um artigo sobre um tema também que me é muito caro e a gente está fazendo um trabalho muito grande sobre isso para conscientizar as famílias até sobre essa glamorização dessas situações porque infelizmente hoje dependendo do assunto que nós formos abordar a gente está impedido de ir contra aquilo então a pessoa às vezes ela até pode pensar diferente mas ela vai dizer não não posso me posicionar porque eu vou ser cancelada digamos assim então eu gostaria de ler sobre me permite sobre a situação que tem sido muito falada e eu acho que isso está diretamente ligado ao assunto que nós estamos abordando aqui hoje que é o fato das chamadas crianças trans tá então eu gostaria de ler para vocês aqui o Instituto Mila e o movimento Infância Plena composto por profissionais mulheres e mães preocupados com a proteção integral das crianças e adolescentes vem trazer informações à sociedade quanto às intervenções de gênero na infância e adolescência ajudar na orientação das famílias e fornecer indicações científicas aos profissionais que atuam junto a este público muitas portas são fechadas ao diálogo impossibilitando a construção de soluções seguras e ignorando totalmente as tentativas de participação popular neste tema no Brasil notamos um avanço na pressão social pela aceitação sem questionamentos de tais intervenções para transição de meninos e meninas que não apresentam interesses e comportamentos tidos como socialmente aceitos para determinado sexo a noção de que uma criança é trans ou cis parte da ideia de que as crianças são classificáveis nessas duas categorias supõe-se que essas categorias definem que há crianças que se conformam ou não se conformam trans com seu gênero o termo utilizado atualmente é incongruência de gênero ou incongruência entre o sexo biológico e a identidade de gênero e aqui surge a primeira questão de fundo a ser evidenciada haveria alguma possibilidade de estabelecimento efetivo de congruência entre sexo e gênero ao pressupor que uma criança não se demonstra interesse ou rejeita objetos roupas e comportamentos categorizados como femininos ou masculinos têm um sexo não congruente ou seu estado mental cérebro desculpa ou seu estado mental cérebro ou sentimentos estão afirmando que há objetos roupas e comportamentos específicos para meninas e meninos e que as crianças de um sexo que demonstram preferência por outras roupas objetos relativos ao que a sociedade atribuiu ao sexo oposto seriam crianças trans a sociedade brasileira de pediatria cita estudos em que 85% dessas crianças voltarão a ficar satisfeitas com seu sexo biológico embora em algumas existisse uma tendência a orientação homossexual a associação americana de pediatria revela a importância da solução natural da disforia de gênero cerca de 80 a 95% dos jovens disfóricos de gênero chegarão ao final da adolescência com esse sentimento de angústia e incongruência superados sem necessitar de uma intervenção também o DSM 5 alerta que há controvérsia abre aspas há controvérsia considerável sobre quando ou se deve apoiar a transição social e ou médica de crianças pré-púberes com disforia de gênero não há pesquisas conclusivas para orientar essa decisão afirmar que há crianças incongruentes quanto ao gênero induz a classificação dos comportamentos e experiências das crianças como sendo congruentes ou não e essa afirmação em si produz a ideia de que haverá a ideia de haver um problema no comportamento infantil ao afirmar que uma criança está congruente ou não isso diz mais respeito e como a sociedade as pessoas de cuidado ao seu redor significam o comportamento da criança do que uma afirmação da criança em si já que uma criança não tem a priori os subsídios necessários para catalogar seu próprio comportamento como de acordo ou não com seu sexo mais cedo eu estava conversando com uma pessoa e ela falou sobre uma situação de uma criança que estava no evento ele vestido com uma roupa exótica enfim e o próprio menino estava desconfortável com aquilo então a gente via que era uma imposição até da família ali o DSM 5 afirma que as tentativas de forçar a criança a aceitar o papel de gênero atribuído ao nascimento geralmente são traumáticas e mal sucedidas é evidente que se uma criança manifesta interesse por algo que não está socialmente esperado por ela essa criança tenderá a sofrer com tal tipo de discriminação porém não se decorre disso que a criança deva migrar para o sexo oposto não é porque há desconforto preconceito e imposições de papéis sociais que se deva como procedimento afirmar outro gênero o que as manifestações de inconformidade de crianças apontam é que rotular seus comportamentos em termos de papéis de gênero sobre a ótica adulta são tentativas traumáticas e mal sucedidas observamos que mesmo tendo tal controvérsia mesmo não havendo pesquisas conclusivas e mesmo havendo questões de base que modificam a própria leitura do que é gênero e sua suposta congruência ou incongruência com o marcador sexo o DSM-5 não hesita em sugerir o emprego de hormônios que afirmam o gênero previamente conhecidos como hormônio intersexuais possibilitando o início da puberdade do gênero experimentado ora se o próprio DSM afirma ser uma questão de completar a transição é porque ela já se iniciou na infância o que o DSM-5 e outros agentes denominaram como protocolo afirmativo de gênero implica necessariamente em um protocolo negativo de sexo ou seja afirmar que uma criança não tem o sexo que tem curiosamente o protocolo afirmativo de gênero é um protocolo negacionista se traduz em um protocolo que nega a realidade sexual de meninos e meninas é importante refletirmos sobre o uso das palavras selecionadas para sugerir tratamento às crianças e adolescentes crianças e adolescentes que não desempenham papéis tradicionais já estão transgredindo tais rótulos o que deve ser feito para afirmar e apoiar a criança no gênero expresso como diz o dsm-5 é afirmar que não há problema em suas preferências de roupas aparência comportamentos e sentimentos e nem com seus próprios corpos saudáveis é orientar que meninos e meninas possam exercer os papéis que acharem melhor independente de sua condição sexual não é afirmativo dizer que os papéis de gênero devem implicar em intervenções que vivem que visem uma coerência com a sua realidade corporal eu estou trazendo isso aqui gente porque não estamos falando em preconceito nada relacionado a isso nós estamos falando de crianças crianças que estão sendo transicionadas hormonizadas e isso tudo vem também de uma cultura da internet a gente vê que as redes sociais estão glamourizando isso então nós precisamos trazer essa discussão também para o nosso debate porque a sociedade precisa entender do que se trata para poder discutir o assunto muito obrigada parabéns a Vanessa pelas colocações a Vanessa ela é uma ativista ela mesma já contou a história dela foi vítima de abuso por muito tempo e ela transformou a dor a dor em trabalho em prol e em defesa daquelas crianças e adolescentes que passaram e passam por isso levando informações através das redes sociais fazendo um trabalho muito bonito de acolhimento e ela está falando dessa questão que é uma questão bastante polêmica de transição de gênero porque certamente ela lida com isso diariamente com as demandas com os atendimentos e hoje a gente e o tema tem muito a ver com a internet com os conflitos todos nós aqui já fomos adolescentes temos até adolescentes aqui ainda aqui a mocinha que ainda é adolescente todos nós em algum momento da nossa vida até na fase adulta temos conflitos inclusive com o próprio corpo e isso já ficou comprovado que quando por exemplo um adolescente entra no google ou em outra ferramenta de pesquisa na internet colocando as suas angústias sobre dificuldades em aceitar às vezes o próprio corpo que seja o cabelo nós já testamos isso eles são direcionados para matérias que o fazem refletir sobre transição de gênero será que você se incomoda porque eu tenho um seio muito volumoso será que você tem mesmo ou será que você não gostaria de tê-los por alguma razão então começa a criança começa a refletir sendo que ela não tem idade para isso nós estamos aqui falando de crianças e adolescentes o que adultos fazem só diz respeito a eles eles vão arcar com as consequências das suas escolhas sejam positivas ou negativas agora criança e adolescente não criança e adolescente eles são responsabilidades dos pais e da sociedade então eles precisam ser conduzidos com muita responsabilidade parabéns aí Vanessa pelo seu trabalho e vamos dar sequência muito bem nossa próxima expositora senhora Thais Cristine Gomes de Aquiles psicóloga especializada em psicoeducação boa tarde Thais você tem 15 minutos nosso cronômetro está ali na tela por favor fique à vontade seja bem-vinda muito obrigada boa tarde a todos presentes boa tarde à mesa quero agradecer a oportunidade de representar também a sociedade civil aliás ouvindo todas essas discussões importantes como nós estamos hoje nesse dia tão especial tão importante eu fico pensando o quanto nós temos sido enquanto cidadãos omissos com a nossa responsabilidade de contribuir nesses fatores de fortalecimento de prevenção para que essa violência de alguma maneira cada vez mais diminua o quanto nós temos também responsabilidades de assumir o nosso papel de defender e proteger essas crianças que são pessoas em desenvolvimento hoje quando nós percebemos o quanto o tráfego de imagens de pornografia infantil imagens de crianças hoje está sendo um dos maiores dados na internet como nós falamos aqui hoje ontem eu estava numa cena que me chamou muita atenção e me fez ficar revoltada com o quanto nós estamos quase que de forma imperceptível no estado hipnótico é como se fosse assim estamos sem questionar coisas importantes que precisam ser questionadas por exemplo a menos de 24 horas eu estava numa apresentação em um circo na cidade de Uberlândia onde eu moro de onde eu sou e nessa apresentação de circo um ambiente familiar um ambiente para crianças uma programação feita para o público infantil eu me deparo com crianças de 7, 8 de 7 a 9 anos sendo chamadas para o palco para dançar até aí tudo bem se não fosse danças com conteúdo erotizado e danças que estimulassem as crianças a de alguma maneira performar com seu corpo cenas que não são adequadas para esse público o que eu percebi foi uma plateia ali extremamente eufórica achando super legal movimentos que as crianças estavam fazendo que eu pensei poxa exatamente esse tipo de conteúdo esse tipo de imagem que faz com que pessoas perversas como essas que nós estamos falando aqui hoje o dia todo se utilizem desses materiais precisamos questionar mais enquanto sociedade civil coisas que precisam ser questionadas e como a Vanessa mesmo disse alguns pontos nós ficamos até mesmo acovardados no sentido disso eu me posiciono naquilo que eu penso eu posso de alguma maneira sofrer uma retaliação um cancelamento algo no sentido precisamos levantar as vozes daqueles que de fato olham para as crianças como indivíduos em desenvolvimento que precisam da proteção que nós vamos oferecer então coisas tão sutis como essas são onde nós de alguma maneira vamos abrindo vamos tendo aberturas para que esse tipo de material corra dessa maneira hoje enquanto psicóloga clínica o que eu percebo são muitas crianças nessa faixa etária mesmo de 8 anos a 12 anos ali já na adolescência também que estão extremamente tristes ou não tem abertura por exemplo na sua casa para conversar com seus pais como foi falado aqui também hoje muito bem falado talvez passam por situações de violência e não conseguem ter conversas com seus pais porque o ambiente já não é propício para isso na tentativa de minimizar a perda que nós temos de tempo com as crianças por tanto trabalho por rotinas tão exaustivas acaba que com essa presença que falta vamos colocando celulares tablets e tantos outros instrumentos como uma forma de minimizar essa presença que não tem esse tempo de qualidade que não tem esse olho no olho uma refeição ali na mesa com os filhos com a família um tempo de qualidade de conversar e com isso acabamos vendo crianças que não tem também abertura de se em alguma situação de violência acontece eu não consigo ter uma relação de intimidade de amizade com os meus pais a ponto de poder falar quando algo estranho aconteceu ou quando algum segredo foi ali exigido e eu não tenho essa consciência enquanto criança de que esse segredo entre um adulto e uma criança não pode existir o quanto nós temos também falhados nessa questão de olhar para as crianças como um olhar de alguém que protege alguém que precisa educar precisa instruir precisa dar direcionamento hoje o que eu vejo são crianças realmente perdidas que quando encontra um aliciador acabam sendo envolvidas de certa maneira porque houve o que não houve em suas casas porque tem a atenção que em suas casas não tem não é justificante de forma alguma mas se a gente for perceber de forma emocional muitas crianças ou adolescentes às vezes vão sendo conduzidas de forma ali quase que sutil que é o que esses abusadores acabam fazendo de maneira assim a tocar na carência tocar naquilo que é o ouvir tocar naquilo de falar um elogio às vezes para uma criança que não tem em casa então o que eu gostaria da minha fala hoje de provocar a mim a vocês também é o quanto também nós temos olhado para essas crianças com um olhar de proteção de defesa e que começa na nossa casa que começa com os nossos nas refeições na rotina de tudo bem a gente sabe dessas rotinas exaustivas e trabalhosas que temos mas de não poder tirar um tempo de qualidade de poder conversar como foi o dia de se interessar com a rotina e ao invés disso apenas colocar outras coisas para suprir coisas objetos e situações presentes para suprir uma presença que não estamos dando e a presença quando eu falo não é de um tempo longo de horas talvez não temos essa condição mesmo fazemos o que damos conta agora eu posso ter um tempo ainda que em horas pouco tempo mas de um tempo profundo de entrega de qualidade de relacionamento e intimidade por que que nossos filhos por que que as nossas crianças não estão tendo também essa amizade poder se alguma coisa estranha acontece além de ter tido uma orientação de alguma maneira uma educação prévia ela não tem essa abertura de falar mamãe papai aconteceu alguma coisa errada um negócio estranho ainda que ela não saiba nomear é ainda que ela não saiba dizer ao certo o que aconteceu temos visto eu falo isso pelo que eu ouço até nos consultórios esse distanciamento afetivo onde damos margem para que abusadores perversos como esse que nós temos falado aqui se aproximem de forma gradativa envolvam essas crianças dizendo o que elas querem ouvir dizendo aquilo que elas gostariam de ouvir dentro de casa afirmando a sua identidade mesmo que de forma enganosa mentirosa mesmo que de forma para abusar de forma maliciosa então o que eu quero trazer aqui hoje como cidadã é essa provocação precisamos olhar para as nossas crianças com olhar de proteção envolver olhar nos olhos validar a identidade delas falar como elas são o que elas são a identidade que são fortalecer um dos fatores de fortalecimento de prevenção dessa violência acontecer é que essa criança ela se sinta amada aprovada e aceita isso não precisa vir de fora nem de um abusador ela pode acontecer dentro de casa esse amor essa aceitação e essa validação de quem ela é precisa acontecer primeiro no ser familiar nós temos responsabilidade sim além das autoridades policiais além das autoridades como nós temos visto aqui enquanto cidadãos de proteger nossas crianças sim e de questionar questões que precisam ser questionadas não é certo um lugar onde a programação é infantil como um circo por exemplo ou desenhos infantis ou programação em horário infantil que estejam estimulando assuntos que não estão para a faixa etária está errado gente precisamos questionar isso precisamos nos posicionar a isso agora o silêncio dos bons está fazendo com que todo esse mal se alace de alguma maneira então minha conversa hoje é para que você que está nos ouvindo de alguma maneira se posicione mais abra sua voz questione questões não é certo coisas para crianças coisas para crianças então eu gostaria muito de agradecer mais uma vez essa fala esse espaço de fala aqui e deixar essa reflexão para vocês muito obrigada muito obrigada Thais pela sua fala é isso aí mesmo gente não é fácil não hoje muitas vezes as babás eletrônicas que não é só mais para beber é o resto da vida estão substituindo a presença dos pais isso é muito muito complicado não é doutor Thais é lamentável só ela falou a questão das danças das músicas as pessoas falam ah mas é ignorante é careta isso é bobagem não é não não é não tem uma cantora sertaneja que eu vou falar o nome é Ana Castela ela é super famosa ela tem 19 anos ela já é maior tem 19 anos e assim o show dela é um se tornou um show para crianças eu fui participar da abertura da festa de exposições em extrema e ela estava lá fazendo o show eu nunca tinha parado para prestar atenção não tenho muito tempo também não tenho meninas e as meninas são alucinadas com ela em geral e eu fiquei prestando atenção naquilo as meninas todas vestidas e tal de cowboy e chegou lá na hora das músicas eu fiquei de cara pensei que fosse um show para a criança as músicas não todas mas a grande maioria de conteúdo sexualizado com gestos obscenos sendo feito por crianças menininhas de 7, 8 anos isso aí gente é conteúdo para pornografia infantil na internet assim mais escrachado sem contar que amanhã ou depois como que os pais vão explicar que ela não pode sentar ali de todas as posições como diz a música numa pessoa entendeu ela não tem idade para isso então assim é abrir os olhos mesmo para essas coisas enquanto a gente ficar em silêncio em relação a essas coisas tudo isso vai continuar acontecendo depois não adianta reclamar muito bem na sequência nós vamos ouvir a senhora Daiane Dias Costa empreendedora social fundadora e idealizadora dos projetos Banho Solidário e Rede Solidária BH 15 minutos boa tarde para a senhora Boa tarde boa tarde a todos delegada muito obrigada pelo convite é extremamente importante essa conexão entre nós civil com tanta gente boa da delegacia da civil você como delegada extremamente importante esse debate público eu quero falar muito bem da Thaisa que teve coragem para falar eu acho que pessoas como você precisam ser ouvidas pessoas como você pessoas como a Vanessa pessoas que tem coragem de falar o óbvio a gente não está falando nada mais aqui do que o óbvio é feio para a criança cantar essas músicas nem conheço nem sei quem é que a senhora falou mas posso imaginar então a gente precisa se posicionar ou a gente se posiciona ou as pessoas vão posicionar para a gente e como a Thaisa também trouxe essa questão do covarde o pedófilo que está ali onde tem criança tem esses covardes tem pedófilo então a gente precisa estar atento ou a gente aqui como os pais se posiciona e leva a informação para casa ou as crianças vão ser vítimas desses covardes eu sou fundadora do Banho Solidário que é um projeto voltado para usuários de crack na Pedreira Padro Lopes também sou fundadora da Rede Solidária que é um projeto que nasceu aqui em BH com a ideia de ajudar outros projetos sociais a gente entende que a participação da sociedade civil a participação do terceiro setor em várias causas é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade projetos como o da Mila o movimento Infância Livre de Abuso faz parte da Rede Solidária e a gente faz com que o projeto dela chegue em locais porque a gente acredita que informações como a informação que ela passa pode salvar uma vida é o que a gente vem fazendo enquanto o terceiro setor e é extremamente importante essa conexão entre o terceiro setor e o poder público porque aqui a gente consegue ter voz e falar não só com vocês que estão aqui mas também quem está assistindo a TV Assembleia eu vou trazer um pouquinho do Banho Solidário eu vou focar mais na questão do combate ao uso do crack em função do nosso projeto do Banho Solidário e eu gostaria que os senhores acompanhassem uma pequena apresentação sobre o nosso projeto o Banho Solidário nasceu em 2016 na Pedreira Padro Lopes quantos aqui conhecem a Pedreira Padro Lopes? os delegados? a grande maioria a Pedreira Padro Lopes infelizmente é uma cracolândia que a gente tem localizada aqui em Belo Horizonte é uma duas avenidas antigamente era só Araribá agora está Araribá e a Bonifácio inteira e também é Antônio Carlos sempre que a gente desce ou está subindo Antônio Carlos a gente encontra centenas de usuários de crack então o Banho nasceu com essa ideia de oferecer oportunidade para aquelas pessoas que estão ali usando o crack de forma constante e a gente entende que ali trabalhar com usuário de crack trabalhar com a dependência química é eu falo que é um trabalho difícil demais porque a gente vê pouquíssimo resultado quase que nenhum e quando você está lá firme conseguiu tirar aquela pessoa da rua conseguiu internar dois dias depois ela desiste da internação e volta para a pedreira Padro Lopes é um trabalho muito difícil mas é um trabalho necessário a gente precisa estar ali fazendo esse trabalho o Banho Solidário atende de forma individualizada cada usuário de crack é diferente né delegado do que a senhora vive escutando aqui de outros deputados a pedreira não tem classe social ali a gente encontra pessoas de todas as classes sociais de todas as cores então ali eu já me deparei com ginecologista já me deparei com motorista de Uber de táxi já encontrei filhos de grandes empresários aqui de BH de São Paulo do Rio mas também encontrei pessoa da comunidade gente simples o crack está ali para quem de fato tem curiosidade e usa então nós fazemos o primeiro processo de atendimento dos usuários tratando de forma individualizada a gente tem uma equipe de psicólogos inclusive vou convidar a Thais para fazer parte também do projeto então a gente tem psicólogos e assistentes sociais que atendem de forma individualizada cada usuário de crack para entender o motivo que ele está ali na rua o motivo pelo qual levou ele para a rua e principalmente perguntar se ele quer ajuda se ele quer ajuda a gente está ali para ajudar logo após todo esse atendimento então a gente passa por um atendimento psicológico já sobe para fazer tomar o seu banho comer alguma coisa e se ele aceitou ajuda a gente encaminha para uma comunidade terapêutica parceira do nosso projeto tudo gratuito o banho solidário hoje a gente atende cerca de 70 a 150 usuários de crack ali daquela região sendo 80% homem e mais ou menos 20% mulher em cada edição do banho a gente ajuda de 10 a 20 famílias daquela região então a gente sempre que encontra um usuário e faz contato com a família normalmente algumas são famílias vulneráveis e a gente tenta ajudar de alguma forma prestando assistência social com uma cesta básica ou com uma ajuda que ela necessita naquele momento a gente tem parcerias com casas comunidades terapêuticas também tudo de forma gratuita isso são todos são todas fotos reais do banho desde 2016 na nossa primeira atuação na pedreira Padro Lopes a gente já atendeu mais de 5.900 pessoas em situação de rua usuários de crack já foram mais de 3.500 voluntários engajados nessas ações e é muito importante delegada que a gente tem um trabalho muito legal de ajudar de servir aquelas pessoas mas a gente mal sabe o impacto que a gente causa também entre os voluntários então tem muito voluntários que encontram depressão que está sem sentido mesmo com a vida e quando se torna voluntário do nosso projeto muita coisa muda dentro de casa e a gente tem esse feedback dos pais através do Banho Solidário nós já conseguimos ajudar diversos projetos sociais que atende pessoas vulneráveis então já são mais de 50 instituições apoiadas pelo Banho aqui eu trouxe um cenário da pedreira Padro Lopes de 2015 e 2016 essa é a calçada antes do projeto não sei se os senhores tem ido com frequência lá mas mudou completamente antigamente em 2016 2015 era uma rua completamente tomada pelo lixo e isso tudo contribui para que aquelas pessoas continuam fazendo uso constante da droga em 2018 teve uma mudança mesmo visual na pedreira e a gente percebeu que foi deslocando as pessoas de lugar continuam usando droga mas não totalmente naquela região ali aqui eu trouxe com autorização o Douglas ele é um atleta de jiu-jitsu lá de Patinga ele começou a usar droga conheceu a pedreira ficou dias usando droga na pedreira hoje ele retorna com o nosso projeto como voluntário isso é extremamente importante porque é isso que a gente faz a gente faz todo o acompanhamento do usuário para que ele possa sair de fato das drogas e voltar como voluntário aqui eu trouxe também um outro exemplo do Romário é um jovem a gente falou muito bem que os delegados falaram muito bem sobre a questão das drogas da maconha ele começou o senhor falou muito bem filmei a sua fala inteira parabéns não conhecia quero conhecer e te acompanhar o Romário é um jovem ele tem 23 anos ele começou usando maconha e foi parar na pedreira usando crack é um menino super do bem bacana hoje ele tem o seu próprio salão de beleza e ele vive nessa luta constante de se manter de pé para tentar se livrar das drogas ele também voltou ao nosso projeto como voluntário e é o que eu quero trazer para vocês é muito mais do que o banho ele é muito mais do que um simples banho um trabalho de higienização ele é um resgate da dignidade humana então a gente está ali para oferecer o banho mas eu falo com os voluntários que a última coisa que eu quero de fato fazer é dar banho em usuário de crack a gente quer oferecer uma nova possibilidade de vida a gente quer oferecer uma nova vida muitas das vezes a família já está desgastada já cansou porque são muitos anos usando droga e a droga a gente sabe bem que traz várias mazelas traz várias coisas ruins para a família e a gente sabe que a família acaba cansando então a gente vem lá um tanto de jovem com energia nova e a gente consegue tentar trazer um pouco da dignidade que foi perdida delegada eu quero trazer um assunto extremamente chato difícil e eu falo que é uma tragédia anunciada a gente vê constantemente nas ruas mulheres grávidas e mulheres grávidas usando o crack 24 horas por dia a gente precisa olhar isso com um olhar de atenção e é um caso de fato de saúde pública a gente enquanto voluntário a gente consegue ajudar tentar fazer o básico ali mas a gente não consegue fazer o que talvez o poder público consiga fazer a gente tem várias ideias mas a gente não consegue executar sem a ajuda de vocês 23% das mulheres viciadas em crack engravidam de duas a três vezes eu confesso que esse número é maior que eu vejo na prática mas aqui é um estudo feito pelo Ministério Público da Justiça aponta que cada mulheres viciadas em crack que responderam a pesquisa 23% avisaram falaram que engravidaram de duas a três vezes outras 17 dizem ter ficado grávidas pelo menos uma vez no levantamento 40% das pessoas ouvidas informaram de não ter usado preservativo e é óbvio a mulher ela mal esquece de a mulher não o usuário no modo geral ele não consegue beber nem água nem comer muitas das vezes sem falar em relação à preservativa a gente vê um trabalho da esqueci o nome do projeto do governo na teoria tudo funciona na prática a gente vê que nada disso funciona mas a gente vê que tem até um trabalho da prefeitura entregando camisinha ferindo a pressão de usuário de crack que vai estar sempre alta a pressão e assim é o que tem que a gente vê hoje então a gente precisa ter um olhar de mais cuidado mesmo para essas mulheres porque elas não param de engravidar eu a cada cinco mulheres que eu converso lá três estão grávidas então é um trabalho que a gente precisa olhar com um olhar de atenção eu trouxe algumas falas que eu gostaria de ler aqui para vocês mas como uma reflexão mesmo para a gente pensar enquanto poder público o que a gente poderia unir com o terceiro setor para fazer com que essa questão diminua a tragédia anunciada Juliana Silveira ela é dependente química mãe de dez filhos gente dez filhos os repórteres que entrevistaram ela conversaram com ela e ela falou grávida de sete meses ela espera mais um menino quando questionada sobre o destino dos filhos ela apenas chora a gente sabe que a maioria dessas mulheres que engravidam ou elas abandonam o filho no hospital e já sai eu já peguei caso assim a mulher foi ganhar pariu num dia à noite ela já tinha saído lá do Odilon para ir usar pedra na pedreira então a gente sabe que essas mulheres elas ou abandonam de fato os filhos ou leva para a adoção se consegue levar para a adoção ainda é um ponto positivo mas muitas delas abandonam nem sabe nem tem a informação eu trouxe outras falas também de mulheres que eu converso lá na pedreira que são relatos reais a gente não preocupa com a saúde da gente a gente preocupa em sustentar o nosso vício não tem aquela não tem aquela razão vou no médico vou fazer exame você só busca a droga a droga a droga é quase que 24 horas por dia em função de conseguir a droga e ela fala que ela está grávida e que ela está grávida de novo e que ela vai abandonar a criança no hospital uma outra fala de uma usuária de craque da pedreira ela fala assim eu queria recuperar sair das ruas e cuidar dos meus seis filhos mas estou grávida de novo de oito meses e usando craque todos os dias já nem sei mais quantos meses eu estou quantas e quantas mulheres eu já dei banho lá na pedreira no banho solidário e você vê que ela está com a barriga e ela nem sabe quantos meses você está não sei ela de fato não sabe não vai no hospital então já nem sei mais quantos meses eu estou eu não queria esse filho não sei quem é o pai dele já me vendi por uma pedra de craque várias e várias vezes para vários homens diferentes então esses são relatos reais que a gente escuta quase que diariamente lá na pedreira através do projeto e eu deixo aqui delegada uma mensagem enquanto terceiro setor sei que a Vanessa também representa muito bem um projeto de atuação que é importantíssimo para a nossa cidade para o nosso estado que nós somos o poder público a essência do voluntariado de maneira geral é estar muitas das vezes onde o poder público não consegue estar é levar ajuda para quem de fato precisa é ajudar quem precisa é entender como cada pessoa chegou nessa situação e porque que ela está nesse caminho muito obrigada é se doar com a nossa ação ajudamos pessoas mas também sem perceber estamos ajudando a nós mesmo ajudando a nossa comunidade e ajudando a nossa cidade não cruzamos os braços esperando que ações governamentais de nenhuma esfera nem federal nem estadual municipal faça algo a gente age mas é mais importante que a gente tenha a ajuda de todos vocês meu muito obrigado muito obrigada a Day Day Dias que é conhecida trabalha aqui em parceria também com a Vanessa e mais outros 400 projetos sociais aí no estado e a gente realmente nós estamos deixamos é a cereja do bolo o trabalho de todos que passaram por aqui hoje é extremamente importante mas a presença da sociedade civil é que segura muita coisa se não fossem esses projetos essas pessoas que se doam que doam muitas vezes até seu próprio recurso para poder estar ajudando prevenindo recuperando orientando eu não sei o que seria da nossa sociedade e para concluir vamos chamar aqui a nossa próxima participação que vocês vão ver que também é fundamental para a gente poder encerrar isso aqui mas com chave de ouro muito bem vamos então a última apresentação da mesa número 3 senhora Sabrina de Mello Fernandes Marques coordenadora do projeto quebrando o silêncio para a região central de Minas boa tarde Sabrina seja bem vinda boa tarde obrigada doutora Sheila pelo convite e aí quando eu ouço relatos assim já já apresento o projeto eu vejo quão importante a igreja tem nesse papel da sociedade esse projeto nosso tem 20 anos mais de 20 anos ele atua em mais ou menos oito países da América do Sul e é um projeto que tem como objetivo levar ser educativo e preventivo a essas crianças e adolescentes nós realizamos um trabalho na igreja com esses adolescentes com essas crianças justamente de prevenção porque nós queremos que essas crianças sejam informadas ali então esse projeto o cunho dele a gente anualmente distribui vários temas e são temas relevantes do momento e essas crianças são informadas ali através de projetos sociais de passeatas de palestras em escolas sobre todos esses abusos quaisquer tipo de abuso esse projeto quebrando silêncio ele ocorre anualmente então a gente dá uma ênfase assim durante todos os anos mas nós temos um mês específico onde nós realizamos uma mobilização mais intensa que é em agosto e nós preparamos as nossas igrejas para fazer esse trabalho não só ali dentro da igreja mas também na nossa comunidade então a gente entende que quando essas pessoas ali da igreja aquelas famílias ali dentro da igreja são preparadas e são informadas contra o abuso a criança e adolescente e também a mulher e ao idoso a gente entende que aquelas famílias ali irão cuidar das famílias da sua comunidade realizando esses projetos essas ações lá em suas comunidades então se a gente estatisticamente pegar os números do ano passado para esse ano a gente vai ver que aumentou nos quatro primeiros meses 69% de abusos em crianças e adolescentes mas também quando a gente pega ali o avanço dessas informações a gente também vê que houve uma crescente de informações as pessoas através das informações elas têm denunciado cada vez mais os abusadores como nós conhecemos os abusadores são na maioria das vezes ali famílias parentes vizinhos pessoas próximas que ali de certa forma colocam medo nessas crianças nessas pessoas esse projeto também visa não só as crianças e adolescentes mas também as mulheres por exemplo esse ano nós tivemos o quebrando silêncio a igreja investe a igreja adventista ela investe um recurso financeiro muito grande nesse projeto que são através de materiais que são distribuídos não só para a igreja mas também para a comunidade e esse ano o tema foi da violência obstetrícia então a gente prepara um material para os adultos nós preparamos um material informando sobre isso para adolescentes incidências de gravidez aí fora da idade e também para as crianças então nós realizamos nós providenciamos o material para que essas informações fiquem ali gravadas ano que vem por exemplo o tema da nossa do nosso quebrando silêncio vai ser de abuso sexual contra criança e adolescente então é um abuso é uma informação pertinente e cada vez mais a gente tem alertado tem falado nas escolas principalmente através das redes sociais que é onde as crianças têm tido acesso veementemente sem supervisão dos pais e com isso essas crianças têm tido acesso a pedófilos e entre outros materiais então a igreja tem um papel fundamental muitos podem pensar assim ah mas por que que a igreja entra aí a igreja tem um papel fundamental justamente porque ela alcança ali aonde algumas informações talvez não chegariam com mais complexidade então a igreja entende que ela tem uma forma de alcançar outras pessoas outras cidades através desse material do quebrando silêncio nossa muito obrigada Sabrina esse projeto quebrando silêncio já é parceiro nosso do nosso mandato há muito tempo a professora Rita muito querida faz parte fez parte agora Sabrina está no lugar dela ela foi transferida para outra localidade para continuar realizando um excelente trabalho desde 2019 e nos ajuda com essas com essas informações e a igreja adventista ela é um exemplo de responsabilidade social porque a gente sabe que a violência contra a criança violência contra a mulher ela não escolhe classe social ela não escolhe cor de pele ela não escolhe nível de escolaridade e muito menos religião e a gente sabe também que os abusadores são pessoas que tem preferência sexual por crianças e adolescentes e quando a gente tem preferência por alguma coisa a gente busca estar perto daquilo que a gente gosta então os abusadores infelizmente eles estão onde estão as crianças nas escolas bíblicas sim dentro das famílias sim e conforme a própria doutora Renata falou aqui hoje o abusador ele não tem um estereótipo não é aquele monstro igual a gente pinta mentalmente não é aquela pessoa ou que quer dar um de bonzinho que quer estar perto que quer ajudar sempre solícito carinhoso oferece presentes e ele pode estar nas igrejas também e com certeza e estão sim as pessoas que praticam violência contra a mulher e a violência doméstica em geral e a igreja ela exerce um papel social fundamental a gente agradece pela parceria da igreja Adventista pelo trabalho eu já tive oportunidade de fazer várias e várias palestras de prevenção nos colégios Adventistas até do Espírito Santo em outros lugares e assim a gente vê que realmente existe um engajamento muito grande nesse tema e outros temas também que são muito caros para a nossa sociedade então gostaria de agradecer de coração assim a presença de vocês essa mesa que foi a última mesa a quem resistiu até agora a gente sabe que não é fácil é o dia todo durante a semana também é difícil porque a maioria das pessoas trabalham então fica difícil o deslocamento nós estamos aqui com o prefeito Juninho lá da Cidade de Liberdade a Ana também que é a esposa dele primeira dama trabalha lá muito obrigada por estar prestigiando sempre os nossos eventos aqui na Assembleia a gente sabe que é difícil esse deslocamento deixar lá os afazeres mas também é importante levar a informação para todos os lugares então muito muito obrigada a todos e eu tenho algumas perguntinhas para responder muito bem deputada nós vamos iniciar nesse momento então a fase de debates lembrando que nesse debate o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados além de interagir com outros participantes num bate-papo para enviar mensagens o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google as perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debate ou a qualquer momento durante a nossa reunião a critério da presidência com a palavra então a presidente deputada delegada Sheila nós temos aqui a participação online da Estela ela que é aqui de Belo Horizonte ela fala que precisamos de profissionais que alertem a respeito desses crimes para pais crianças adolescentes e outros profissionais educação e sexualidade é importante para divulgar e proteger crianças e adolescentes eu concordo com ela eu sou a favor dessa pauta de educação sexual nas escolas sim quando a gente fala em educação sexual nas escolas muita gente confunde nós não estamos falando da pauta de opção sexual nas escolas nós estamos falando de educação sexual e isso é extremamente importante quando eu tinha 10 anos eu sempre estudei em escola pública foi uma freira uma irmã da igreja católica fazer uma palestra para a gente sobre educação sexual ela falou sobre tudo na forma dela um formato que nós entendemos perfeitamente e até hoje eu me lembro como se fosse hoje claramente inclusive as orientações e os conselhos que ela deu falando sobre os riscos da gravidez falou sobre todas as doenças sexualmente transmissíveis regras de comportamento e tudo isso isso é super importante isso é pauta de escola sim eu concordo com você também tem aqui por que não falam sobre a educação em sexualidade da sua importância para se trabalhar a prevenção e promoção da saúde das vulnerabilidades atuais na internet dentro de cada escola alertando sobre todo o sistema de garantias de direitos foi a mesma dúvida eu acho que eu já respondi precisa falar mesmo algumas escolas falam outras não mas a gente precisa trazer essa cultura para o nosso país de orientação e formação sobre temas diversos aqui na casa nós aprovamos uma lei onde pelo menos durante uma semana por ano normalmente a semana do mês do dia 8 de março as escolas precisam trabalhar com a temática violência doméstica mas eu acho a meu ver que nós precisamos construir conteúdos didáticos que trabalhem durante todo o ano sobre essas temáticas que são muito caras para a sociedade que isso seja inserida num concurso de redação numa redação num texto para interpretação e em várias outras oportunidades essas temáticas que são temáticas de mudança cultural de fato sejam incluídas nas pautas das escolas e não só às vezes uma vez por ano mas que sejam incluídas constantemente nós temos uma outra pergunta aqui também como fazer a prevenção se esse conhecimento fica somente entre os profissionais que atendem os danos a proposta desse debate público é um debate público para a sociedade civil ele está sendo transmitido ao vivo pelos canais da assembleia as pessoas podem assistir das suas casas nós temos aí muitas pessoas que assistem os nossos canais e fica lá gravado também no canal do youtube para as pessoas acessarem depois a gente faz pequenos cortes e nós estaremos divulgando também essas informações essa é a nossa obrigação divulgar informações cada vez mais e uma outra pergunta também a escola não foi convidada a se posicionar as pessoas realmente se preocupam com as crianças da escola isso é importante a criança muitas vezes passa mais tempo na escola do que em casa ela terá muito mais liberdade de falar de violência com pessoas da escola do que com sua família infelizmente em alguns casos sim e lembrar que mais de 73% dos abusos ocorrem dentro de casa isso é verdade a maioria dos abusos acontecem dentro de casa normalmente o pessoal da polícia viu que pode me corrigir se eu estiver errada normalmente o caminho de denúncia vem através do conselho tutelar acionado pelas escolas porque os professores conhecem o comportamento de crianças como a palma da mão deles então quando acontece essa mudança de comportamento eles atuam ou então a criança tem liberdade conta para uma coleguinha que vai chegar em casa vai contar para a mãe a mãe vai na diretora a diretora vai na criança que vai no conselho tutelar então é uma teia muito grande de informações e realmente eu acho que nós faremos como encaminhamento já que nós temos tantas colocações relacionadas à escola eu já fiz centenas e centenas de palestras na escola nossos colegas aí também a doutora Nicole todo dia ela está nas escolas falando sobre semáforo do toque a doutora Renata todo mundo só que ainda é pouco nós precisamos de mais mais e mais e principalmente de usar as redes sociais para isso porque as redes sociais estão sendo usadas para difundir coisas ruins nós precisamos difundir coisas boas então as perguntas online nós já já esgotamos tem mais alguma? tem alguém para falar? inscrito? aonde? se alguém quiser usar o microfone também nós temos algumas pessoas que colocaram seus nomes são três né? você pode usar esse microfone aqui? se ainda estiverem presentes nós temos a Eliette Ferreira não sei se está Júlia Isabelle de 12 anos está aqui presente quer fazer alguma colocação Júlia? por favor se quiser usar aqui também pode a Júlia é lá de Vespasiano de Divinópolis é daqui ah tá porque eu encontrei com vocês em Divinópolis Boa tarde agradeço a deputada Sheila a mesa e a todos presentes meu nome é Júlia Isabelle e eu tenho 12 anos sou Miss Brasil e mais uma vez venho aqui para falar sobre o projeto social Júlia todos contra pedofilia Brasil a qual foi desenvolvida há três anos com o nosso mentor e promotor de justiça casé fortes e associação ponto cultural onde vamos integrando com palestras e matérias gráficas nas escolas oscars que são as ONGs congressos igrejas e instituições para o grupo infanto juvenil aprenderem como é necessário a prevenir proteger pedir ajuda e ter segurança para qualquer crime de pedofilia ou abuso sexual onde estamos com esses progressos trabalhamos trabalhando para que Minas Gerais seja o primeiro estado com o Instituto de Ulisabeli TCP Brasil para tratar literalmente os crimes de pedofilia violência e abuso sexual infanto juvenil hoje com muito carinho e gratidão digo que sou a primeira criança do país com esse trabalho com esse trabalho com palestras e a receber uma emenda parlamentar para que possamos levar todo esse material e projeto para ajudar a população belo-horizontina infanto juvenil a se proteger e intervore sobre esse problema que vivemos sobre tais crimes e que muitas vezes as crianças violentadas precisam ser ouvidas várias vezes para conseguirmos provas que foram vulneráveis a esses criminosos através de apoio estamos levando a outras cidades dentro de Minas Gerais para que meus amigos honorários eleitos façam o mesmo trabalho em suas cidades através do projeto Julis Abelita e CP Brasil onde temos uma possibilidade de melhorar as leis e com essa oportunidade vamos trazer a voz e o poder do não ao grupo infanto juvenil e que vamos ser vistos pelo mundo e não aceitamos mais esse tipo de crime e que novas leis precisam ser melhoradas e implantadas agradeço meu mentor Cazé Fortes e a associação Ponto Cultural e todos que me apoiam e que peço que todos aqui presentes possam me ouvir e também apoiar o meu projeto como outros que ajudam o grupo infanto juvenil pois eu como criança peço ajuda e através desse meu projeto somos o primeiro estado a conseguir visibilidade por tamanho dever obrigação e proteção e ter uma criança para poder falar por tantas outras e agregar os amigos honorários em outros estados pois estamos sendo convidados para levar nosso projeto e conteúdo e ajudar a população infanto juvenil por todo o país assim com a ajuda de meus apoiadores seja o primeiro exemplo a mudar as leis criar novas leis sobre crimes de pedofilia violências e abusos sexuais sobre nossa constituição federal obrigada a todos aqui presentes obrigada Júlia eu já tive a oportunidade de encontrar com a Júlia em outros eventos ela está sempre ali participando com o apoio dos pais incentivando outras crianças e adolescentes também parabéns Eliette Ferreira está aí ainda Wilson Domingos Wilson gostaria de fazer ele que é ativista dessa causa também contra a pedofilia Boa tarde a todos quero agradecer a oportunidade da deputada pelo evento por esse trabalho de conscientização e agradecer principalmente a Vanessa porque eu vim lá de São Paulo para poder assistir esse trabalho agora eu queria salientar o seguinte a importância da sociedade no que diz respeito ao combate ao abuso sexual infantil e eu não falo isso como ativista eu falo isso como vítima porque eu fui vítima de abuso sexual intrafamiliar então eu sei o quanto isso é difícil e principalmente por ser homem na nossa na nossa sociedade eu acabo encontrando imensas dificuldades a gente procura fazer um trabalho em conjunto eu e a Vanessa em outros lugares também e é extremamente difícil porque é tudo muito difícil é tudo muito velado e quase que ninguém quer falar sobre o assunto então é preciso desmistificar isso é preciso que a sociedade se mobilize de uma forma ampla geral e restrita para poder trabalhar porque vejam eu tenho hoje vou fazer 65 anos de idade são marcas que ficam para o resto da vida e isso esse trabalho precisa ser feito inclusive na legislação instituições de ensino eu tenho uma filha eu tenho três filhos a minha filha mais velha é psicóloga a minha filha caçula ela é médica ela é pediatra e elas quase não tiveram nada de matéria nas faculdades no que diz respeito a questão de abuso sexual então quando está num pronto-socorro chega uma pessoa uma criança que tem sinais visíveis de que foi abusada sexualmente e o que fazer muitas vezes não se sabe não se conhece a rede de apoio e eu mesmo muitas vezes já tive a infeliz oportunidade de ser chamado infeliz assim no sentido de que é uma situação muito triste para poder ajudar pessoas e quantas e quantas vezes eu tentei conscientizar olha o problema é aqui dentro de casa olha o problema está enfim próximo e quase ninguém acredita então vejamos hoje estou aqui desde cedo né Vanessa nós chegamos cedo neste exato momento embora aqui no canal do youtube tenham 89.200 pessoas inscritas neste exato momento só tem sete assistindo então há necessidade de fato do engajamento na sociedade algumas vezes já fomos chamados para ir fazer palestras em escola e quando a gente chega lá nós encontramos dificuldade dentro da própria escola às vezes os coordenadores não permitem que a ajuda chegue dificultam o trabalho e isso é extremamente difícil e nocivo e queria que chamem a atenção dos homens também dos homens que tenham a coragem de se posicionar assim por que não quantos e quantos abusos ocorrem em meninos e fica todo mundo quieto ninguém fala nada então tem aquele processo de diminuição da masculinidade porque porque sofreu abuso quando era criança o fato inclusive muitas vezes até de falarem assim olha a pessoa é desacreditada isso acontece comigo com uma certa frequência algumas vezes eu comento e então já teve vezes que eu ouvi assim mas por que você não contou ao seu pai eu tinha 3, 4 anos de idade o que que uma criança de 3, 4 anos de idade entende ainda mais porque foi no núcleo familiar pergunto quando uma mulher ela é estuprada infelizmente a pior pergunta que se possa fazer é que roupa você estava usando como você estava se comportando então perguntar para alguém poxa mas por que você não contou para o seu pai por que você não fez alguma coisa e tem gente que deixa de falar comigo mas não tem problema eu continuo seguindo adiante continuo procurando onde tem algum tipo de evento estar presente 18 de maio eu estive na Assembleia Legislativa lá de São Paulo o deputado Paulo Mansur estava com um projeto de lei com relação a obrigatoriedade de todas as escolas no estado de São Paulo terem a possibilidade de ter algum tipo de treinamento para acolher jovens que passaram por abuso porque a criança ela está na escola onde ela vai procurar ajuda é professor a tia da cantina então são são situações que precisam ser ser vistas felizmente o vice-presidente Geraldo Alckmin assinou recentemente uma lei que tem a obrigatoriedade de todas as escolas no território nacional de ter algum tipo de trabalho de orientação no que diz respeito ao acolhimento a criança que passou por abuso sexual porque a sensação de culpa é para o resto da vida é uma tatuagem na alma que acontece então eu acho que é importante esse trabalho da sociedade parabéns deputada eu me sinto representado por todos os que estiveram aqui vê-se que o poder público está fazendo do seu trabalho é atuante mas infelizmente a sociedade ainda tem muito a desejar e quero deixar aqui também um aviso importante um aviso não uma enfim para que se olhe também para as crianças com deficiência público altamente vulnerável uma dificuldade de comunicação imensa eu já tive oportunidade de em parceria com a doutora Valéria a delegada da primeira delegacia de proteção a pessoa com deficiência lá de São Paulo nós já uma parceira excelente o próprio projeto da delegacia é excelente e infelizmente a quantidade de crianças com deficiência que são abusadas sexualmente dentro de casa e que não tem como se comunicar é muito grande então eu queria deixar esse alerta também para que todo mundo esteja atento ajude divulgue trabalhe em prol não tem problema fala comenta é só através de uma mobilização geral que a gente vai conseguir mudar esse quadro obrigado muito obrigado seu Wilson é a sociedade civil por conta própria fazendo esse trabalho de conscientização parabéns pela sua coragem pelo seu depoimento que ele falou é real eu penso que a subnotificação de abuso sexual contra meninos é muito maior inclusive do que contra menina por conta do preconceito que tem por trás disso e para a gente poder finalizar né Leonardo Richard é um artista ele foi convidado pelo Instituto Mila tá bom olá boa tarde esse não é um lugar muito meu não e na verdade eu estou exercendo um ato de coragem eu nunca fiz isso que eu vou fazer agora quando eu pisei na assembleia foi para pisar como artista eu pisei para pisar como profissional de beleza e hoje eu estou pisando como cidadão há mais ou menos dois anos atrás eu tentei um suicídio e não deu certo e a minha tia que estaria me acompanhando falou que Deus tem um projeto forte para minha vida e eu ainda não descobri qual é eu tenho tido crises semanais e não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo sexta-feira eu entrei num pânico tão absurdo que eu tinha que descobrir quem era a Vanessa do Mila e eu fiquei eu sou ex-aluno da federal eu entrei na federal com 18 anos de idade e eu fiquei enlouquecido procurando por essa pessoa porque eu precisava entender o que há 40 anos me acomete e eu nunca tive apoio e nem respaldo para com isso porque eu fui violentado eu fui molestado eu apanhei diversas vezes dos 6 anos de idade até os 13 anos de idade pelo menos por 7 homens diferentes vizinhos meus eu guardei isso pela minha vida toda eu sou uma pessoa consideravelmente doce extremamente carismática e voltada para a humanidade hoje de 2 anos para cá eu quase enlouqueci eu tenho sido uma pessoa agressiva perdida e eu nunca falei sobre abuso sexual na verdade para mim era um assunto que nem existia o número de nós homens eu sou um homem preto vindo da periferia como a voz da comunidade como a voz da galera preta que já tem na sua dor na sua carne como diz o nosso colega ali a ideia de só de ser preto aí imagina sendo preto e molestado quando eu via homens eu não tinha coragem de chegar perto de homem eu tinha pânico de colo de homem eu tenho dificuldades com homens eu descobri então na sexta-feira que é recente quando eu comecei a conversar com a Vanessa eu perguntei para ela isso tem cura eu vou dar conta desse vazio que eu sinto dentro do meu coração ser preenchido porque eu já fui para a igreja eu já fui para vários tratamentos psiquiáticos psiquiátricos e psicológicos parece que ou eu não soube me expressar da forma inteligente ou as pessoas não quiseram ouvir ou as duas coisas então quando eu vejo uma bancada infelizmente eu não estive aqui mais cedo porque hoje eu estou colhendo os frutos dessa situação eu estou razoavelmente doente eu passei o dia inteiro no hospital eu estou cuidando da minha saúde física mental emocional sou pai tenho que dar conta de ser pai tenho que dar conta de ser homem e tenho que dar conta de ser gente então eu quase enlouqueci e aí eu perguntei isso para a Vanessa é possível? e ela fala que é vocês não tem noção é assustador é assustador para uma criança quando ela entra em um ambiente de adultos e ela não entende que ela não é adulto e ela não entende que ela não é criança ela se relaciona com os colegas dela da mesma idade mas ela sabe o que é um pênis ela sabe o que é sangrar ela sabe o que é apanhar e os colegas dela não sabem o que é isso e ela não entende e ela silencia e ela sustenta uma dor que era de adulto eu não tive proteção de mãe e de pai eu só tenho coragem de abrir a boca hoje porque eu não tenho mais meus pais por alguma forma ou por algum alguma chave virou dentro de mim que eu fico imaginando que deve ter várias pessoas que algum dia sentada no mesmo lugar que vocês chorou silenciosamente e não teve coragem de falar isso eu estou exercendo um ato de coragem e de cidadão eu não aguento mais calar eu não aguento mais ser o que eu não sou eu não aguento mais criar expectativas ou suprir expectativas eu tenho pânico de pedofilia porque uma criança não consegue se defender e quando a gente fala para os adultos a pergunta é essa por que você não me falou? eu fui ter coragem de falar sobre esse assunto pela primeira vez com a minha mãe eu devia ter em torno de 37 anos e foi isso que ela me perguntou ela viu as minhas cuecas sujas de sangue eu apanhei dela em algumas situações eu não estou me fazendo de vítima eu só estou relatando algo que foi real a minha dor é real ela é verdadeira falaram o tempo todo para mim que não era eu achei que eu era louco louco de verdade eu só não enlouqueci de verdade porque a arte não deixou se eu não fosse artista eu não sei o que seria eu não sei então se vocês são pais se vocês são tios mas principalmente se vocês são humanos olhem para as crianças que estão ao seu redor porque a gente sinaliza sim a gente sinaliza o tempo todo são os adultos que não querem enxergar porque é muito mais cômodo é muito mais fácil só que quando você chega nessa idade nessa sociedade enlouquecida insana aonde a agressividade o excesso de uso de drogas seja ela qual for porque do qual eu também passei não é à toa gente então não reclame pelo também o que nós estamos passando porque todo mundo que esteve aqui que está aqui ou que passou por isso nasceu de um pai e de uma mãe porque eu não nasci da galinha eu nasci de um pai e de uma mãe então apesar de tudo isso vocês não tem noção da importância da verdade e da necessidade do que é isso que vocês estão fazendo eu tenho 45 anos de idade eu tenho um filho de 13 anos de idade que eu enlouqueço quando um adulto chega perto dele porque eu sempre acho que vai acontecer com ele o que aconteceu comigo é insuportável mas apesar de toda dor que eu sinto eu não vou deixar que com todo respeito não vou usar a palavra que me dá vontade de usar mas que esses abençoados tirem a minha leveza porque eu não enlouqueci ainda do jeito que eu imaginava eu não morri como eu tentei morrer de outras formas então agora galera eu vou lutar então agora eu vou para um outro lugar e com muito medo de chegar aqui não consegui entrar e não achar vocês ainda e aí é isso tá gente é muita gente mesmo vocês não tem noção quem não passou por isso não tem noção essa fala de uma pessoa que questiona realmente os profissionais acho que de alguma forma nós temos que conseguir esse outro lugar é muito legal conhecer outro homem nem sabia que os homens falavam olha que loucura e é engraçado que quando eu liguei para a Vanessa foi isso que eu falei com ela eu só quero conhecer outras pessoas como eu eu já me sinto acolhido eu já me sinto acolhido assim tá então nós precisamos fazer sim mas por outro lado é muito legal ter profissionais falando e fazendo por isso infelizmente a gente demora muito tempo para achar vocês né e é dar cara para bater gente que eu estou fazendo agora e que vários de vocês estão fazendo eu nem sabia que era ao vivo tinha esse né esse teortando é para os fortes cara é para os fortes eu tenho só um metro e setenta de altura gato mas eu sou forte para caramba entendeu então é sobre isso é sobre esse lugar sabe a dor ela já está estabelecida ela já faz parte agora como eu vou lidar com ela quem decido sou eu e não vocês muito obrigado Obrigada Leonardo é para a gente obrigado parabéns pela coragem viu muito obrigado é a Day gostaria de fazer um comentário e depois para a gente finalizar o prefeito Juninho Toledo né aí a gente cerra nosso trabalho hoje delegada vai ser bem rapidinho eu só queria agradecer Richard por ter oportunidade de te ouvir e eu gostaria de falar para todos vocês que estão aqui que relatos como esse chega para a Vanessa quase que semanalmente e diariamente eu pensando que semanalmente e o que eu queria trazer para vocês aqui que projetos como o do Mila precisa de apoio a gente tem um apoio da delegada Sheila e é extremamente importante o Elcio também como chefe de gabinete sempre muito presente mas é extremamente importante porque um relato duro como o seu difícil de ouvir chega a dar embrulho no estômago chega para a Vanessa todos os dias e eu não sei como que a Vanessa consegue se manter de pé eu não sei como que ela consegue ter energia para estar aqui eu no seu lugar não conseguiria estar aqui então eu deixo aqui de verdade a minha vontade de fazer com que o projeto dela chegue em todas as escolas em todos os lugares o senhor prefeito que vai falar daqui a pouco se o senhor puder dar oportunidade para conhecer o projeto da Vanessa para que ela possa sobreviver porque eu vejo que com tantas dificuldades projetos projetos como o dela acaba morrendo por falta de recurso por falta de parceria então eu deixo aqui para vocês esse pedido de socorro mesmo conheçam o Mila sigam o Mila pelo Instagram conheçam o projeto que a Vanessa vem fazendo e por favor não vamos deixar esse projeto morrer não obrigada Richard de que Deus te abençoe e te fortaleça todos os dias agora o prefeito gostaria de vontade olá a todos gostaria inicialmente de agradecer delegada Sheila nossa deputada pelo convite e ela já esteve na nossa cidade nossa cidade leva um nome que mistura um pouquinho com Minas Gerais que é a liberdade e a gente tem hora que fica tolido está um paulista aqui que está prestigiando você também Richard muitas vezes a gente fica prisioneiro pelas tragédias que acontecem nas nossas vidas e a coisa que a gente mais quer é ser livre em pensamento e na sociedade mas eu gostaria de deixar aqui um pouquinho deputado é uma experiência que eu estou tendo como prefeito a questão quando tem um tipo de crime como esse de estupro ou de molestar um menor a gente depara com dois fatos dois fatos e é assim vem a família da pessoa vítima que geralmente procura os meios jurídicos policiais e por incrível que pareça também vem a nossa procura porque eu sou prefeito de uma cidade pequena que eu acho que representa mais da metade dos 853 municípios nossos tem então de 5 6 mil habitantes então o prefeito lá ele tem uma uma característica todos procuram ele para tudo até para a briga de vizinho cachorro que está avançando em motociclista então quando acontece uma coisa desse tipo por incrível que pareça a família do do autor do criminoso procura a gente sempre dando desculpas e são famílias que também a gente não pode considerar que são famílias ruins não são famílias de pessoas trabalhadoras mas tentam proteger aquele marginal familiar então a gente eu ouvi aqui de manhã eu estive aqui não o tempo todo e a tarde mas uma coisa que sempre é incomum aqui é escolas famílias então realmente a escola é um local que a gente tem que educar mas eu acho que não só as crianças eu acho que a gente vai ter que ver os grupos de riscos e procurar ter um acompanhamento porque outra coisa que vocês principalmente da área da polícia civil presenciam muito as pessoas do ministério público justiça é que as mulheres não estou jogando culpa em mulher eu tenho três filhas a minha esposa que é meu braço direito até as cachorrinhas lá de casa é tudo feminino só eu de homem mas realmente quando é caso assim de mulher que tem um companheiro vocês sabem que a a chance o risco é imenso então lá na escola a gente consegue ter uma radiografia da sociedade e eu acho que a gente tem que pensar assim de ficar em vez de batendo só em tecla de familiar ou do jovem porque o jovem quer novas experiências a gente tem que ir no ponto que é o o pivô do problema inclusive no caso da pedra como chama mesmo a pedreira a gente vê de cinco mulheres três estão grávidas uma delas há dez filhos ué gente isso é caso de saúde quem sabe ter um incentivo para ter mesmo uma jeito de esterilizar a pessoa para não aumentar o problema a gente não pode ter tanta liberdade ao ponto de pegar e ficar uma uma coisa assim incontrolável porque a sociedade vai ter que arcar com todos os custos primeiro do do criminoso pondo ele numa cadeia tratando dele e eu acho que um pedófilo a regra é que ele é irrecuperável os que são recuperáveis é exceção e a gente não pode trabalhar com exceção a gente tem que trabalhar com a regra então pegar um pedófilo por exemplo a gente já tem instrumentos que conseguimos controlar a voz dele desde o primeiro minuto que ele acorda no dia até o último a gente vê grandes instituições financeiras que conseguem saber quantos quantas teclas que ele tocou por dia quantos atendimentos que ele fez é controlando o que a produtividade de uma pessoa de um cidadão bom e a gente não poder controlar a atividade de um marginal aí depois vem o pessoal defendendo os direitos que eu também defendo mas a promiscuidade e defender os criminosos eu não defendo então a gente tem que usar a tecnologia tem que usar a saúde tem que usar a escola porque lá estão as vítimas mas muitas vezes como eu falei lá na minha cidade eu recebo avó a mãe queixando de neto que já pegou os cartões dos avós fez comprometer com financiamento com empréstimos e vendendo tudo então quer dizer nós estamos lidando aqui com um caso que a pessoa não é má só para ela ou para uma vítima a vítima a família da vítima a família do autor porque o autor ele deve ser exceção na família dele muitos bandidos esses criminosos muitas vezes a maioria dos familiares deles são pessoas boas e vão sofrer juntos e essa última fase do debate deputado eu achei muito bacana ter a parte da sociedade civil eu acho que a gente tem que repensar isso usar os meios que a gente tem de tecnologia e esse negócio de fazer com que a pessoa com que a privacidade a privacidade de um criminoso e principalmente pedófilo não pode nunca ficar assim enquanto ele estiver cumprindo a pena vamos supor que se chegar a cumprir ter tantas regalias ter como chama aquela a visita íntima continuar assim tudo que ele falar nós estamos só para terminar mas uma coisa lida com a outra na minha cidade a maioria são produtores rurais quando prende um uma pessoa ladrão de gado por exemplo em vez de diminuir o roubo costuma aumentar porque ele vai para um presídio e lá eles pegam as informações de onde ele veio ele lá ele continua praticando o crime dando toda a logística para as outras pessoas e aí vai quando vem aumento mas fulano de tal foi preso por que que aumentou mas por que porque lá ele continua praticando o crime então eu acho que nós realmente estamos pecando muito eu duvido que tenha alguma estatística aqui que fala que nós estamos avançando para resolver o problema eu acho só estamos agravando por falta de uma política mais rígida mesmo parar com esse negócio de ficar defendendo porque o conselho penitenciário é outra coisa boa mas dependendo do caso eles tem mais regalia do que a gente são os primeiros a serem atendidos tanto por médicos dentistas vacinação quer dizer eu estou só querendo falar o seguinte só da minha parte eu não vou responder nem como prefeito da minha cidade porque pode ser que alguém não pense da mesma forma mas o erro está nas pessoas boas nós estamos muito mas muito condescendentes com o crime obrigado por ter me dado essa oportunidade chorei um pouquinho com o seu depoimento gostei muito do Paulista ter vindo aqui vocês realmente são corajosos e eu agradeço deputado esse empenho da senhora de provocar isso aí para a gente tentar resolver muito obrigado muito obrigado prefeito Juninho Ana Luíza estão sempre participando de todas as pautas e olha esse é o pensamento do prefeito eu compactuo com tudo que ele falou e olha que ele é advogado ele é advogado mas sabe da realidade lida com pessoas o prefeito como ele disse é porque é importante hoje nós já tivemos alguns prefeitos temos ainda o prefeito Zé Maria aqui do início até agora junto com a primeira dama que é secretária de assistência social lá de Rosário da Limeira cidade linda e longe tá gente é bem longe eles estão aqui porque o prefeito ele é sábio porque ele lida com todo tipo de problema igualzinho o prefeito Juninho falou todo tipo cai lá qualquer coisa porque muitas vezes na cidade não tem uma delegacia de polícia não tem as pessoas não tem aonde correr não são todas as cidades que tem uma unidade policial às vezes uma unidade policial atende várias cidades então ele resolve tudo então ele tem ali uma visão multidisciplinar uma visão ampla sobre o que acontece na realidade sobre o que as pessoas sentem na pele também então parabéns pelo trabalho de vocês pelo empenho mais uma vez agradeço demais a presença de cada um de vocês que Deus possa continuar abençoando nossas vidas nosso trabalho depois nós vamos fazer convocar uma reunião de trabalho com a frente parlamentar todos os integrantes para que a gente possa para que nós possamos juntos construir os encaminhamentos eu andei anotando muita coisa que a gente tem muito encaminhamento bom para fazer muito encaminhamento que encaminhamentos que podem gerar resultados muito positivos tá bom muito obrigado então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que não vieram dos convidados e demais participantes determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada aplausos tchau 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 tchau